Uma anestesia da boa. Filho de uma puta. Tudo bem, irmão Neto? Um imbecil tentou me ferrar, mas já resolvi. Quem? É da área? Tu acha que alguém da área tentaria me ferrar, Beb? Escuta, Fê. Eu tô com um problema aí sério dessa vez. Tu arranjou uma treta, né? Quer uma ajuda? Ah, sabia que podia contar contigo. É o Kirk. Tô devendo. Se eu não pagar até amanhã, ele me arranca as pernas. E ele não brinca quando fala isso. Tem cartel e tudo pra apoiar. Tu tá mexendo com o Kirk? Qualquer pessoa e qualquer rato em Haywood sabe que ele é um bostão. Meu irmão chegou na parada. Queria receber ele com estilo. Eu sei que fiz merda. E quando tu vai aprender, Beb? Pelo menos me diz que teu irmão tá bem. Ah, tá na dele. Pude sempre. Então, tu vai ajudar? Eu falo com o Kirk, mas você vai ficar me devendo. Fala, Kirk. Vamos conversar. Pô, Fê. Quanto tempo? Diz aí o que tu quer. O Peb pediu pra eu falar contigo. O que foi? Tá com medinho de vir me dar o Edinho? Pô, fala que eu não morro. Só às vezes. Qual que é a tua? O que que ele te deve? Informação do cliente é confidencial. Não se mede que é melhor pra você. Um agiota com ética. Isso aí é bom demais pra ser verdade. Caralho, me dá um tempo, né? Não pega pesado com ele, tá? Ele vai pagar. Só precisa de mais tempo. E eu tenho um cara de sacerdote que faz caridade, porra. Se tu pede Edinho emprestado, tu tem que pagar. Com juros. Isso é bom senso, porra. Tá achando que eu vou deixar um trouxa que não cumpre a palavra se safar? Não. Você vai deixar porque sou eu que tô pedindo. Tu me conhece. Sou um cara de negócios. Eu preciso saber o que eu vou levar. As trocas são uma via de duas mãos, eu sei. Eu fico te devendo. Mentador. Pois então, dá uma olhadinha nisso. O que que é isso? Dá uma olhada. Uhum. Esse carro é o top na revista. Só tem quatro em Night City hoje em dia. Um é do diretor regional de Rayfield. Outro é do prefeito Ryan. O último é alugado. Tá. E o quarto? O número quatro é do meu cliente. Até você roubar ali pra mim, no caso. Fazendo isso, a dívida do Pepe tá paga? Claro, pô. Meu cumpro é a minha palavra. Tu sabe bem. A coisa é bem simples. Tu rouba o Rayfield pra mim, eu limpo o nome do Pepe, até molha tua mão, porque eu sou um cara maneiro. O Rick trabalha no estacionamento perto da Ambers, uma boate onde o motorista do nosso Rayfield gosta de ir. Tá lá toda sexta-noite religiosamente. Assim que chegar lá, as câmeras de segurança desligam e os portões se abrem. A rua vai ser sua. É só pegar o Rayfield e ir embora. Simples assim. Quem é o dono? Um corpo da Arasaka International. O maluco vomita dinheiro sempre que abre o bico. E o nome dele? Sei lá, porra. Por que eu vou saber disso? É uma mercadoria boa e eu sei como pegar. Porra, esse plano é bem zoado, hein? Ah, é mesmo? Tu tá procurando um trouxa pra fazer isso. Não tem pegadinha, véi. Tu tem cabeça boa. Esse pá dá pra gente se ajudar e ganhar uns edinhos. E esse teu Rick aí? Eu confio como se fosse meu irmão. E como eu vou fazer isso? Deitando num skate pra fazer uma gambiarra debaixo do carro, sem mais nem menos? Kirk, esse tipo de carro tem segurança. E das boas. Esse bagulho aqui funfa que nem uma chave mestra de Rayfield da concessionária. Abre todas as trancas e burla qualquer autorização. Uma chave mestra de todos os Rayfields da cidade? Qual é, Kirk? Nem você acreditaria. Os magos da tecnologia de Kabuki vendem coisas mais doidas do que essa na Mocó. Confia um pouco, pô. E aí, fechou demais, então? Fechou. Bom, saber. Sabia que tu tava à frente do seu tempo. Vai pra Ambers, que fica no Glenn. O Rick vai tá na garagem te esperando. Chegando lá, vocês vão se entender. Boa sorte, viu? A gente se fala. Então, hoje tu é veterano, né? É. É aquela coisa, né? Heróis de guerra e tal. Aqui. Tudo seu. Sabia que você era agente boa. Pensam. Manda geral se prepara. Claro, padre. Ora. Olha só quem apareceu. Vê quanto tempo. Não sabia que tu tava na área? É. Larra, doce lá. Sebastián Ibarra. Tu não mudou na dica de nada. Ninguém me chama mais pelo meu nome. Quase esqueci qual era. Como é que tu tá, padre? O mesmo de sempre. Em Hayward, nada muda. Nunca. Quero saber de você. Voltei de Atlanta faz algumas semanas. Deu pra ver que tu teve até boas-vindas. Como foi lá no leste? Depois te conto. Tô cheio de coisa pra resolver agora. Que tal tu me contar agora? A gente te dá uma carona? Marcos, vamos nessa. E aí, pra Donda? Pro Glenn. Me larga perto da Embers. Na porta? Pega a rampa pros fundos do bar. Eu falo quando for pra parar. Tu ouviu ele, Marcos. Voltar para Night City foi bom? Já arrumou o trampo? Dois anos se passaram, mas nada mudou. Tu conhece Hayward? As raízes são fortes. Sempre regadas pelo mesmo sangue. Agora, me fala de você. Faço um bico aqui ou ali. Nada demais. Mas eu me viro. Valeu a preocupação. Então, Atlanta não foi bom como tu esperava, né? Como pode ver, eu voltei. Se tivesse sido melhor lá, não teria voltado. Bom, pode ser que assim seja melhor. Para o carro. O que houve? Negócios. Tá armado. Sebastião Embarra. Hoje é o meu grande dia. Que que tu quer? Vamos resolver nossa treta. De uma vez por todas. Eu tenho uma ofertinha aí, ô padre. Então, escuta aí. Sobe dessa merda de vista. Tira teus manitos das ruas. Tu pode ficar com o Glenn. Aí você já pode dormir tranquilo. Tá vendo como é que eu sou generoso? Se fala mais alguma merda... Fica fora. Eu nem te conheço. E eu não te conheço também. O que significa que tu é um bosta e não vale de nada. E aí? Terminou de falar? Achou que a nossa conversa chegou a um fim. Cuidado aí, padre. Nunca se sabe quem tá na mira. Incluindo você, idiota. Marcos, por favor. Fico feliz em ver que tu não esqueceu das raízes. Ainda tem o dom. Só sobram uns merdas aqui. Que cagam de medo quando apontam um cano pra eles. Quem era aquele cara? Não importa. Dou uma semana pra ele sumir e outro aparecer no lugar. Ele apontou uma arma pra você. Apontou. E vai pagar caro por isso. Pode parar aqui. Aqui tá bom. Vou pular daqui. Aqui? Antes de você ir. Seu número. Pode ser útil. A gente pode trabalhar junto de novo. Que nem rolava há três anos. Lembra? Valeu, padre. Tenho que ir. Então se embarra com Deus. E? Status. No local. Já vou achar o teu cara. O Rick é gente boa. Tu vai ver. Realmente confio nele. Uhum. Tô sabendo. Tu que é o Rick? Sim. Tá com o Kirk? Tô. As câmeras tão fora. Tu tem vinte minutos. Sua hora é de brilhar, garoto. Boa sorte. Vamos levar essa belezinha high-tech pra um passeio. É um cara de pouca fé. Eu? Amo Rico. Pede o pé daí e me liga quando estiver a caminho. Te falo pra onde ir. Uhum. Já vi que vai ser uma molezinha aqui só. Sai. Sai. Nossa. Merda. Você sabe dirigir. Agora faça. Você tá fazendo o quê? O quê? Polícia. Abre as armas. Olhamos. Não se mexam. Vocês estão presos. Não deem um passo. Vamos pro alto. Bem devagarzinho. Pro chão, filhos da puta. Agora. Jack Wells, meu camaradinha. Deu pra ver que tu não tá nada mais esperto. Ei, detetive Stins. Não faz fia, bula. Inspector Stins. É de uma merda. Falando nisso, eu já vi essa tua fuça em algum lugar. É, a sua não conheço. Vazou pra Atlanta. Atrás da felicidade. Já vi que não achou porra nenhuma. Já falei que sempre dá a mesma merda pra vocês. A ralé de Haywood. Vocês nascem aqui, vivem aqui e morrem aqui. Parece que eu tô certo. O rato comeu a tua língua, é? E agora? Tu vai rodar e ainda vai pro Sadrês. Não era o que esperava, né? Oi, Stins. Que abraça pra gente? Se tu prender nós, vamos fazer merda nenhuma até o julgamento. E aí? No pior dos casos, nós pegamos uns meses. Ora, já não tem muito espaço na prisão. Nós saímos de lá antes disso. São esses os ladrões? Os lixos de rua? Estão sob custódia, senhor Fujioka. Vamos botar no camburão agora. É um desperdício. Eu não tenho tempo pra testemunhar ou brincar de investigação. Ih, tá falando pra gente liberar eles, senhor? Tô falando pra jogar eles no mar. Com as pernas quebradas algemadas, pra não flutuarem. Você ouviu? Merda. Ah, meu caralho. Sinceramente, não achei que a gente ia sair dessa confida depois do que aconteceu. Não, o Stins não faria isso com a gente. Tem certeza disso? Aham. Ele cresceu em Haywood que nem a gente. Odeia Corp tanto quanto nós dois. Ele fez o que precisava. Só isso. Se eu não tivesse aparecido, tu estaria rodando Night City num belíssimo poçante. Nada, pô. A culpa foi minha. Espera, o quê? Os porcos não surgiram do nada. Minha tecnologia deve ter acionado eles. Tentando a ver, Deus quis assim. Jack Wallace. Vê. Peraí. Já teve ir lá na Coyote. Pera, Wells. Que nem a mama Wells. Agora sei de onde reconhecer. Eles me sangrem assim. Ela vive na Coyote. Estraga, não achei que nunca ter se conhecido. Recebi o trampo do roubo do carro lá na Coyote. Com o Kirk. Tu trabalha com aquele penderito. O Pepe tá devendo pro cara e não pode pagar. Então eu quis ajudar. Como é que é? Eu tô te entendendo. Tu deixou o Kirk te dar ordens desse jeito? Tão falando por aí que ele tá com um cartel. Cartel? Não, pô. Não, nada. Eu manjo dos cartéis e garanto que ninguém nunca nem ouviu falar do Kirk. O cabrão tem que aprender a não passar a perna na galera de rei. Vamos lá. Tô a fim de almoçar. Assim do nada? Tu apontou um cano na minha cara agora há pouco. Se tu ajuda meus brother, tu também é brother. Águas passadas. Com certeza. Tô tendo um belo pressentimento. De quê? De nós. Sinto na química. Tá me entendendo? Fora logo, porra. Tô morrendo de fome. Tá. Vamos comer. Vamos nessa. Night City! Stanley falando. Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te marcou na porta de um alfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando. Mas apenas metade desses malancos sobrevivem o ano. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhead ou William Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem que ficar na Série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. As lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa de onde você é. Não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha em Night City. A cidade dos sonhos. A chica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os penderros que sequestraram nela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos em viar? Militech? Jack, a gente está falando de tecnologia confidencial e militar. Como é que você arranjou? Com a T-Bug. E a guria ainda fez uns arrustecitos. Por quê? Acha que ela sabe mais? Nada. Só disse que não faço o estilo dela. Tu vai entender. Sem tempo, Jack. Talvez depois. Tudo bem. Tudo bem. Manhã. Manhã. A Wakako te deu alguma dica para o trampo? Não sou a sua mãe. Só faz o que estou te pegando para fazer. É simples. Vambora. O alvo é Sandra Dorset. O biomão dela apagou há algumas horas. A suspeita é sequestro. É possível que o alvo já tenha morrido. Não sei se você ainda tem tempo. Estamos sim, Bug. Tá, eu já sei que tu tá na comunicação, mas tu ainda faz parte desse esquadrão. Esquadrão? Que gracinha. Bug, você podia tentar ser mais legal. Mais legal? Se quiser isso, liga pra linha de apoio. Apartamento 1237. O alvo deve estar lá dentro, mas não tô vendo o biomonitor dela. Tomara que não seja tarde demais. Mas porra, odeio essa caralha de vida ou morte. Anda. Tenta hackear a porta. Você acha que dá pra abrir pra nós, V? A sordina. Bora logo, V. Chegamos tarde. É ela? Ela é nosso alvo, V? A Sandra Dorset é protegida pela imunidade de corpo, escala 1, 2. A garota é pica grossa. Já essa daqui tá com réplicas da Zetatec ilegais. Típica gambiarra de fundo de quintal. Não é a da vez. Vamos em frente. Vem. Se liga. Pendejos adiante. Vai na sordina, V. Fiquem alertas. Más corpos chegando, já estão quase aí. É de no cu deles. Onde? É, estão vindo aí. Espera a oportunidade. Bota um cabra para dormir. Pendejos burros como insetos. Vamos, vamos esperar e armar o show. Todo mundo no colo do capeta. Mas esses não devem sair dos outros. Nada, não me delante. Vamos atrás de mim. Tá que me pariu. Merda, velho. Caralho. Tinha o estômago forte. Eu acho que peguei o nosso alvo. E aí, ela tá viva? Já vamos descobrir. V, pluga no biomão dela. Preciso saber o que tá rolando. Ela tá numa banheira com gelo, com outros. Uma pilha, porra. Que nem carne no açougue. Segura a barra aí, V. Se ela sobreviver, não vai se lembrar de nada. Vai ter no máximo uma cicatriz no subconsciente. Eu fiquei sabendo que quem passa por essa merda acaba com um ataque de pânico. Sem nem saber o porquê. Tu tá bebendo um copo d'água gelado e do nada, tuas mãos começam a tremer. V, pluga no biomão dela. Preciso saber o que tá rolando. Conectando. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platina. Platina? Caraca, o trauma devia aparecer só com o espirro dela. Bloquearam o sinal do transmissor. Tô vendo um biomão hackeado. Formware reconfigurado ou tá com o neurovírus? Porra, Tebaki. Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganchos, cutelos. Hã? Há que de boca de ração, é? Tive uma ideia. Olha a neuroporta dela. Achou algum caco? Puxa, é isso que tá travando o biomão. Isso lá é seguro? A gente não pode tirar ela daqui? Achamos ela. Tá respirando. Ela não pode morrer. A gente tem que botar esse biomão pra funcionar, procurar hemorragias. Sei lá. Racha o caco e arranca. Achei o caco. Removendo. Confere o biomão. Tá vendo alguma mudança? Saudações, Sandra. Se estiver consciente, coloque-se em posição de recuperação. Uma unidade de extração de emergência foi despachada e deve chegar ao seu local em 180 segundos. O biomão diz que o trauma chega em 3 minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Pobrecita. Vamos sacá-la desse gelo. Jack, fique esperto. Ainda não acabou. Não sei quem é que tá lá fora. Tô na fita, velho. Anda ver. Ai, mas que merda. Ela tá morrendo. Vê, fala o que tá acontecendo. A hipodélica. Porra, que merda. Pega, manito. Caralho. E caralho. Funcionou? Poeira, cabrão. Leva ela para fora. Põe a paciente no chão. Chega o passo para trás. Agora. PT-133 para controle. Paciente NC570442 recolhida. Administrando estimulantes. 70 miligramas de dopamina, decinete doreminefrina, com o centro adivinivo. Vamos dar o delta. O elevador leva direto para a garagem. É isso aí. Acabou a putaria. Tô saindo de cena agora. Te vejo num futuro próximo. Escuta, manito. Tem um lance aí. Emprasta teu carro. Tem um encontro com a Misty, só que não dá pra pegar o metrô. Eu fico com. Não vou te deixar na mão, Jack. Mas não se acostuma. Aí tu representa, vê. Graças. Vai uma caroninha aí? Pode ficar à vontade. Tô bem cansado. Quase esqueci. Tinha que dar um toque na Wakako. Avisar que a chamba acabou. Vi. Como foi? Nossa cliente tá sã e salva? Claro que tá sã e salva. Não foi esse o nosso acordo? Maravilha. Seu pagamento lhe aguarda. Pode pegar quando quiser. Até agora. Mas acho que o que você quer agora é ir pra casa. A polícia cercou todo o distrito de Watson. Tá tudo fechado. Se quiser chegar em casa, recomendo ir agora. Valeu pelo aviso. Depois eu te encontro, então. Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson. Se eu quiser dormir na minha cama hoje, é melhor eu ir embora agora. Deixa comigo, cabrón. Tô dirigindo. Eu nunca me canso de Night City. É como qualquer outra cidade. Só que maior. Isso, marido. Não é qualquer cidade. Morgan Blackhand. Andrew Willett. Adam Smasher. As lendas nascem. Nossa, que larica. Vamos comer uma parada. O que acha? Jack. Tô a isolar o Watson, lembra? Ah, merda. Tinha razão. Fui só eu. Ah, sabia, porra. O furgão atrás está nos seguindo. Arrume. Isso tá me cheirando a mierda. As grandes. Rapinas! Irres de puta! Porra, Jack. Dirige! Vamo-nos, B. Atira! Não dá. Estabiliza a direção. Aguenta firme, B. Inquerda! Desculpa! Peguei vocês, arrombados. B. Mira no motorista! Caralho! Tua caranga virou peneira. Foi mal, velho. Tudo bem. Dá pra esperar. Vamos se concentrar em chegar em casa. Ora, ignorando todas as paradas. O distrito de Watson está isolado até segunda ordem, por medidas de segurança. Com licença, policial. Suerte é nossa termos te encontrado. É mesmo? Que sorte é essa? O que houve? Suerte é pouco. Porque só alguém como você entenderia como eu preciso voltar para minha tica. Sua tica? Aham. Ela deve estar morrendo de preocupação. Estou tentando ser um cara maneiro. Ela me deu uma chance e está me esperando. Hum, que pena. Olha só pra ele. Não é um cidadão de bem, mas é um cara maneiro. Deixa eles passarem. São os últimos. Tá bom. Pode passar. Tenha uma boa noite, madame. Muitas graças. Nossa, quando tu quer, até consegue ser educado. E? Onde é que eu não sou? Ah, sempre. Eu sou educado pra caralho, porra. Sai do carro. Agora. Bora. Não tem um diador. Carro. Se liga. Vai da pierda. Porra. Não adiante. Essa polícia aí está esquisita. Que não é qualquer tira. É a Max Tech. Os predadores supremos da polícia de Nancy. A equipe tática entra quando a coisa perde o controle. Os putos que ficam pela rua são só o lanchinho da galera. E aí? Não tem um dia. Os caras já iam rodar mesmo. Pronto. Estamos quase em sua casa. E você? Vai ser difícil voltar pra Haywood agora. Calma, eles vão deixar o passar. Tem certeza? Eu, hein? É só fazer o Jack educado. Boa noite, então. Fala que eu mandei um oi pra Misty. Pode deixar. Hasta la vista. Llegaram um maçalico na noite passada. Os relatórios sugerem uma droga bem intensa em Santo Domingo entre a gangue da Rua 6 e a elite de Night City. Quem será quem atirou primeiro? Onde vê? Dormiu bem? Ah, foda-se. Levanta-te. Acho que peguei alguma coisa. Quando eu pluguei no Biomon daquela corp... Deve ser um neurovírus. Eu tenho que falar com o Vic. Perguntar pra ele o que que tá ferrando com a minha cabeça e meu estômago. Derra-me levar-te. Trouxe tua caranga. Peste alguma coça e me encontra lá embaixo. E aí, V? Regina Jones aqui. Se quiser um trabalho em Modson, só me ligar. Como tu me encontrou, maluca? E ainda sabe meu nome? Sei bem como arrumar informações. Digamos que é uma habilidade minha. É mais, V? O que que você achou do meu novo saco de pancadas? Ele me deu uma baita de uma surra. Vê contra o saco. Quem será que venceria? Vamos descobrir. O que que você achou ele, Fred? Na rua. Esbarrei nele. Me encarando com esses olhos enormes. Daí eu trouxe o coitado. Alimentei, dei roupa... Então, falando sério. Ele é um robô militar. Eu consegui um preço maneiro. E um tchum me deu uns upgrades. E a gente tá aqui. Como é que tá? As lutas vão começar. Não vai assistir? Fazer umas anotações? Malone contra Hernandes? Nada. Nosso camarada de chroma aqui não assiste TV. Nem fala. Ele só sabe se comunicar na base da porrada mesmo. Vamos treinar. Leveza nos pés e mexe a cabeça sem parar. Você tem um soco forte pra cacete, hein? Já pensou em ganhar dinheiro com isso? Posso te arranjar umas lutas. O que que você acha? Você luta no ringue mesmo? Luto, mas não. Já levei soco demais nessa cara. O reflexo não é mais do de antigamente. Ah, isso daí sempre tem como arrumar. Um Kerenzi Kov deve dar um jeito. Prefiro gastar meus edinhos em outra coisa. Tá na hora de eu pegar mais leve. Não falou alguma coisa sobre lutar um troço assim? Já te vi no ringue. Tem um instinto feroz, boa reação. Pode ir longe. Principalmente com os implantes. Essas lutas... Não vou dizer que elas são permitidas. Mas rendem uns edinho. Edinho pra quem? Pra tu ou pra mim? Pra nós dois. Eu fico com uma porcentagem do ganho total. Taxa de agente. Você fica com o resto. Tudo bem. Como eu disse, instinto feroz. As lutas acontecem em vários lugares. Escolhe pra onde quer ir. Casar seus edinhos. Se ganhar, leva a bolada. Se conseguir derrubar todo mundo na sequência, pode lutar na grande final. Entendeu como funciona? Demais. Ótimo. Mas você não vai botar o pé pra fora de Watson. Não agora. Você pode começar em Kabuki. Acredito em você, V. Hora de mostrar pra essa cidade quem você é de verdade. Tá tudo no relatório. Ah, eu li. Só que não fala nada de eu pedindo pra você dar o delta dessa porra. Tem problema, não. Não é como se aquele cyber psicopata fosse um tanque com duas pernas de cromo. No que tu tava pensando, porra? A Maxtac existe por um motivo, sabia? Os civis estavam em perigo. Era pra eu fazer o quê? Assistir eles serem massacrados? Escuta só. Eu, você e toda a polícia dessa cidade é que nem um civil perto da Maxtac. No dia que te derem o equipamento que eles usam, aí sim você pode bancar a herói e salvar a porra do dia. Mas até lá, fica de cabeça baixa e me obedece. Entendido? É lombra de onda. Demorou, hein? Me deu uma puta fome aqui. Senta aí, deixa eu terminar isso aqui. Depois vamos visitar o Sr. Vector. Você falou alguma coisa sobre uma surpresa ontem? Isso rolou ou tô só sequelando? Acho que as duas coisas. Por que tu esquece dessas merdas? Acontece que eu vim arranjei um belíssimo trabalhito. Fala mais. Tipo, pode não ser nada demais, só que... O que está na frente disso é um cara conhecido como Dexter. Esse é o melhor canal de toda a Night City. O Jesus Degão Boladão da Afterlife. Edição limitada. Em 140 quilos de maneiríssima Enhada Oro. Eu achava que o Dexter era carta fora do baralho há uns anos já. Ele mexeu com um pessoal tenso em Pacífica e a coisa ficou feia. Sim. Guerra de gangues há dois anos. De alguma maneira, Dexter estava no meio de toda aquela loucura. As ruas ficaram cobertas de corpos quando o tiroteio acabou. O Dex teve suerte. Conseguiu ficar na miúda até a treta acabar. Levou um tempo, mas... Ele deu uma puta volta por cima. É isso aí, Jack. É a nossa chance. O Dex precisa de amigos. Precisa de nós. E nós podemos usar ele. Amém, parça. Todo mundo sai ganhando. Como é que tu conseguiu isso? Vendeu um rim, por acaso? Até onde eu sei, o Dex não curte nosso tipo de gente, não. Você? Eu? Não. Mas a T-Bug? Ela que arranjou tudo, apresentou a gente. Eu sabia que o negócio estava no papo quando ela bateu o nosso rosa em mim. Até porque, vamos lá. Quem é que resiste a isso? É não? Aham. Jack, senta lá, vai. E qual é o lance? Alguma coisa que não envolva morrer? Nostro salvador quer te contar pessoalmente. Se impressiona, mas o acordo depende de você agora, parça. Por que que eu tenho que ir? Tirou o gerinho ou um Quad Bug sem mim? A história de ter Bug Dex é antiga. Eu já sou manjado nas quebradas. O Dex disse que só quer te dar um confere. Coloca uma ideia. Olha bem, afinal, o trabalho é dele. O jeito dele é que era as coisas do jeito pessoal. Não é tão ruim assim. La garantia sou jo. Pelo visto, não tenho escolha. Dex é o cara certo quando se trata de canais. Me leva mal. Não tenho nada contra o padre ou o Akako, mas... Dex é outro naipe. Compreendeu você? Na real, não. É sempre a mesma história. Você chega num lugar novo, o canal fica balançando uma grã pirocona, mas com um sorriso na cara, dizendo que vai te arranjar uma pilha de edinhos. Mesmo assim... Você é só mais um nome na lista negra deles. Uma ferramenta pra arranjar uma grana preta pra aposta que o cliente pediu pra ele. Aí vocês até contam umas piadas tomando umas, mas não passa de negócios. Ai... Sou digno. Gosto do teu cargo. Um conhecido me deu uma moral depois daquele rolê com os rapinas. Valeu, Jack. Agradeço muito. Ô Miguel mandou bem. O carangô tá te vindo. Parece ser um bala. É o que a gente vai ver. E aí, vamos dar o delta daqui? Vamos ver como essa lindeza tá andando. Primeira parada. Medicânico? Pisa leve aí, manito. Acabei de comer. Eu tinha que passar no bico mesmo. Tem um encontro com a Misty. É mesmo, é? Oh, que chica maneira. Me deixa caidinho, sabe? Oi, B. O Dr. Vector vai te atender agora. Vou ficar por aqui. Tem que colocar o papo em dia com a Misty. Você parece contente. Por que eu tô? Facilita... Viver assim. Mas... A gente tem um trampo dos bons vindo aí. Tom cabeça da afterlife. Ah, não vai ser perigoso, né? Não te preocupe, as mamacita. Somos a prova de bala. Fala, grande Vic. Tá mais vivo do que nunca. Que bom te ver, cara. Bom te ver também, V. Quanto tempo. A que devo ao prazer da sua visita? Meu último trampo, tive que me plugar no neurosoquet de uma cliente. E acho que me infectaram. E chequeca? Náusea? Fotofobia? Essas paradas? Tudo isso e mais um pouco. Então tá, rapaz. Vou dar um jeito em você rapidinho. Além disso, como vai a vida? Conheci um canal novo. Dexter Deshawn. Ele me arranjou um trampo. Figurinha carimbada da afterlife. Não vou negar. Você subiu na vida. Peraí. Tá me escondendo alguma coisa, Vic? Só não baixe a guarda, viu? Já ouviu umas paradas do Dex? Ele não é tão tranquilo quanto aparenta. Preciso de um kit novo. Mas ferramentas, não brinquedos, Vic. Tá na hora de dar um tapa na visão e descolar um punho melhor. Sério? Agora? Finalmente? Vic, a porra ficou séria. Esse trampo do Dex Deshawn vai me colocar na Elite. Preciso de uma tecnologia da pesada. Bom, não parece pouca coisa, então... Mas deixa eu adivinhar. Ele ainda não te pagou. Para de chorar, Vic. Eu te trago os Edinhos depois. Com juros. Você sabe que eu pago. Hum... Última vez. Ouviu? Na cadeira, por favor. Senta aí. Relaxa. Óptica Kiroshi. A melhor que eu tenho. E deve servir na atual circunstância. Pluga. Kiroshi? Caralho, Vic. É essa parada que manda no mercado. Hum... Então por esse que vai ser bastante útil. Eu prometi que ia te pagar, mas isso... Acho que é demais até pra mim. A gente vai dar um jeito. Agora você tem que se preocupar em voltar com vida. Com os Edinhos na mão. Analisa e escolha enquanto eu escaneio. Vê o que que tá rolando dentro. Acabou de sair. Um scanner razoável. Mostra os dados na córnea. A cereja do bolo é o disruptor de lente externa integrado. Em termos leigos, qualquer câmera de vigilância vai capturar seu rosto com um borrão. Só lembra de uma coisa. O seu corpo ainda vai aparecer. Hum... Acho que vai dar pro gasto. Também se comunica com tecnologia Kiroshi. Ah, maravilha, meu garoto. Pode mandar ver. Aí sim. Vamos lá. Coloca o seu braço de elite aqui. E aí, o que que tá rolando de novo na vida do Victor Vector? Sendo bem sincero, nada demais. E eu acho tranquilo ser assim. Eu vivia num mundo em que era tudo assim. Pão-pão, queijo-queijo, preto no branco. Diz aí, o que que rolou? Aí eu liguei o foda-se. Nunca vou ser nenhuma lenda nesta cidade. Mas pelo menos eu deito a cabeça no travesseiro e durmo. Isso aí. Obrigado. Agora uma anestesia pra eu fazer a incisão. Tá sentindo alguma coisa? Passo a passo, é sério, doutor. Você tá parecendo dentista, hein? Fala pelos cotovelos. Oh, deixa de ser rancinza. Lembra que eu tô velho e tenho uma mão orgânica trêmula. Vai que escapa. Um minutinho no escuro. Certo. Vamos testar. Ver essa magia em ação. Vou te conectar. Foram sentir um desconfortozinho. Visão embaçada, abaixo contraste, falhas... E aí, como é que tá? Ficou legal pra você? Porra, que fantástico, Vic! Lindo. Hora do scanner. Pode levar um tempo pra se ajustar, mas, na real, a primeira vez nunca é perfeita. Com quase tudo, né? O scanner deve sincronizar com os seus pensamentos em algum momento e ler as intenções. Eu também injetei um scanner de arquivos da polícia de Night City. Se tu esbarrar em algum arruaceiro, tu vai saber dos podres que ele já fez. Hehe. Deve funcionar. Que uma maravilha. Saca a arma. Deve dar pra ver a contagem de munição em uma mira nuvinha. E o neurovírus do último trampo? Você verificou? Eu já me livrei, Debbie. Fiz uma varredura completa em você, nos seus circuitos e pulverizei o bicho. Certificado de dedetização e tudo. Caralho, Victor. Nada mal. Nem sei o que dizer. Siga a dosagem direitinho, hein? Duas fungadas agora e duas daqui a uma hora. E isso aí é o quê? Um estimulante leve. Melhora a neurotransmissão e abafa os efeitos colaterais na adaptação do implante. Valeu de novo, Vic. Você é o cara. Te devo essa. Pode ir, garoto. Mostra pra eles quem manda no pedaço. E quando você entrar pro time de Elite, vê se não esquece das suas origens. Quem tá ganhando? Hernandez? Pô, se fosse antigamente aquele aleijado de uma luna e já teria beijado a luna. Agora todo lutador tem o crânio revestido. Absorve 75% do impacto. Você apostou uns adinhos? Nada. Tu só assistindo. É mais hábito que qualquer coisa. Você sente saudade, né? Ah... Como vão os negócios? Ah, não vou reclamar. Os corpos aprenderam a ficar longe. E o Arasaka voltou a contratar mercenários. Todos com implante de última geração. Ainda bem que você tenha Misty pra te ajudar. Ela quebra mó galho. Sim, alugar a loja dela foi a melhor decisão que eu já tomei. Quer saber? Parece que só você e Night City que tá feliz com a situação dele. Quando você chega numa certa idade, perde todas as ilusões. A vida fica mais fácil assim. Parece que seu chacra cardíaco não tá lá essas coisas, querido. Eu posso liberar ele, mas você precisa tomar cuidado com o campo de energia negativa e vermelho. Tudo o que for... É, escute. Falei com o Dex enquanto você tava no consultório. Ele tá no carro, esperando os dedos. Estacionou aqui pertinho, do lado do Gramsci Burgers. Tá. Vou tentar conversar numa boa. O que passa? Mas me diz, tu conhece bem a T-Bug? A mamita tem um carinho especial por mim. Bom, não, mas na boa. Ela não é o tipo que você leva pra tomar uma cerveça. Não acho que ela deixa alguma brecha aberta. Pra ninguém. Entendi. Você e a Misty já estão juntos há um tempo, né? É, quase um ano. Por quê? Curiosidade. Nunca achei que tu duraria em um relacionamento estável e saudável. Qual é, Manito? Tu sabe que minha mamã me criou direito. E a mãe? Como vai? Preocupada comigo. Já faz um tempo. Aconteceu alguma coisa? Começamos a subir na tabela. Tem um agente de olho, esperando pra apunhalar-nos pelas costas. Maior o prêmio, maior o risco, brother. Ela sabe muito bem. E aí, seu V? Prazer. Dexter deixou em carne e osso. Mais carne que osso. Vamos nessa. Se importa se eu fizer uma perguntinha bem direta? Tu prefere viver na paz que nem um Zé Ninguém? E morrer de velhice? Ou apostar tudo pra ditar a história e nem chegar na casa dos 30? É pegar ou largar, Dex. Não tem essa de preço. É, clássico. Não esperava menos de um jovem determinado e flexível. Boto fé. Se liga. Tô de olho num trabalho, troço grande. Nada de ficar assombrando o rapineiro meia boca. Peraí, eu também tenho uma pergunta. Por que isso tudo, Dex? Por que eu? O Jack e o Atibug poderiam estar aqui. Dava pra ter resolvido tudo numa ligação. Pode me chamar de antiquado, mas comigo a negociação é olho no olho. Eu já tive o prazer de encontrar o Jackzinho no passado. E a fofinha da Atibug ajudou um irmãozinho meu tem uns anos. E cá estamos nós. Enfim, tem uma missãozinha preliminar especial só pra você. Mas a gente chega lá. Me conta aí, qual é o trabalho? Tem um protótipo. Um biochip, na verdade. O trabalho é roubar ele. Simples assim. E ele pertence a alguma corp. Hum... Arasak. Mas não tem problema, né? Corp não merece tratamento especial. Carai, tu é o bicho mesmo, hein, cumpai? É o início de uma bela amizade recheada de edinhos. Você que pensou nisso? Tem um plano? Duas coisas. Primeiro, uma treta com a molecada da Maelstrom que a gente tem que resolver. Segundo, uma reunião com a cliente que arranjou o trampo. Ela tá apelhadona e quer levar um papo com alguém da equipe. A cliente? Qual é a dela? Por que se encontrar com ela? O nome dela é Evelyn Parker. Não foi fácil verificar. Tive que falar por aí que tava procurando informações. Tá. Que mais? Uns parceiros meus de Pacifica chegaram em mim. Falaram pra eu parar de procurar e fim de papo. Enfim, nossa cliente quer se encontrar com alguém que tá de cabeça na parada. Assim, gente que vai encarar o tranco. E eu vou ficar remoto. A T-Bug não curte gente. Meu Jack só é bom com certas coisas. Tu sacou o que eu tô falando, né? Meio que só sobra você. E que treta é essa com a Maelstron que tem que ser resolvida? Deu ruim? Coloca o caco. Tem uma historinha clássica pra você. Um bando de doidão tava por aí tem uns 15 dias, invadiu um comboio da Militec e fugiu com a parada. Os corpos nem sabem que a Maelstron tá envolvida. O comboio tava carregando um cabeça chata, um robozinho de combate. E eu quero essa tecnologia militar de ponta pra mim. Porque se a gente não pegar o robô, nada de chip dar a saca. Isso aí com certeza não vai acabar num felizes para sempre. Mas não se empolga não, hein? Só dá pra usar uma vez. Então, comprei a parada sem pensar duas vezes. O problema é que quem me vendeu foi um agente que se chamava Brick. Eu disse chamava porque o Brick era o líder. A parada tava certa até três dias atrás quando um amigo e um parceiro dele, um tal de Simon Randall, vulgo Rice, simplesmente deu uma volta no cara. Agora o Rice que tá de frente. E eu não faço a menor ideia se ele pretende honrar a palavra do antecessor. Pra piorar ainda mais a parada, uma tal de Meredith Stout da Militec passou a se interessar pelo comboio. O tal do Rice, como ele é? Um psicopata do caralho, do tipo que adora um cromo. Peixe grande nessa cidade. Pode crer. Exceto que alguns dos outros membros colocaria um amigo ou parceiro em um secador de micro-ondas industrial. Pelo que dizem, a primeira coisa que estoura são os olhos. Diz que faz um toque, altão. Depois o resto vira guisado. Quem é a man da chuva? Agente Corp, assuntos internos. Tá rodando a cidade atrás do comboio como se não houvesse amanhã. A pista que conseguiu tá amordaçada no porta-malas dela. O dela tá na reta por causa disso, então ela deve tá ficando desesperada. Pensa bem como usa isso a seu favor. E é evidente que tu vai precisar das informações dessa salafrária. Tô passando agora. Já consegui tudo que eu preciso. Hora de arregaçar as mangas. Música pros meus ouvidos. Vou preparar a reunião com a senhorita Parker no bar da Lizzie. Mas o cabeça chata é teu. Mais uma coisinha, se eu ver. Boi na sombra ou dedo no cu e gritaria? Hein? Até a próxima. Jack Zera. Falei com o Dex. Que onda. Ele gorda dos grandes em todos vocês. Tá querendo saber se a gente aguenta o tranco. Eu acho que ele meteu a gente entre a Maelstrom e a Militech. Existe um robô de combate, protótipo militar, que é Maelstrom robô. Depois o Dex pagou pra tirar das mãos deles antes que os capangas mudassem alguém na chefia. É, eu fiquei sabendo. Royce contra o Brick. Coelho de titãs. É mais ou menos isso aí. O Dex quer que a gente fale com o Royce. Deu os detalhes de uma agente da Militech, mas... Não sei como que ela vai ajudar. Maravilha. É, tu não me parece empolgado. Royce, o que que cê sabe dele? Ele é um penderro fritado da cabeça. Cracudo fuma craque. Royce cheira cromo. E tem outro lance. Preciso achar a cliente que passou o trampo pra gente. A Evelyn Parker. Você precisa. E o Dex faz o que? Passeia de limusine cantando as muchachas? A Parker quer encontrar alguém da equipe. O Dex só concordou com tudo. Eu preciso saber o que ele tá fazendo. E qual vai ser? Maelstrom ou Parker? Quem vai primeiro? Eu voto por batermos na porta da Maelstrom. Bom, derrubarmos, né? Órale. Nesse caso, eu vou colar no All Foods. A dar uma farejada. Hasta luego. Aqui é a Stout. Começa dizendo onde tu arranjou esse número. Eu sei mais que o seu número. Perdeu alguma coisa? Você, cala a boca dele! Digo o que sabe. Não me faça esperar. Nada. Não por aqui. Cara a cara. Bora fechar um acordo. Um acordo? Tudo bem. Primeira saída da Skyline indo pro Need. no canal Tempestade, debaixo da Passarela. Te encontro lá. Meredith Stout. Então era você no telefone? Acertou. Tá querendo me chantagear, cretino? Quer estipular condições? Tem mais pra mim? Baixa a porra da bola. Só quero trocar uma ideia. Credo, Meredith. Cara essa boca! Essa porra tá pronta? A fim matrivo. Você vai responder as minhas perguntas. Sincera e diretamente. Tenho mais alguém com você? Não. Tô por conta própria. Ele tá dizendo a verdade. Faça uma varredura agora. Presta bastante atenção. Esse bosta do Anthony Gilquist é contato seu. Foi ele quem vazou as informações do carregamento? Aquele cara nunca vi na vida. Confere. Eu sei pra onde levaram o transporte. Posso dar meu jeito. Mas quero algo em troca. Eu disse! Eu disse, porra! Eu não sou nenhum caguete! Cala a boca dele! Me solta agora, senão eu... Libera ele. Quero ouvir o que ele tem pra dizer. Não dava pra conversar tudo numa boa? Cala a boca, caralho! Me diz o que que tu quer. Preciso de um robô. Modelo cabeça chata. Os cuzões que te passaram a perna estão com ele. Me arranja o robô que eu te arranjo o culpado. Você tem um plano pra lidar com eles? Pode ser na marra. Mas eles estão esperando um cascalho. Então eu posso aproveitar esse lance. Hum. Vamos com a segunda opção. Com uma condição. Você vai usar a nossa grana. O homem tá de boa. Tô dentro. Paga com este chip. Não precisa se preocupar com mais nada. Se tentar me sacanear, a borracha vai queimar rapidinho. Você tá cometendo um erro. Essa vagabunda já era. E ela vai te levar... Tirei. 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 O que é tênis para nós? A T-Bug deu sinal de vida? Trocaram uma ideia? Ela já tá ligada, filiada pra trabalhar com o Dex. Já tá se arreitado. Eles se conhecem. Já chamearam juntos antes do Dex dar um tempo. Demorei muito. Minha madre sempre dizia que a paciência vale a espera. Então o Dex já pagou o robô dos corpos pros maestrons, mas duvido que os malandros vão passar pra frente. Ele pagou adentado? Ih, cara... Bueno, sei lá. Bora pegar esse lance. Já tem um plano? Eu me arranjei com a Militech. Tá tudo certo. Eles vão bancar o robô. A grana é demais pra rogar poeira. Nem vem, Jack. A gente nem tinha essa grana pra começar. Sem falar que esse rolo pode dar merda. Então... Vamos pro covil do leão? Vamos atrás desses putos. Bueno, bora bater na poeta deles. E ver se eles atendem. Veio esses borgas de mierda. Vim, ser eles. Não é só mais uma gangue. Olha os valentinos, por exemplo. Eles seguem Deus e la Santa Madre. Valorizam a mão. A gente sabe o que eles querem. Ou eles conseguem o que imputece eles. Maestro, a gente nunca sabe. Abre essa porra dessa porta. Ah, é? Você tem hora marcada por acaso? Não tô vendo nada aqui com teu nome. Quero falar com o Royce. O Dex mandou a gente. Na sala principal. Nós tava esperando. Maneiro, Cafofo. Falta um verde, mas beleza. Sim. Os caras estão preparados por demais. Nunca vi tanta segurança numa fábrica de papa antes. Equipamento do carregamento roubado. Devem estar filando que nem viernes na carne. Mina antipessoal, quebra estilhaço direcional. Tudo o que eu gosto. Sutil. Entre no elevador, Florsi. Calma-te. Estão tentando assustar a gente. Relaxa-me. Lembra que a gente tá na área de ellos. O que tu quer? Eu vim encontrar o Royce. A gente tem um rolo pra fazer. O senhor Royce tá ocupado agora. Tu vai falar é comigo. Tenho um robô contigo. Modelo MT-0D12. Chamam de cabeça chata. Coé. E tu com isso, porra? Um cara que eu represento já pagou pro Brick. Só vim fazer o frete. Se precisar, eu falo direto com o Royce. Nada. Tu falas comigo. Dum-dum, parça. Agora pro sofá. Senta. Tu também, malandro. Tudo é boas. Tá difícil, porra. Senta na merda do sofá, caralho. Me obriga. Então é pra já. Senta a raba, se não... Porra, Jack. Que que custa? Merito. Não gosto do jeito que esse mano fala. Segundo. De colo sentado, a gente vira algo fácil. Senta a raba, se não... Jack, senta aí. Avisei que ia dar mierda, peró. Que se foi a da lataça. Massa, então. E aí, bora relaxar um catinho. Dá uma bola. Que que tu tá puxando aí? Give sintético. Purim demais. Calcinha preta? Troço difícil de arranjar. Teu contato deve ser dos bons. Que isso acha? Dá um tapa na endorfina e na adrenalina até anestesiar. A viagem é doida. Beira a psicose. Os corpos calibravam as legiões deles durante a Guerra Corp com isso. Os psicos cibernéticos tomam que nem doce. Vaporizar segura a onda sem cortar o efeito. Vai, dá uma bola aí. Valeu, tô de boa. Como quiser, princesinha. Tá aí. O cabeça chata. Modelo MT-0D-12. A Militec não vai vir atrás disso? Que se foda, deixa eles tentar. O nosso programa tirou o número de séries e as trava de acesso. A parada é sua e de mais ninguém. Mostra. Se é o que tu quer. Tu, 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 nada essa parada. Blindagem de camuflagem termo-óptica dinâmica. Imersão cognitiva total e controle Raven. Envenenado. Os atuadores são protótipo feito de liga de Titânio, Vanade e Kevlar. E saca só. Vínculo integrado completinho. Quando a aranha subir na parede e se pendurar no teto... Aham. Cuidado pra não golfar. Então, diz aí. É, vamos levar. Na moral, fechou então. Cadê as grana então? Já tá com o Brick. Tá tudo acertado. Já tá com o Brick. Tu tá vendo algum Brick por acaso, porra? Hein? Brick que se foda. Bora fechar outro acordo. Aí sim. Rolo massa. Beleza. Tu quer o cabeça chata? Então já pode ir passando, Zedinho. Relaxa. Tá tudo aqui. Fácil assim? Sem nem pestanejar, porra? Eu te passo o chip. Você me passa o robô. Limpo, suave, sem treta. Olha só esse escoteiro. Qual é? Tu quer uma medalha ou uma estrelinha dourada? Tu nem falou quem te mandou. Pra quem tu tá trabalhando? É pro Dexter Deschon. Dexter Deschon! O gordo escroto que roubou o Nabar a metade da Pacífica! Esse puto tá vivo? Sim, vivo e bem. Eu te mando, Nalo. Então tu vai considerar a minha oferta? A grana tá aí. Ah, boa. Ô, o cabeça chata é dos bons. Vá dar conta de qualquer recado pra tu. Tem um vetor nessa bosta! Eles estão invadindo! É exagerado! Ninguém mata a vida! Peguei tudo. O robô e o controle. Então vamos! Quanto mais rápido, meu corpo! Agora, bora vassa. Preciso de ar fresco. Caramba! A carne! Dá pra sentir o gosto! É a linha de produção. Achei que tu se amarrava em carne. Não tinha nem outro no caminho. Detonador armado. Caralho, parece que eu fiquei uma eternidade naquilo! Tem tempo que tu tá aí? Uns dias. Até perdi a conta. Uns caras mais leais me repassaram umas paradas. Tentaram ajudar. O Royce me deu eles na secadora micro-ondas. E me fez assistir! É por tua causa que a gente tá aqui. Vim buscar uns trecos que o Dex comprou. Ele mandou você me soltar? Não. Só pegar o robô mesmo. Caralho, só o Dex mesmo, hein? Me parece que a gente salvou tua pele. Acho que valeu por favor, Cito. Caralho! Dá pra ir com calma? Eu ajudo. Mas vocês me pegaram numa hora ruim. Se a gente se esparrar de novo, conta comigo. Tu acha que vai conseguir se virar? Essa é a minha casa. Para com essa merda, porra! Me desprega! Vamos lá, mulher! Não tem lente! Vai freitar o teu núcleo! Fecha na trama! Eu tô pronto! Pra cima dele! Que foi? Agora eu perdi o paciência! Que porra é essa? Puta puta! De novo, de novo, oh! Nada mal! Nada mal! De novo, de novo, oh! Agora eu perdi o paciência! Vou acabar com os teus cornos, porra! Puta na cara pra estragar o velório! Ah, Militech. Essas paradas estão circulando por todo canto. Nos tocou uma ideia! Depois do portão. Na ponta da Militech. Aposto que não esperava me encontrar por aqui. Até que eu aprecio o seu trabalho. O que você acha da gente colaborar de novo outra hora? Comigo, missão dada é missão cumprida, caralho. Uhum. Eu também. Soube que um dos cabeças chatas desapareceu. Deve ter caído no trajeto. Acho que a Militech nunca vai achar. Prazer em fazer negócio com você. O que é que está do nosso lado, Pato? Puta merda, velho. Não achei que sairíamos com vida. Valeu, Jack. É nóis, que heróis. É nóis, sempre. Mas o que está pegando? Tudo bem? É, só quero ter certeza, sacou? A gente manda bem junto. Gosto da nossa parceria. Eu também. Eu também. Fala pro Dex que a gente catou o brinquedo dele. E depois... Bora tomar um nas Afterlife. Nos vemos, B. O que é que manda aí, seu Vê? Certinho? Peguei o robô. E como é que foi? Rolou alguma treta? E aquela sacada da Militech? Tá, é óbvio que rolou treta. O Royce tava cagando pro que tu e o Brick combinaram. E como é que tu desenrolou? Botou aquela corp na jogada? Encontrei a Stout. Fechei um acordo. Ora, ora. Me deu o chip com a graninha pra Maelstrom. Uma coisa que a Stout não disse. O chip tava bichado. Tinha vírus. Caiu na mais antiga dos corpos. O Royce não deve ter gostado nada disso. O vírus atacou o sistema. Matou metade dos Maelstroms. Eu cuidei do resto. Tu é o cara mesmo, hein, seu Vê? E o encontro com a Evelyn Parker? Tá na minha lista de afazeres. Tá. Nessa reunião é a sua única chance de colocar as mãos no chip. A Parker vai esperar você no Bar da Lise. Boa sorte. Você não tá relax, Delícia? O que dá uma neurodança da boa? O que que tu tem aí? Temos de tudo. Mulheres e homens dos seus sonhos, atuação sináptica de prima, nada de virtu pornô ou boneca inflável de bosta. Só coisa original. Vai estourar seus miolos e seu coração. Êxtase puro e autêntico. É por isso que as pessoas vêm pra cá. Você sabe muito bem vender o peixe. Não é qualquer liquidação, é um aviso. Mas vou te falar uma coisa, personalizada. Não é pra qualquer sinapse, não. Mas acha que aguenta? Personalizada? Porra, deve ser demais. Tô dentro. Uhum. Só tem umas coisinhas que você precisa saber. Se tu grava alguma parada, vai fechar o tempo pra tu. Sem drogas, sem apalpar. Se alguém chamar a atenção, não chega agarrando. Primeiro procura no catálogo, pede uma ND e vai pra sua cabine. Ouviu, meu bem? Eu pareço ter tanta grana, assim? Tipo, sei lá. Uhum. A porta tá aberta. Divirta-se, meu bem. Boas vindas ao Bar da Lizzie. Opa! Quero alguma coisa? Aí. Só por curiosidade. Esse nome, Lizzie, é o nome da dona? Não foi sempre assim, não. E é uma história meio barra. Agora eu quero saber. A Lizzie verdadeira tinha uma boate de strip aqui. Daí o nome Bar da Lizzie. Pagava bem as meninas. Plano de saúde, seguro, a porra toda. Enfim, era um lugar maneiro. Hum. Essas histórias de uma época de glória. Lembranças boas regadas à morte e álcool. Um drink longo ajuda a engolir uma história comprida. E o que que deu errado? Os garras de tigre mataram a Lizzie. Um tigre bateu tanto numa garota da Lizzie um dia que ela largou o aço nas bolas do cara. No dia seguinte, a gangue toda apareceu. Acabou pra Liz. Os tigres deram esse lugar pras mox no fim das contas, não deram? Tipo isso. As mox tiveram que fazer um acordo com eles. Felizmente, elas tiveram cabeça. Se organizaram. A chefona agora é a Suzuki. Mas a placa continuou. Como homenagem. E o lugar bomba até hoje. Tô procurando a Evelyn Parker. Ela tá por aqui? Quem quer saber? Sou bom de gorjeta. Quando eu consigo respostas, óbvio. Agradeço a boa vontade, sério. Mas não recebo pra falar. Bem pelo contrário, na verdade. Calma, Matheu. Ele é o meu convidado. Eu sabia que era você na hora que apareceu na porta. Sandson, a única tequila que eu bebo? E como é que tu sabe disso? Gosto de saber de tudo das pessoas com quem eu trabalho. Ou talvez eu tenha dado sorte. Por que aqui? Algum motivo específico? Na verdade, o lugar não parece ser bem a sua cara. Vou tomar como um elogio. Vem, eu sei de um lugar que dá pra conversar na surdina longe de gente escrota. Matheu, a gente vai pro salão. Se alguém perguntar, eu não tô aqui. O Dex falou demais de você. Te chamou de profissional, eficaz e bem leal. Ele não te encheu o saco, né? Tu tá aí cagando pro que o Dex acha. A gente sabe disso. Tem algum problema com elogios? Não. Só acho que bajulação é muito baixo pra você. Né? Talvez o Dex seja muito baixo pra você. Se conhecem há muito tempo. Tá escrevendo a biografia do Dex? Sinto muito, mas eu não sei de quase nada. Em outras palavras, vocês nem se conheciam. E mesmo assim, ele te meteu nesse trampo? Estranho. Porra, se tá começando a dar pra trás, liga logo pro Dex. Eu espero. Duvido que ele diga algo que eu já não tenho ouvido. Ou que eu queira ouvir mesmo. Só um tipo de gente é pior que canal nesse sentido aí. Vendedor de carro. Eu vou pelo meu instinto mesmo. Vamos ao que interessa. O que você tem pra mim? Seu alvo? Eu acho que você sabe quem é. Helic, do tipo salve a sua alma. A tecnologia do programa é de ponta, na real. A gente tá se metendo com a Arasaka. Planejando uma invasão perigosa e arriscada pra caralho. A Arasaka investiu bilhões na tecnologia de transferência de personalidade. Mas eu só quero os dados nele. O chip tá escondido no hotel Compeck Plaza. Já foi lá? Hotel de luxo, corpo bem claçudo. Pô, não é pro meu bico. A decoração é de matar. Você vai ver com os próprios olhos. Então, onde esse chip tá escondido, afinal? Numa suíte do último andar. Quem tá hospedado no quarto é o Yorinobu Arasaka. O Yorinobu Arasaka? Ele tá na cidade? Você não lê os grita-anúncios? A mídia mostrava o tempo todo a vinda do Yori pra Night City. Aparecia sempre. Enfim, aparentemente ele é o herdeiro do Império Arasaka. O único filho vivo do sabor Arasaka. Ué, então o Arasaka filho quer assumir o reinado enquanto tá em Night City? Meia doze de gente em Night City sabe o que os Arasakas estão pretendendo. E você tá falando que é uma delas? Peste grande que nem o Yorinobu tem um exército no bolso. O hotel deve ser uma fortaleza além disso. O Yorinobu não tem nenhum guarda-costas. Nenhum sequer. Se livrou deles há muito tempo. Sério? E por quê? Você sabe o que dizem da inteligência da Arasaka? Você espirra na Night City e cai uma flor de cerejeira em Tóquio. O Yorinobu tava convencido que a segurança da Arasaka conta tudo em detalhes pro pai dele. Então a gente não vai só roubar a corporação. Vai roubar o próprio Yorinobu. O Yorinobu é só um boneco. Ele perdeu tudo há anos quando não conseguiu fazer o que o pai pediu. O Saboru tá numa cenuca de bico com o Yori já há anos. Ele vai ficar putaço e arregaçar geral quando souber que o filho tá aprontando de novo. Olha, se você tem algum truque na manga, essa é a hora de mostrar. Descuta só, você vai pirar o cabeção. Recentemente o Yorinobu roubou o chip de um laboratório da Arasaka. Fechou um negócio com a Netwatch. Tá querendo vender pra eles. Já sacou o meu truque ou eu ainda tenho que explicar pra você? E o que o Yorinobu ganha com isso tudo? Não importa. Você se concentra no biochip. O que os vigilantes e protetores do ciberespaço poderiam oferecer? Informações dos inimigos? A essa altura não importa. Porque você vai garantir que a transação nunca aconteça e que eu fique com o chip. Peraí, a Netwatch que é neutra tá metida nisso? A Netwatch faz a segurança de todas as empresas. E cola até dinos aos milhões por isso. Mas hoje em dia, todo mundo tá no esquema. E ninguém é santo nessa porra. Pra ganhar, tem que apostar tudo. Então nada de segurança da Arasaka no dispositivo porque o Yorinobu pegou na surdina. Onde é que ele tá escondendo isso? Mais provável de estar em um recipiente especializado. Um que simule um ambiente neural orgânico. Por fora deve parecer uma pasta. E a pasta? Vai descobrir rapidinho. Considerando que a fofoca dos Arasaka já tenha chegado ao fim. O que mais cê sabe do Yorinobu? Bastante, na verdade. Ele estudou finanças e biotecnologia em Tóquio. Na real, ele nem deve ter tido muita escolha parando pra pensar. O Saburo tava em cima dele pra ele ser o sucessor. Aí do nada, o Yorinobu se mandou pra seguir a própria vida. Cortou relações com a corporação por anos. Resumindo, apesar da ovelha negra ter voltado, aquele gostinho amargo ficou. Mas esse é só um lado dele. Tem outro. O do cara esperto que sempre seguiu o próprio caminho e que tem os próprios planos corporativos. Parece ser bem arriscado conseguir esse tal de Helic. É, porque ele caiu na maior mentira que essa cidade impõe. A de que ele pode assumir e manter o controle de qualquer coisa. Mais uma coisa. Os dados do chip. O que tem neles? Totalmente irrelevante. A gente tá falando de dados que o Yorinobu roubou da Arasaka. Não só isso. Ele quer passar adiante pra Netwatch. Pra mim, é bem relevante. Escuta aqui, Vê. O Helic é problema meu. O seu é receber o pagamento. Só faz o seu trabalho, que aí eu deixo sua conta bancária bem gordinha. Tá. E agora? Agora vem a melhor parte. Vem comigo. Trouxe uma coisa. Vai te ajudar no plano. Uma neurodança no Compec Plaza. E como é que uma neurodança vai ajudar? Eu quero coisa concreta, não emoção. Acha que ND é só pra bater uma bronha maneira vendo uns peitinhos virtuais? Claro que não. É uma ferramenta útil pra captar e analisar detalhes, além da percepção humana que, mesmo quando aumentada, não convence. É disso que você precisa. O que tem gravado? Na suíte do Yorinobu. Seu glorioso interior. Você vai ter que achar o Helic sozinho. Espero ter conseguido informação suficiente pra facilitar isso. Peraí. Quer dizer que se gravou isso? Uhum. Implante de gravação de ND. Algum problema? Esse aí deve ser o apê do Yorinobu na fita. Ou seja, você entrou lá. Vocês se conhecem? Como acha que eu consegui isso? Conheço ele muito bem até, na verdade. A gente tem um esquema bem restrito. Que funciona pra nós dois, eu acho. Vamos ver essa neurodança. A Juri vai ajudar. Ela também é das Mox. E eu conheço ela há anos. Ver, isso aqui é importante. A Juri já me ajudou várias vezes. Tá sempre comigo. Eu confio nela. Mas ela é uma Mox. E com certeza não é membro da sua equipe. Lembra disso. Então você vai se comportar na tranquilidade com essa boquinha fechada. Relaxa. Acredite ou não, eu tô por dentro das táticas. Na vida e nos trancos. Agora sim. Prontinho. Esse é o V. Ele veio ver uma ND. E V, essa é a Juri. A melhor editora de neurodança que eu conheço. Já chega disso. Assim eu vou vomitar. Ampliador sensorial, monitor emotivo e acústico. Só coisa de primeira. A maioria foi personalizada. Originais só as carcaças. Você que personalizou tudo? O que você acha? Esse leitor de expressão foi o Tsuki, né? Achei que as matrizes desse modelo fossem uma bosta. E são, mas trocar a matriz é fácil. E esse modelo é o único compatível com o equipamento de leitura extra. Tá bom, tá bom. Compilei a sua ND, Evelyn. O que acha? Vai servir? Ainda é bem bruta, mas é. Acho que resolve. O V tem que mergulhar com tudo. É isso que importa. Então tá beleza. Vamos calibrar pra ele. Já passei por coisa pior. Olha, tinha que ver os pornôs da Rua Dig Dig que a gente tem que mexer às vezes. Então a gente larga o V lá pra dar uma olhadinha e conferir, né? O que tu acha, Evelyn? Neurodança muy bruta. Já experimentou antes? Como assim, bruta? Qual é a diferença pras comerciais? Então, as comerciais, se forem boas mesmo, dão sensações e sentimentos que você jamais teria chance de sentir no mundo real. Mas no mercado comum, a merda já vem toda pronta. Padrãozinho. Não tem como mudar nada. Já a bruta... Bom, é tipo um ambiente virtual. Você anda nas paradas, vê as coisas nos detalhe mesmo. Os editores usam essas camadas pra colher emoções e impulsos. Depois editam pra usar na ND que vai pro mercado. Então, senta e relaxa, que a gente cuida do resto. Então, senta e relaxa. Primeiro, eu vou criar o seu perfil sensorial. Porra de perfil é esse? É um modelo das suas respostas e percepções emocionais. Tem que ajustar isso quando é ND bruta pra não sobrecarregar. Se não ajustar, você vai passar mal assim que entrar. Pode até vomitar como se estivesse num ambiente virtual meio folheiro. Tá. E no máximo... As sinapses vão fritar igual ovo na frigideira. Mas a gente não vai deixar isso acontecer. Não. Tá. Vambora. Só me diz que não vai doer. Relaxa. Desta vez não vai doer. Então, não se mexe e olha pra mim. Eu vou rodar a análise. Talvez você sinta uma cosquinha. Tá. Agora a gente prepara a óptica e os outros sinais sensoriais. Se liga nessas duas telas. Pensa que tá no oculista. Eu vou ter que fazer essa calibragem pra dança toda vez? De repente, não. Mas vale a pena esperar. Aguenta mais dois minutinhos que tu vai ver o que a análise da ND faz de verdade. Mais um segundo. Tenho que ativar os limitadores de dor. Beleza. Tudo pronto. Vamos ver o seu perfil primeiro. Vou passar uma ND de amostra. Tenta usar ela pra ver como é o editor. Então, vamos ver. O que dá pra gente... Ele não pode usar a minha gravação? Pra que perder esse tempo? Então, a gente não se arrisca. Bom, não vai demorar nada. Arranjei uma coisinha. Vai servir direitinho. O que você escolheu? Na assalto da loja em Haywood. Bem amador mesmo. Pô, nem sei de onde veio isso. Mas é ideal pro teste. Bora lá? Manda ver. Deixa eu te passar a versão adaptada pra você se achar direito. E aí, vamos pro modo de edição. Mergulhando em... Três, dois... Criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá-o fora e vendemos a ND pros psicodoidões lá do estúdio. Beleza, fechou. E lembra, tudo no máximo. Eles vão dar um extra por um bom pico de adrenalina. Tá, agora vai lá. Aê, todo mundo pro chão. Quero ver geral, beijando o piso. A grana, agora. Puta que pariu, vou te meter um fio. Terra fatal. Relaxa, pô. Eu, eu... A grana, vai, senão vou te meter um fio. Terra fatal. Respira, com calma. Você tá com pico de adrenalina e cortisol, mas o programa ativou os bloqueadores de hormônio. Não aconteceu nada, não. Tá tudo bem. Caralho, foi intenso. Dava pra sentir a excitação do cara. Tô, estresse, esperança, misturado com alguma coisa. Uhum. O mano deve ter dado um grau antes. Vai ficar tudo bem. Tá tudo certo. Vamos mudar pro modo de edição. Agora que fica divertido. É por causa dessa parte que você tá aqui. No modo de análise, dá pra ver e até escanear detalhes do lugar registrados pela gravação da AND. Agora, foca no calor. Na arma que esse vagabundo pega do amigo dele no começo. Agora, examina ela. Excelente. Vamos continuar. Cuidado agora. No modo de análise, você pode detectar os barulhos e as conversas do fundo se o gravador estiver perto. Essa tecnologia grava tudinho. Cada detalhe. Até os sons que o gravador nem detectou na hora. Porra, fofinho do caralho. Vai repor a prateleira, eu fico no caixa. Ah, vai chupar um canabial de rola. E aí, o que me diz? Inacreditável. Na moral, parece que eu tô na cena mesmo. A Evelyn tem óptica quiróste que pega infravermelho. Ou seja, você consegue fazer leituras de calor das gravações dela. Que foda. Agora, a gente espera o cara esmurrar o doidão no balcão. Viu só? O cara se fodeu e nem viu de onde tomou. Se liga, tá chegando. A minha parte favorita da brincadeira. Tá vendo aquilo, piscando ali em cima na entrada? Câmera de segurança. Deve ter pego o atirador. Você já vai ver. O próprio Chumba dele atirou nele. Deve ter planejado tudo desde o começo. Essa ND deve custar uma grana fodida no mercado negro. Esses malucos de ND pagam uma grana fodida por morte real. Enfim, quando você cansar, é só sair. Demais, né? Pena que a maioria das NDs que a gente faz aqui é só pros caras descabelarem o palhaço. E aí, vamos botar a mão na massa e ver tua gravação? Sei lá, eu... Vamos dar uma pausa. Ainda me sinto aquele curir quando... É, acho que chega. Vim, não dá tempo. Se recompõe, por favor. Tá. Tá bom. Continua. Só preciso que a T-Bug se conecte. Epa, peraí. Quem? Uma trilha da minha equipe. Perita em segurança. Ela vai me dizer o que procurar enquanto a gente analisa. De boa, né? Na verdade, tem treta. Não foi o nosso combinado, Evelyn. Evelyn, não vai dar pra captar nada sem a T-Bug. Jury, calma aí. Evelyn, ele quer botar uma trilha na parada. Que parte você não tá entendendo? Porra, como vou saber que ela só vai ver essa gravação? Euzinha. Essa é a garantia. Grande merda. Me ajuda dessa última vez e eu juro que vai dar tudo certo. Como a gente combinou. Tá bom, Vi. Liga pra T-Bug pra gente entrar. Fala, V. O que que tá pegando? Aí, Bug, se liga. Escolhi uma gravação foda no Compec Plaza. Uma neurodança. Compec? Não me surpreende. Tem alguém aí com você? A Jury e a Evelyn. Elas tão comigo. Tão me ajudando a fazer essa ND. Aham. Entendi. Vai me dizer do que se trata ou não? Escuta. Eu preciso da sua ajuda. Nem sei o que procurar quando eu entrar. Tá bom. Deixa eu tentar te guiar. Tô entrando no seu sistema. Ok. Você tem que me dar acesso. Vou abrir a porta 1779. Protocolo seguro. Beleza. Vou entrar. Você deve receber meu pedido... Agora. Beleza. Tá pronta? Um segundinho. Beleza. Conexão certinha. Agora um cai rapidinho e... Podemos ir. Vamos dançar. Manda ver, Jury. Tá bom, Vê. Presta atenção. Você tem que achar onde o Euronobo esconde o Helic. Nossa, essa manga eu chupava até o caroço. E aí tá assim? A Evelyn sentiu... Sentiu medo. E acho que ela se recompôs bem rápido. Eu disse no. Eles vão querer a minha cabeça por isso. Então, você vai morrer por boa causa. Mas eu... Fica à vontade. Eu termino logo, logo. Escuta essa conversa, Vê. Pode ser algo bem importante. Veremos, cedo ou tarde. Meu pai é um velho. Cansado, ultrapassado. E acha que nada vai mudar. E que vai poder viver sempre dentro da bolha dele. Então, escuta só isso. O sabor é um desportado. Nossa, champanhe é decente. O paladar tá aprimorado? Prejo numa visão de mundo ultrapassada. Que nem existe mais. De um mundo que pode nunca ter existido. Faz 20 anos que não nos vemos pessoalmente. E aposto que não vai acontecer agora. Valeu. Agora... Desligou. Volta pro início da conversa. Quero ouvir tudo desde o começo. Chega. Desculpa a demora. Às vezes, negócios são bem idiotas. Nem demorou. Nem deu tempo da sua barba crescer. Tá tudo bem com você? Você parece meio tenso. Vai passar. Só dá um tempinho. Eu posso te ajudar com isso. Mas com uma condição. Você quer impor condição pra mim? Só uma. Se concentra. Em mim. Tem doce ainda? A outra vez foi bem divertido. Quarto. Criado mudo. Eu tive uma ideia. Volto já. Muito bom. Mas não perde tempo. Só um minuto. Eu tô à procura da batida perfeita. Ah, você vai gostar dessa. Porra, é... É como se eu fosse... Vê a atenção. Se concentra aí. O Arui Kome. Senti falta... De você. Eu sei. Caralho, as câmeras estão com tecnologia nova. Sensor de movimento, ativadores de calor... E aí? Consegue neutralizar tudo isso? Porra, mas é óbvio. Só tenho que entrar na subrede. Carregado, segurança ligada. Bom saber, na real. Quando entrar lá, não esquece do ferro. No manual diz que o chip tem que ficar em temperatura controlada. O Helic precisa de refrigeração. Então o chip tem que ficar no congelador? Isso, senão acaba estragando. Beleza. Liga o sensor de camadas térmicas no editor. Vai facilitar pra encontrar onde o Yorinobu colocou o chip. Tá bom? Peguei a leitura de calor. Combina com o espectro no registro. A maleta do Yorinobu tá aqui. Isso é certo. Uhum. Pode deixar. Bom trabalho. Conseguiu tudo o que precisava? É, consegui. Valeu, Jury. Tá tudo certo. Até mais, T-Bud. Hoje foi um bom dia. Até mais. Vou excluir o cash e os seus dados. Você nunca esteve aqui. Não precisa. Vou colocar na conta da Evelyn. Aparelho portátil pra mexer com as NDs. Suas calibragens estão configuradas. Não é tão sofisticado como o que tem aqui, mas quebra um galho. E te coloca fora de perigo. Esperta. Por falar em perigo, sabe o que eu vejo quando olho pra vocês? Gente morta, andando, falando. A gente precisava da gravação, Jury. Essa ND praticamente faz todo o trabalho. Essa ND vai ser a nossa morte. Sério mesmo. Se a Arasaka descobrir que você tá com isso, tu já era. E eu também. Jury, relaxa. Ninguém vai saber. Porra, Evelyn. Sem atravessar. Se for assim, a cidade vai sempre vencer. Então, toma cuidado. Claro, pode deixar. Então, a gente já se fala. E aí? O que você acha? Agora entendi como você sabe tanto sobre o Iorinobu. Ah, é simples. Esse tipo de homem fala pelos cotovelos. Então, é só sexo mesmo. Ah, é só negócio. Tem certeza que o Iorinobu não espera isso de você? Ele não tem ideia. É sério. Anda muito ocupado com a Netwatch pra me dar atenção. Além do mais, mesmo se ele começar a suspeitar de algo, não tem importância. Não vai dar tempo de reagir. E você resolve isso, não é? Tá preocupada, não? A Arasaka vai passar o rodo em geral que negociar com o Iorinobu. E a lista vai ser a longa, hein? E tá cheia de figurões. São ninguém perto disso. E de quem você acha que eles vão atrás primeiro? Dos manda-chuvas e assassinos corpos? Ou de uma bonequinha inflável como ele? Informação do Iorinobu, o chip, a ND do Compec, tudo tranquilo e favorável. Um serviço desses aparece um em um milhão. Hum, obrigada. E a pegadinha, cadê? É muito bom pra ser verdade. Qual é a pegadinha? Tá com medinho? Quer pular fora desse esquema? Eu quero saber se você sabe o que tá fazendo. Se não tá me mandando pra uma roubada pra eu tomar no meio do cu. Vê, eu nunca ia te foder assim. A gente tá nisso junto, né? Poxa, confia em mim nessa. Tá, o que foi agora? Vê, faz isso por mim, quer dizer, só pra mim. Sem dividir a grana com ninguém, sem intermediário, sem o Dex. Tu quer foder o nosso canal? Eu sabia que tinha treta. Dex é só um intermediário. E a essas alturas, um inútil pra caralho. Evelyn, foder com o canal é furada. É a única regra que os mercenários dessa cidade conhecem. E seguem. Mas se pensarmos bem... O que importa? Um erro desses vai custar tua reputação. E sem ela, você não é ninguém. Tem certeza que quer fazer isso? É melhor você perguntar isso pra si. Quer mesmo passar o resto da vida estourando o rapineiro? Ou virar lenda da noite pro dia? É com você. Nem fudendo. O Dex tá nessa comigo. Ele confia em mim. Agora eu tô contigo. 50%. Um crédito assim na sua conta e não vai precisar do Dex pra mais nada. Não, Evelyn. O lance não é a sua grana. Tu não é mercenário? O que importa não é a grana? Não vou passar a perna em quem confia em mim. Nem fudendo. Tá, não tá mais aqui quem falou. Mas vê... O que foi? Tomara que seja tão bom quanto é ingênuo. Quando acabar de pensar, me liga. Vou te mandar o contato. Formou. Boa sorte. Pode ir. Preciso falar com a Jury. O que manda aí, Silvia? Certinho? Até que a gravação da Evelyn no Compaque valeu o nosso tempo. Bacana. Ah, tipo que ligou. Já tá fazendo dela. Tudo preparado. Pronto pra ir. De qual vai ser agora? Agora rola o trampo pelo qual eu te contratei. Pegar esse meu chip. A gente continua esse papo lá na Afterlife. Te vejo lá. Show. Daqui a pouco eu tô lá. Valeu, Silvia. Onde que era o monte, mamãe? Até que enfim, manito. Como anda, mamãe Welles? Tu sabes. Preocupado comigo. E ela não ajuda, entende-se? Quer saber se eu não tô apodrecendo no lixão, como a maioria dos Welles? Isso já tá me desgastando. Quanto mais falo que está tudo bem, mais sinto que tô mentindo. Mas isso acaba depois de amanhã. Mas isso acaba depois de amanhã. Afterlife, lá vamos nós. Conseguimos. Tamo na série A. Não tem como melhorar a chumbinha. E você sabe de alguma coisa? A gente mereceu essa mierda, manito. Tá pronto pra perder o cabaço? Vamo-nos. Vinha que isso aqui era um necrotério? Sério, Jack. O quê? Eu que te falei isso. Sério mesmo? Ora... Era fazer o templo. E quem seriam vocês, palhaço? Sou o V. E esse é o Jack Wells. Ah. Tá. E eu lá te conheço? Já vai conhecer. Viemos atrás do Dex. Fala, Dex. Dois bunda suja aqui falando que marcaram contigo. É? Então tá, beleza. Ele pediu pra esperar um cato. Vão tomar ali uma no bar, Cervar. Tá passando dos limites, amigo. Zonde é Night City. Ele tá bem aqui. Alpitando. Escute-as. Dá pra imaginar, Susan Forrest. E aí? Pode sentar aqui. Todos sentaram nestes bancos. Dormiram no mesmo bar. É, é nóis. Aê. Tá vendo aquela coroa ali? É a Rogue. Melhor canal de Night City, irmão. Ué, achei que era o Dex. Por favor. Onde o Dex ainda cagava a merda nas fraldas. A Rogue já tava na pista. Ela que é a dona daqui. O que vocês querem? Tô contigo. Duas tequilas da clássica com toque de cerveça e na pimentinha. Duas doses de Onesilver Hands pra já. A mosca, chica. Alguém fez o dever de casa. Parece que o cachorro comeu o meu... Tradição. Os drinks homenageiam os freguentes. A After Life tá aí há o quê? Meio século? Mais. Não sei quanto, mas... Mais. Acho que é a boate mais antiga da cidade. E a mais respeitada. Não esquece essa parte. E se eu quisesse um drink com o meu nome? O que que eu faço? Vê se morre. De um jeito estiloso pra caralho. Melhor ainda numa operação. Ah, mas que beleza de tradiciono. Um preço bem alto pra um drink. E... Quanto chega pra todo mundo, né? Por que não com estilo? A Night City. E a After Life. Ah, aliás, ele chama o Jackie Wilson. Já quer anotar na receita? Hum, pode ser. Doses de vodka com gelo, suco de limão, cerveça de gengibre, e o mais importante, na pitada de amor. Dessa eu vou lembrar. Olha aí os novos brinquedinhos do Dex. Só trabalho. Nada demais. O senhor Dechon vai recebê-los agora. Faz parte do meu trabalho. Olha em volta. Como você acha que os mercenários ganham fama? Tudo na base da fofoca, bando de garotinha do ensino médio. O Dex é freguês? Vem aqui bastante? Meio que deu uma pausa, na verdade. Ele não aparece tem uns dois anos. Mas ele gordo tem que seguir seu caminho, sim? É, bom, sempre que ele faz isso, perde uns quilos no processo. A ver, não entrega um pizza onde ele fica. Sorte aí. Valeu. Por aqui. Caramba, mano. É grande. Tomalha? É. Eu também. No ringue. Faz alguma merda exótica? Kepo? Ninjitsu? É. Tu acha que consegue me derrubar? É dinho gostoso e delícia na mão. Aquele padrão. Valeu. Olha, se não é o seu ver. A família inteira no mesmo lugar. Ha! Finalmente. Primeira vez no mundo real? E o cabeça chata? Vamos ver esse troço. Tá bacana. Senta aí, galera. Fica à vontade. Valeu pela ajuda lá na toca dos rapinas. Quanto menos abutre na cidade, melhor, né? A prefeitura tinha era que é grada, Cher. Cabine Sagaz. Da prova de som? Jack. Olha só. O senhor Wells na área. O lance aqui vai ser um assunto bem confidencial. Mas se acharem que tá tudo certo, eu queria começar perguntando umas coisinhas pro seu ver. A Evelyn Parker? Como é que rolou? Não podia ter acabado melhor. Na real, ela até me fez outra oferta. Outra oferta? Aham. Do tipo onde a gente tira o intermediário e divide o prêmio meio a meio. É o quê? Tirar o intermediário? Porra. Essa é nova. Cliente é foda. Nunca aprende, né? Obrigado por compartilhar isso de verdade, a seu ver. Tá vendo aí? Confiança. É fundamental pra que qualquer parceria seja duradoura e frutífera. Achei que você fosse ficar puto e perder a linha. Vivi em Night City por muito tempo pra perder a paciência com tudo que os amadores acham que podem fazer. A Parker não é a primeira e, porra, não vai ser a última a fazer isso. A apreciação não viradinho. E a Evelyn ofereceu bastante. O B só está falando como é, Dex. Não se preocupa, não. A gente vê no que der. Que tal a gente repassar o plano? O que é que tu tem pra gente, Dex? Isso. Tá, vamos ver no que vai dar. O Dex e eu já deixamos tudo no esquema. Essa operação vai ser mamão com açúcar. Explica isto aí. Quero ouvir. Um Delamem vai largar vocês na entrada do Compec Plaza. Daí vocês entram na boa com as identidades falsas. Depois a Bug vai ajudar a invadir a subrede do hotel. Eu e o Cabeça Chata ajudamos. E pra finalizar, vocês vão invadir a cobertura do Yorinobu e roubar o Helic. Não preciso nem falar que é pra ir na surdina, né? Sem morte, de preferência. Durante a parada toda, a Tebuk vai ficar na escuta. Essa é a hora que tu tira as dúvidas. O transporte é um Delamem? A maior empresa de táxis de Night City. Nada mal. Desse alzinha aqui só trabalha com coisa top. E Delamem é uma delas. Quem precisa de motorista de táxi esquisito quando se pode ter uma IA limpa que te leva do ponto A ao B com estilo? E como ele tem permissão para operar todo ano, ainda é um mistério. Se tudo correr conforme o planejado, Delamem traz vocês de volta. Se der a Shabu, ele vaza pro esconderijo. Que fica? Num hotel ou no hotel. Lugar tranquilo, ninguém pergunta nada. De lá a gente decide o que faz. Mas duvido que isso vai ser necessário. Mais alguma coisa? E essas novas identidades, qual é o nosso disfarce? Olá, Ramon Vitorino. E você é Harry Conwell. Ramon? Beleza. E a desculpa para estar mozado? O mesmo de sempre. Negócios de armas corpos. Se alguém perguntar, é pra uma reunião aí com o encarregado da defesa da Arasaka. Rajmetaki. Mais alguma coisa? E como a gente entra na cobertura? O Iorinobu não anda com proteção. A parte difícil vai ser a segurança da cobertura. Se a gente quiser desativar, vai ter que neutralizar o morador do Compec. Um trilha de elite que monitora a subrede do hotel o tempo todo. A parada é que não tem como entrar pelo covil desse morador pelo lado de fora. Espera. Não quer que a gente entre num quarto que tu não consegue entrar? Acredite quando eu digo que tá tudo planejado. A T-Bug já resolveu isso. É aí que o Cabeça Chata entra em cena. Você vai ter que levar ele pros vãos de ventilação, guiar até o morador e forçar ele a dar uma pausa. O Cabeça Chata fica lá, lugado no morador. Mas graças a isso, eu vou poder estender o tapete vermelho até a cobertura. Mais alguma coisa? Tá, acho que já saquei tudo. Perfeita. Não pergunta. Quando vamos falar do motivo que nos trouxe para cá? Agora é uma boa hora. Carne nova ganha 30% sempre. Mas vou abrir uma exceção nesse caso aqui. Vou botar 40 pra jogo como um bônus pela tua sinceridade, Fia. Valeu, Dex. Mas o Edinho nem é o mais importante pra mim. Interessante. E o que viria a ser o mais importante? Quero o que vale a pena querer. Que lembrem de mim. A galera num lugar desses daqui 50 anos falando sobre o que eu consegui fazer. Você que é moral, reputação, concordo 100%. Última coisa. O Compec tem uma política de ferro zero. Detectores, a parafernalha toda. Então é melhor deixar o chumbo no carro e levar o Cabeça Chata pra dentro na caixa dele. Arranjei uns uniformes pra vocês se misturarem também. Delícia. Valeu, Bug. Então, não quero parecer muito apressado, mas quando a gente recebe o Zedinho? Tudo depende do desempenho da Srta. Parker. Mais uma ou duas semanas no máximo, eu diria. E o que a gente faz enquanto espera? Fica aqui coçando o saco? É só esperar na surdina, porque o tiozão da Arasaka tá na atividade. O cara da Grécia dizia que a vida é um banquete. Não precisa ficar com sede, mas também não é pra encher a cara. Sua carruagem aguarda. Minha deixa é pra dar o delta. Me preparar pra plugar e ajudar vocês à distância. Mais alguma dúvida? Última chance. E esse plano? O que que tu acha? Que vai dar certo. O suficiente é pra eu comprar um chalé em Creta e nunca mais ter que botar os pés no ciberespaço. E tu me manda um cartão postal de lá? Sem querer ofender, mas eu vou cortar todos os laços. Preciso começar do zero. Você e o Dex já se conhecem há muito tempo? É... Por quê? Sabe como é. Cada um fala uma coisa. Tudo que escutamos é uma opinião, não um fato. Marco Aurélio, se não me engano. Você e o Dex filosofando. Faz sentido se darem tão bem. Tranquilo. Sem perguntas. Mãos à obra. E aí, tudo certo para irmos? Vamos nessa. Não tem por que esperar. Vamos ficar rico porra. Boas-vindas a este serviço, Delamain. Com o Delamain, seus problemas não passam da porta. Hijo de puta! Não passam mesmo, caralho! Não vejo motivos para usar palavras de baixo calão. É mesmo? Que tal quando tentei te contratar para a formatura do meu primo, hein? Infelizmente, não aceitamos esses contratos. E economizei esta merda por três meses. Ah, águas passadas. Pisa fundo, Delamain. Antes de iniciarmos a jornada, preciso verificar a identidade dos passageiros. Por gentileza, conectem seus links pessoais. Obrigado. Pacote Excélsior ativado. Excélsior? Não tem como ficar melhor. Excélsior? O pacote Excélsior foi feito para a melhor clientela. A melhor qualidade não é de graça, né? Olha bem. Delamain, iniciar modo de combate. Sinto muito, mas você não parece estar correndo nenhum perigo iminente. Ah, então tá. Acredita. Ele derruba um exército ninja da Arasaka quando precisa. Excélsior. O que tem incluso? Plano de saúde abrangente, incluindo manuseio e descarte de restos de um cliente no caso de morte a bordo. Ora, do nada ficou sinistro. Esse modo de combate aí não é ilegal? Claro que não. De acordo com a segunda emenda. Estando a bordo, você está dentro dos seus direitos de usar minhas capacidades. O Dex não economizou nisso aqui. Graças ao T. Vamos ganhar quarental. De nada. Excélsior. É assim que a galera quer andar com a série A. Eu não me empolgaria tanto. A gente ainda não chegou lá. Sei não, Jack. Parece que a gente tá perdendo a manha do negócio. Ah, pra mim, só não sei que tá perdendo alguma coça aqui. Preciso que tu se concentre no que tá em jogo. Temos trabalho a fazer. Eu nunca estive tão concentrado na minha vida. Caralho. Deixa eu te explicar uma coisa, vê. Passei a vida inteira nessa merda à nossa volta. Eu não pretendo voltar. Estamos quase no nosso destino. E aí, como é que tá? Bom pra caralho. Sério. A gente vai pro hotel logo logo. Escuta, preparei uma linha direta criptografada pra guiar vocês no Compaque. Vem, liga pro Jack. Vê se tá tudo certo. Nunca se sabe. E aí? Interferência. Fala alguma coisa, pai. O fato é que os maiores crimes são causados pelo excesso e não pela necessidade. Como é que é? Aristóteles. Então dá pra me entender? Sim. Não diria o mesmo do teu amigo grego. Apesar de ter sido maneiro. Que tal pensar um pouco? Tentar entender? E você, vê? Quero mais Aristóteles. Vão à merda, vocês dois. O equipamento tá funcionando. Caralho, espero eu. Vamos nos falando. Muito obrigado por escolher os serviços de la men. Boa sorte. Aguardarei aqui o seu retorno. Porra, agora vai rolar. Quase esqueci. Sem ferro, né? Certo, Harry. Vamos lá. Calma. Deve eu pegar a cabeça chata. Estamos aqui, Bug. Lembre-se. Reservas feitas no seu nome. Ramon. Reunião com o Rajmeetak. Chefe de tecnologia militar. Compec Plaza. A papelada é pro cabeça chata. Tranquila. Deixa conosco. Bem-vindos ao Compec Plaza. Por favor, façam uma fila única. Tranquila, irmã... Senhor. Ei. Espera aí. Tem alguma coisa? Pode me explicar por que querem entrar com equipamento militar no Compec Plaza, por gentileza? A gente vende a arma, Buguzão. Desculpe? Ah, é para reunião com o Takesan. É. Peço mil perdões pela confusão. Uhum. Isso vai ser rapidinho, senhor. Pode ir. Temos uma reserva. Claro. Um momento, por favor. A reserva está no nome de quem? Victorino. Quarto duplo, dois adultos, uma noite. Correto? Isso aí. Perfeito. Vou na frente avisar ao Takesan que vocês chegaram. Caralho, vai da merda. Fala com ela aí, Vê. Dá uma enrolada. Não vou precisar. A gente quer subir logo. Deixa que nós avisamos. Mas o Takesan está esperando vocês, não? Madame, sabe quanto tempo estamos viajando? Deixote horas lá de Nova Barcelona. Com um atraso na meta aqui, porque um ciberpsicopata se explodiu no terminal. Ah, que pesadelo. Tudo bem, eu compreendo. O quarto de vocês fica na suíte Lápis Lazuli, no 42º andar. Ah, mais uma formalidade. Preciso que validem o chip SD. Faça as honras, Henry. Parece que está tudo em ordem. Desejamos uma boa estadia. Eu agradeço. Melhor irmos. Nova Barcelona. Sério? Improvisação, Vani. Vou te experimentar. O que você acha, Henry? Hum? De ponta, aconchegante. Nada a ver com o hotel em Zurique daquela convenção. Não precisa disso, Jack. Para. O quê? Estou levando bem a sério. O bar não parece tão tosco. Bem-vindos ao Colpec Plaza. Não fazemos reservas em dias úteis. Sintam-se à vontade para escolher suas mesas. Temos bancos no bar também. Caso... Não, para trazer a Misty um dia, quando terminarmos esse... Contrato. Não custava nada dar uma olhadinha. Nem fodendo que vou entrar com essa maleta que nem um vendedor de plano de saúde. Estou subindo. Estou subindo. Como você acha? Nossas presentas? Como você sente? Ótimo. O que isso também afeta eles. Você... Vai pegar toda a minha ferida. Não há de quê. E por isso que eu me sinto tão... tão... Isso é só o começo. Já já todas as sensações vão ficar dez vezes pior. Principalmente a dor. É... dor, você disse? Queria testar uma coisa diferente hoje. O que você me disse? É... claro. Com certeza. Ótimo. Nesse caso, me espera no quarto em quinze minutos. Cobre os espelhos e a câmera. Um Bosch, um Manet, duas miniaturas Basquiat, nada além de clássicos. Tudo sugado pro vazio do espaço por um buraco na carcaça da estação. Minha nossa! E o que vai acontecer com a galeria? Ah, mas foi tudo planejado. O foco de toda a inauguração. Espera aí, posso estar viajando, mas um novo Abramovski? Sem título número três. É uma referência a... Bom, não lembro. Deus, talvez? Parece muito ambicioso. Quanto que custou? A gratidão de um artista da grandeza dele vale mais. Estamos no quarto. Maior bobeira. Uma pena não passarmos a noite. Escolheste bem, Bug. Não perde tempo. É o acesso mais rápido ao morador e aos servidores. Sim, sim. João me lembra. Liga o Cabeça Chata e acha a entrada do vão. Parece bem simples. Às vezes é difícil dominar a simplicidade. Aurélio? Aristóteles? Quem disse isso? Eu mesma. Essa é minha. E cadê o vão? Inicia o scanner e dá uma olhada. O Cabeça Chata já tá preparado? Quase lá, cabrão. Acho que é esse. Boa. Jack, como tá o Cabeça Chata? Tudo pronto, carnalho. Sistemas operacionais. Carguem-se. Merda. O bostinho tá preso. Vai ficar aí parado olhando? Tem que mudar pra controle manual. Vê. Pega o caco de controle do Jack. Vou ligar as suas quiroxas na vigilância pra você guiar o robô. Por que eu que tenho que colocar o chip? Diferente de uma certa pessoa, me consulto com o Vic. Tem um firmware mais velho que Matusalém? Vai logo, irmão. Não temos o dia todo. A vigilância cobre todo o hotel? Uhum. Até os quartos e as suítes. Os hóspedes não se incomodam? Você não ia acreditar no que as pessoas fazem pela segurança. Para a nossa sorte, o Yorinobu é exceção. A cobertura não tem segurança nenhuma. Aqui. Lá vai. Vou te passar a visão da câmera. Pode dar uma pautura, mas não se preocupa. Tá, consegui uma vista boa. Não é questão de dinheiro. É época de eleição. Isso com certeza vai afetar a minha imagem. Vão começar a falar que eu perdi o controle de Watson. O lugar de onde eu vim. Uma semana. É tudo que podemos prometer. Vamos tentar. E isso é tudo que posso prometer. Tá, cabeça chata conectado. Vou te passar a próxima câmera agora. Pra tudo que é lado, mas pelo menos teve gojeta. Eu sou a única que sempre pega vômito e camisinha ousada. Cadê a justiça nessa merda? Beleza. O morador tá depois dessa porta. O cabeça chata abre a fechadura. Acho que ele tá meio fodido, né? Merda. Deve ter outro caminho. Tô pensando. Tem uma câmera do outro lado, mas tá desativada. Quer que eu ative? Sim, acho uma porta de CCTV por aí. O morador tá dentro. Como planejá-lo? Ainda é estranho o hotel todo ter só um trilha. Um morador decente é melhor do que vários trilhos meia boca. O cabeça chata vai neutralizar ele. Bem pensado. Deixa eu colocar um demonoide no seu link. Você sabe que vai plugar o cabeça chata direto na cadeira dele, né? Tu faz parecer que eu nunca fiz isso. Tá, pronto. Ele é todo seu. Leva o cabeça chata até lá antes. Opa! Consegui! Esses demons são do capeta. O cabeça chata fica, né? Sim, pra ficar de olho no morador. Invadindo a rede principal do Compec. Se desconecta. Bug, como é que tá nosso tempo? Tá na escuta, Bug? Sim, sim, tô aqui. Então, escuta. A Kaia é melhor do que eu imaginava. Vai levar horas pra invadir. Horas? Não dá pra agilizar isso aí? Quer que o meu cérebro vire geleia? Só senta aí e aproveita a sua suíte aconchegante. Grazie. Bom, sim. Vê... Vai com calma, sim? Tenta descansar. O que tu achas? Por que ele desistiu? Quem desistiu do quê? O Yorinobu Orasaka. Da vida boa, quis dizer. Notícia antiga já, eu sei. Só tô pensando nisso tudo. Sei lá, pensa. Você tem tudo certo. Edinho, educação. Seus pais estalam os dedos e transformam metade do país num ermo nuclear. Mas ao invés disso, você tá lá. Não foda-se. E aí, faço o quê? Começo uma gangue. Dragões de aço ou carajo a quatro. Tudo ao perdido na família. Compram o Rioskin pra pagar de líder da gangue por alguns anos. Pra quê? Ah, ele que se foda. Pra quê que eu vou me preocupar com bostinha com fantasia de marginal? Deve ter sido um ataque. Sou Yorinobu Orasaka. Quer entrar pra minha gangue? Gangster com proteção-corpo. E esse nome? Dragões de aço. Porra. Esse trouxa aí sonhou alto demais. Cansou de ser rico? Depois cansou de pagar de machão. Gringo do carajo. Turista ou não, ele acabou de passar na recepção. De volta aos negócios. Segurança da cobertura neutralizada. Perfeito. Que comece o show. Ei, Bug. A gente... Tava conectado esse tempo todo? Tem três horas e meia. Sobre Kato en el culo. Tá falando do meu? Acabou escapando, sabe? Sei. Agora é sua chance de recompensar. Até que estamos indo numa boa, né? Cara, você é otimista aberto, hein? Ó, do que adianta ficar chorando sobre o leite derramado? Hã? Tô te falando. Daqui é só caída livre. Ah, esse silêncio constrangedor... Tá pedindo... Uma piada. Agora? Sério? Por que a mina expulsou o roqueiro do apartamento? Por que ele... Estava só o caco. Caceta, viu? Nada mal pro herdeiro do Império Arasaka. Ora, com toda a certeza é melhor que ser filho do Raul Welles. Galera, concentração. O cofre. E sem enrolação. Por quê? Que pressa é essa? O sinal do Yorinobu sumiu. Ora, ele é um mago nessa merda? Acho que tá numa zona morta. Eu já vou recuperar. Só façam o trabalho de vocês. Ali, debaixo do chão. Procura algum interruptor. Parece que o Yorinobu deixou um presentinho. Foi muito fácil ter que servir. Isso! Tá injetando água? Pira-me! E agora? Luga o seu link e deixa a gente rico. Agora. Sua vez, Bug. Dois segundos. Margaritos na área. Bug! Não sei quem é. A equipe tá uma loucura. Todo mundo no 220. Não tô gostando. Qual a quantia por falta, Bug? Porra, o Yorinobu tá na cobertura. Que se foda, abre o cofre. Quase lá. Pronto. Aí sim. Vamos dar uma olhada. Rélica intacto? Integridade do Biocaco, 100%. Parece que sim. Ótimo, simbora. Porra, tarde demais. O Yorinobu vai entrar, se esconde. Onde? Senta naquele pilar grande. Ah, de sacanagem. Então, entra agora. Entramos. O que não resolve nosso problema, Bug? Porra, eu sei que o problema não tá resolvido. Deixa eu pensar um pouco, tá? Impossível. É o Adam Smasher. Guarda-costas. Pior. Lenda de Night City. Una bendocarahon, inclusive. Qual é a jogada? Espera. Eles já chegaram? Estão se aproximando da área de pouso. O que eles tão falando, porra? Bug, quem tá vindo? Ah, não. Nem fudendo. Isso não tá acontecendo. Saburo Arasaka? O Imperador? Mas outra lenda do caralho. Shhh. Duvido que aqui seja prova de som. O que eles estão se aproximando do caralho. É claro. Vamos lá. Eu sou o Ayan. E o Tenren. Por pouco. Quase. Se ele tivesse visto a gente. Mas não viu. Agora que ele até... Caralho, não creio. Saborar a saca. Eu nunca. Mas eu não consigo. Mas tudo pode ser que eu não tenho. Primeiro eu não tenho. Eu não tenho algo na minha cabeça. Para que você não tenha se preocupado! Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu sou傾慢. Eu sou venced... Para que você seja lá? Não, 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 não. Não, 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 não. Seu que o que você fornecer não vai ser, não, não. Você não está dizendo nada. Eu vou te dar um dia para o meu futuro. Eu sou o meu futuro? Eu sou? Não é uma coisa de um erro, não? Você não tem que pensar em mim. E você não tem que pensar em mim. Eu sei que você vai ter esse dia. E aí Eu não tenho medo de me descer, porque eu não tenho medo de me descer. Então... Isso... Eu não tenho necessidade de me descer. Ah, meu caralho! Isso já era! Eu quero... Eu quero que isole o hotel. Qual o motivo? Saburo Arasaka foi assassinado. Código Vermelho! O Código Vermelho foi acionado no Compec Plaza. Peço que permaneçam em seus quartos e sigam as instruções dos nossos funcionários. Por que desculpados? Quem? Quem é o父om? Por que desculpados? Por que desculpados? Sim... Por que desculpados? Marelo, o seu trabalho é o que? Para que desculpados? O que desculpados? É uma pergunta simples. No entendi. O ARA-SEKA. O que é o caso? O que é que aconteceu ali? O Iorinobu matou o Saburo. O quê? Porra, o próprio pai. Sabe o que significa? Que a segurança vai invadir o lugar a qualquer momento. Ai, caralho. Fodeu de vez. É, tem hora pra pensar. E tem hora pra meter o pé dessa porra. Vamo-nos! Bug, preciso que tu tire a gente daqui. Agora! Me dá um segundo. Não temos um segundo. Porra! Ah, consegui uma coisa. Pela janela, vão! Porra! O Saburo Arasaka morreu. É até estranho falar. Soltão da trava. Deve ter uma escada. Escada... Ai, caralho. Não, não, não. Agora não. Me acharam! Não, 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 não. Não, não, não. Bada! Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Perdemos ela! Merda! Porra, série A mesmo. Tá feliz agora, Jack? Merda. Dois guardas. Dois guardas. Que nada, Madre! A gente tem que passar agora! Você consegue, Jaquito? Só não olhar abaixo! Ah, tá alto pra caralho! Olá! É um trauma! Se vieram atrás do Saburo, chegaram tarde! Para que não tenha mais fichos! Sentei-te em produto para o Uniforme e o Uniforme! Sentei-te em produto para o Uniforme e o Uniforme! Sentei-te no Delta! Caralho! Caralho! Para falar que a maleta derreteu? Só liga! Vê, só dá com um pack no noticiário. Que merda tá pegando aí? Rolou um problema. A maleta refrigerada tá danificada. A integridade do chip tá... Check! 86%! 86%! E caindo! Merda! Tá bom, me escuta. Só tenho uma alternativa agora. Um de vocês vai ter que colocar o Helic na porta neural. Caralho! Tá falando sério? O Helic não pode ser exposto. Precisa ficar num ambiente seguro. Alguém tem que encarar! No nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Jack, tá tudo bem? Não sei. Acho que não sinto nada diferente. Quando você voltar, a gente tira o Helic e faz uma limpeza neural completa. Mas vocês precisam sair dessa porra desse lugar antes. A gente tá tentando. Theo... A gente já chega aí. Se prepara. Sim. Mas é claro, Sr. Wells. Melhor estar claro o mesmo, caralho. Único jeito de empregar antes é pela recepção. E é melhor a gente correr. A hora sim. Ótimo. Vamos dar o Delta daqui. Os quartos e siglos. Iñata! Fica de cabeça baixa. Vamos descer e derrubar os cabrones sem barulho. Dado, vamos ver. Vantado inimigo avançado! Vantado inimigo avançado. Vantado inimigo avançado. Vantado inimigo avançado! Dentre tantos dias de merda, vêm essas bostas de divina comédia. Economiza suas forças, Jack. O que tu acha que eu tô fazendo? Mas calma-te, vê. Vamos sair com vida. Só porque tu tá dizendo, porra? Não desconta isso em mim. Já tô vendo. A grana... Minotauro. É como se já não estivéssemos bem atingados. Tô vazando um pouquinho. Pode sair, tá tudo bem. Aconselho que entrem no veículo o mais rápido possível. Telamem, larga o dedo! Boas funções. Telamem, você deixa os seus problemas na porta. A gente vai ter problemas se você não dirigir, porra! Nada mal. Feedback de cliente anotado. Como é que tá o nosso poçante? Os trinques, mas infelizmente estão nos perseguindo. Puta mal! Telamem! Policial, mantenham a calma. Calma! Rua bloqueada a frente. Pessoal, vamos! A aeronave, os team, está com a mira em dois. Deixa comigo. A aeronave nunca é liberada. Mano muito, Tel. Conseguimos, Jack! Porra, conseguimos! É o que parece. Meu diagnóstico indica que a condição do Sr. Wells é crítica. Leva a gente para um medicânico agora! Sinto muito, mas não será possível. Nosso itinerário foi pré-programado e pago antecipadamente. Não tem permissão para alterar... Permissão é o caralho! Só me obedece! Tudo bem, Bé. Eu vou aguentar. Sugiro que tente manter o Sr. Wells consciente. Vai ficar tudo bem. Você vai ver a Misty, a sua mãe, todo mundo que você ama. Jack, não feche os olhos! Misty... Ela sabia. Ela sempre soube. O meu chip guarda direito por mim. O Sr. Wells faleceu. Para onde devo levar os restos mortais? O quê? O pacote S.A. o senhor fornece o serviço de eliminação de vestígios de passageiros sem cobrança adicional. Basta indicar o local. Me dá um segundo! Fazendo favor! Para onde devo levar os restos mortais do Sr. Wells? Ele ia querer ficar com a família dele. A parente mais próxima do Sr. Wells é Guadalupe Alejandra Welsa, proprietária do Bar El Coyote Corro. Garantirei que ele seja entregue em segurança. O Sr. Odechon está aguardando no quarto 204. Te vejo na Série A, Jackzira. Me deixe entrar. Ele está esperando. WNS, N54, até nas redes piratas. Caralho, tu tá em todo noticiário! E o Jackson, vai lá no carro? É, tá lá. Morto. Meus pêsames, camarada. E o Helic? Tá aqui comigo. Era o que eu temia. O quê? Saburo Arasaka, morto? Você tem noção da merda que você me meteu? Você matou o Imperador? Sua majestade, porra! Todo mundo que tá metido nessa merda agora tá morto pra valer, porra! A gente tem que sair de Night City. Não me diga. Liga pra Evelyn. A gente fecha o negócio, pega a nossa parte e some do radar. Tá, senta aí. Vamos ser pragmáticos. A Parker, os Edinhos e ficar longe das cidades. Mas antes... Tua força, toda cagada de sangue. O banheiro é bem ali. Vai lá se limpar. O banheiro é bem. Não dá pra arriscar ver. Lembra da nossa primeira conversa? Que merda é essa? É, parece que eu escolhi o boi na sombra. Nada de dedo no cu e gritaria, hein? E aí? Tá tudo bem? Agora eu tô calminho. Não me parece, não. Não posso te deixar continuar. Ei, ei, fica tranquilo. Tu tá muito doido? Hoje à noite, eu vou... Vim aqui me despedir de todos vocês. Tá jogando a vida fora, seguindo a gente que nem cachorro. Tu dormiu de calça jeans, foi? E aí a gente foi mais... O que pagar por... Johnny, peraí! Não faz isso! Tu ainda pode se arrepender. Chega aí, irmão. Toma no cu pra lança a banda. A plateia não é tua, nem o berro. Faz o teu próprio lanço. Filho da puta! Vou sentir saudade pra caralho. Te vejo na próxima vida, amigo. Casado. Adoro quando tu fica puta. O meu sangue ferve por você. Entra aí antes que eu me arrependa. Pode levantar o voo. Aqui, coloca isso. Fica com ele, entendeu? Entendeu? P. Meire está pegando o fogo. Pacífica cortada, desligada. VVTPs das ruas de Watson. Filhos da puta! A paderna ali. Somos nós? Onde está o Johnny? Onde está desviando a atenção da arataca da gente? Os danos colaterais também fazem parte do plano? Aqui não tem escoteiro, John. Aceita que vai menos. O alvo está na mira. Nada a ver. Onde está ele? Caralho! Johnny, sai tão! Está sumindo. Vai, vai, vai! Todo mundo, fora! Murphy. Onde está o Johnny? 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 Ir para o elevador, com a carga, armar e deixar a gravidade agir. Explosão, a bala, a fundação, a torre cai, caos, dedo no cu e gritaria. Sai pela janela, vai ser foda. Lugando. A grama é verde? Passarinho, voa? Gato, come rato? Pé de pato é chato? A central não é o seu parquinho particular, Murphy. Bora! Anúncio de evacuação, transmite em todas as frequências e vambora. Quem escreveu esse manifesto? Precisa mesmo que eu responda? Porra, Johnny, alombrou de vez. E olha que eu não sou flor que se cheire. Vamos! Se prepara! Left? Procurou com detalhes, procurou demais, perseguiu com garfos e esperanças. Johnny, a carga! Puxedo 2? Esse era o nome da bomba? Vambora! Bora do Delta! Demolitron. Pega fogo, cabaré. Elites da saca chegando! Se embora! Atira nos cabos! Bota essas hélice pra rodar! Estamos chegando! Não terminei ainda. Preciso colocar isso na subrede deles. Porra! Eu sabia! Nunca foi pelo colonialismo corporativo, né? E sim por causa da Tieti que você tá pegando. Você jamais entenderia, Rogue. Eu vou te dar quatro minutos. O helicóptero não vai esperar nem mais um segundo. Grava da porta aberta. Sem palhaço dar a saca vindo aí. Te amo, Aranha. O mundo todo me ama. Fechando o ponto de acesso. Conecta. Tá suave. Estrangeiro, né? Só queria saber se a gente conhece alguém que consiga mudar o protocolo da subrede. Engraçaralho pra Cadinho. Tu vai ajudar ou não? E macaco gosta de banana? Tá na hora de pegar as mariolas. Valeu, Murph. Agora, só por precaução... Santa cibernética. Tamo na TV. E agora a Torre Arasaka. A evacuação continua depois de uma organização terrorista não identificada lançar um manifesto com ameaças de violência. Segundo o comunicado dos terroristas, eles pretendem derrubar um monumento ao colonialismo corporativo. O prefeito de Night City, Mbol Ebunike, emitiu uma declaração afirmando que vai aplicar toda a força da lei em reação a qualquer ato de terrorismo. Agora, para o nosso repórter em campo na Torre Arasaka. Vamos ver se ele consegue esclarecer a situação com o desenrolar dos eventos. Beleza. Vamos cair fora. Estão se movimentando. Pro telhado, rápido. Porra, eu rogo a Smasher. Corre, Jules! Murphy! Porta fechada, mas não vai durar muito. Corre, Johnny, sem olhar pra trás. Smasher. Eu te falei, Johnny-sinho. Falei, que te fechou um dia. Tentando outra vez. Seus comparsas, quem são? Como conseguiram material de fissão? Vai dar uma chance pro policial gente boa lhe dizer alguma coisa? Vai lá. A qual organização terrorista você pertence? Como vocês conseguiram material de fissão? Aê, vovô. Eu te conheço. Aê, vovô. Aê, vovô. Aê, vovô. Meu marido morreu naquela torre. Mas tem destinos piores do que a morte. Eu não queria que ele morresse. Por que fez isso? Pra acabar com essa loucura que tu dissemina. Ela é muito simples. Mas, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. E aí, o dia, o dia, o dia. E aí, o dia, o dia, o dia. Roshih Sanharu... Admirou. Aí, quem é você, hein? Roshih Sanharu... uh uh o o o Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Odiava todo mundo. Tudo. Foi real demais. Até pra um sonho lúcido. Não era sonho, Vi. Era lembrança. Tem um construto de personalidade no Kaku. Esses sonhos são do passado dele. Peraí. Tu tá dizendo que tem um terrorista de verdade na minha cabeça nesse momento? Exatamente. Johnny Silverhand. Teve seu momento de fama uns 50 anos atrás. Bomba no QGA. Ouviu falar? Foi ele. Dizem que ficou soterrado sob os escombros. Enfim, não é isso que importa agora. Você nunca me olhou desse jeito, Vic. O que é que foi? Olha, você... Não tem muito tempo, moleque. Como é que é? O biochip é basicamente uma bomba. E o pavio já acendeu. Tu não tem muito tempo de vida. Algumas semanas. Semanas. O construto do Silverhand tá apagando a sua consciência. Tomando aos poucos o seu corpo. Até chegar o dia em que você vai sumir. Vê, você tem que entender isso. Tu... Tu vai dar um jeito em mim, né, Vic? Se pudesse, eu daria, Vê. Por acreditar. Mas isso... Tá muito além do que eu sei fazer. Tu é o melhor dos melhores, Vic. Por que não pode me ajudar? Queira a história toda ou só um resumo? Não me esconde nada. Nenhum detalhe. Certo. Tinha... Tem um construto. Uma psique no chip. Do Johnny Silverhand. Tu inseriu na tua unidade. Nada aconteceu, né? Até tu morrer. A bala do Dexter deixou na cabeça. Mas como a gente volta de um negócio assim? Baixo calibre. Tu teve sorte. Mas também por causa de outra decisão errada do Sr. Dexon. Os nanitos do chip começaram a consertar os danos. Eles pegaram tua mão e te convenceram a não seguir a luz. Ninguém morre e se levanta como se nada tivesse acontecido. Isso já foi verdade. Agora só se a pessoa não tiver uma tecnologia corba e secreta pronta para ressuscitar ele. E eu? E a minha psique? Eu voltei do outro lado e daí eu tenho que fingir que essa mudança é normal? Pergunta para os engenheiros da Arrasaka que construíram esse troço. Só sei que tua mente vai sumir e não vai ser legal. Da perspectiva do biochip, suas células cerebrais são um tumor que precisa ser eliminado. E o seu corpo, uma casa vazia para guardar o construto. Então esse terrorista do caralho quer me eliminar e pegar o meu lugar? Meu corpo? É involuntário para ele. Automático. Inevitável. E nenhum de vocês pode impedir isso. A gente não pode simplesmente tirar o chip ou desligar. As tuas coisas estão fora de questão. Tu morre imediatamente. Puta merda, eu me lembrei de um negócio que eu vi na TV. Qual era a porra do slogan? Alguma coisa com alma. Preserve a sua alma. É isso. Serve para você se comunicar com os seus construtos. Talvez. Mas é um protótipo, pelo que parece. De algum jeito saiu dos laboratórios da Arrasaka. Vic, você está sempre do meu lado. Se não tiver nada que tu possa fazer para me ajudar, então... Porra, que merda eu vou fazer? Me diz, por favor. Vic. Eu queria saber, garoto. Misty. Tu está pedindo muito de um coroa das antigas feito Vic. Vê. Hora de ir para casa. Vai. E aí ele morreu. E eu achei que ia morrer... Com ele, dormindo. O sono é um pequeno presságio da morte. Do inevitável. Na verdade, eu nem sei se eu estou acordado agora. Quer dizer, eu podia já estar morto, né? Não vale a pena se preocupar com isso, Vê. Bora. Toma. Um remédio para você. Bloqueadores ômega. Se tomar com frequência, vão impedir o progresso tão avançado. E também deve manter esse seu hóspede aí calmo, quieto. As pressiodoendotrizinas são minhas. O efeito é oposto. Vai acelerar as coisas. Liberar o demônio, digamos assim. Tá me dando um remédio pra provocar o puto? Pra ele me matar mais rápido? Escuta. Você vai ficar bem por um tempo. Mas daqui a pouco pode ser só sofrimento. Eu tô te dando opções, meu bem. Dá pra enganar o cérebro. Analgésico faz a mesma coisa. Sua psique vai morrer, Vê. Você vai sentir o seu antigo eu sumir. Vai chegar uma hora que nem vai se reconhecer mais. Vai ser assustador. Vai ser doloroso. Mas não tem que ser assim. Pra que caralho preciso de um comprimido? Melhor enfiar logo a arma na boca e dar um tiro. É. Aí tu mata duas almas. É o que tu quer? Eu tenho que deitar. Aqui. Outra coisinha pra você. O Victor tirou isso do seu crânio. Um talismã da sorte? Promete que vai tentar dormir um pouco? Tu não ouviu? Minha doença é terminal. De que que isso adianta? Não fala besteira. Enquanto você não morrer, há esperança. E não deixa ninguém te dizer o contrário. Tu acha mesmo que eu consigo sobreviver a isso? Claro que pode. Quer dizer, você já morreu e voltou uma vez, né? Misty, peraí. E o Jack? O quê? Ele falava muito de você. Muito mesmo. A gente brigou bem antes dele fazer esse trabalho. Ele não estava com raiva de você. Espero que saiba disso. Eu sei. Só queria que o nosso último momento juntos tivesse sido... diferente. Agora você tem que descansar. Vê se dorme. Descansa. 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 A gente tem que cair fora, sacou? Eu vou matar qualquer um que ficar no meu caminho, inclusive você. Preciso de um cigarro. Onde é que tu guarda os teus? Eu não fumo. Então compra, porra. Só preciso de um, o último. Puta que me pariu, cara! Aí na boa, que tipo de putinha tu é? Some daqui, caralho! Pra quem tu trabalha, caralho? Fala! Porra! Porra! Merda de chip! Eu mesmo vou tirar essa merda! Não! Peraí! Vou assumir o controle! Eu me viro! Tá me ouvindo? Até nunca mais, escroto! Assim não! Enfia um cano na tua boca e puxa o gatilho! Eu tô sentindo nossas mentes se tocando. É tipo um mofo no morango, entrando em você. Não posso evitar! Tu tá me ouvindo? Se pudesse, eu vomitava. É só uma cópia do engrama. Eu tô por aí, em algum lugar. Eu tenho o que tá. Me deixe em paz. Vaza! Vaza daqui, caralho! Azeitona no coco é o único jeito de resolver isso. Ouviu, babaca? Uma bala na porra do cérebro! Ah, merda! E por que eu ia querer? Por que fui eu que salvei a tua vida? Não consegui ajeitar minhas ideias ainda. Não depois de tudo que rolou. Isso não vai acontecer tão cedo. Mas se daí... Se você pretende viver, é melhor voltar pro Linde. Por que o sino já tocou? Brancionete do Tom. Tô esperando. Polícia de Night City, abram a boca! Barry! A gente sabe que você tá aí. Vemos aqui pra te ajudar. Vocês não têm mandado! Para com essa merda! Abre logo! A gente tá aqui de boa. Só isso. Tem um tempo que a gente não tem notícia tua. Tamo preocupado, porra. Deu pra ver. Agora mete o pé. O que que rolou? Moro aqui em cima. Então dá meia volta e para de se meter no pior dos outros. Mendes, pera lá. É o vizinho dele. Posso ajudar em alguma coisa? Talvez. Você conhece o Barry? Mais ou menos. Já trocamos umas ideias. Ele é um colega nosso, lá da DP. Saiu da polícia há pouco tempo. Ele ficou arrasado depois que o amigo morreu. Nosso medo é ele fazer alguma loucura. Relaxa, Petrova. Barry sabe se cuidar. Ele só é rancoroso pra caralho. Mendes! Você pode ver como ele tá quando baixar a poeira? Claro, de boa. Eu moro aqui pertinho mesmo. Valeu, mas... Paciência, né? O policial puto fica meio sensível mesmo. Vou pensar no teu caso. E aí, o quê? Faz um tempo que eu não te vejo. Umas semanas aí. Achei que tu tinha saído da cidade. Sair de Night City não é tão fácil assim. É tipo relacionamento abusivo, né? Escuta. Tô precisando dar uma molhada no meu bolso. Quer ver um estreco novo? Claro. Vamos ver o que cê tem. Sinto. Você não me parece tão mal. Naquela hora no carro, duvidei que tu fosse sobreviver. Por que cê quer me ajudar? Eu precisava de você vivo. Isso não mudou. É sobre o biochip? É por isso que eu tô aqui? Eu soube que o dano é irreporável. Qualquer tentativa de tirar seria fatal por você. Oh, Halvick é bocudo mesmo, hein? Poucos conseguiriam fazer o que ele fez. Cê devia agradecer. O que que você quer de mim, na boa? Pra começar, me diz onde eu acho a Evelyn Parker. Evelyn, o que ela é pra você? Era e o Yorinobu Arasaka tiveram relações íntimas. Era sabe como chegar nele. Acho que eu deveria falar com ela pessoalmente. Ela prometeu ajudar a tirar esse chip. Eu não contaria com isso. Era deve ter fugido pra bem longe. Por que tu acha que ela fugiu da cidade? Tentei localizar-a, mas não consegui. Imagino que tenha cobrido os rastros. Você disse que a Parker te ajudaria a tirar o Relic. Ela trabalha para uma corporação? Acho que não, hein? Pode dizer o porquê? Não importa quanto perfume um corpo bota antes de sair de casa. Porque logo passa e o fedor da falcatrua volta. A única coisa que eu vi na Evelyn foi determinação. Você sente essa falcatrua em mim? Não. Mas estou começando a sentir. Foi mal não poder ter ajudado. Não tenho tempo a perder, então... Espera. Preciso de você. Iorinobu Arasaka tem que pagar pelo crime de patrocínio. Está procurando justiça em Night City. Estou procurando vingança, o que é muito mais viável aqui. Tenho aliados prontos para deixar o Iorinobu de joelhos. Só preciso de provas. E tu acha que eles vão confiar na palavra de um mercenário? Não tenho nada melhor agora. Além do mais, não conheço ninguém aqui. Eu sou um fugitivo procurado. E se eu recusar? Então vou te dizer que vai ter uma recompensa se me ajudar. Então qual vai ser? A gente entra no QG da Arasaka e anuncia que o Iorinobu é parricida? Que matou o Saburo? A gente pede antes uma audiência com pessoas razoáveis no lugar neutro. Vão ter uns procedimentos por a garantir a verdade. Detector de mentira? Esquece. Nesse caso, outra opção. Tu vai morrer se não sabe como se salvar. O culpado é um chip? O Relic. Tecnologia criada pela Arasaka. Um lance que só eles conhecem. Essa corporação pode te salvar do mesmo jeito que pode te fazer sumir. E só as pessoas certas ficarem do teu lado. Política. De que tipo de gente nós estamos falando? De gente que preza pela Arasaka de coração. Pessoas interessadas no crescimento estável da corporação. Tipo Wenders Hellman? De onde você conhece esse nome? Eu me preparei bem para o assalto. O Relic é projeto do Hellman. Criação dele. Mentira. Ele foi só um peão. Eu pensei em alguém muito mais poderoso. Ainda mais, o Wenders fugiu da Arasaka. Traiu era. Ainda mais, o Wenders fugiu da Arasaka. O Wenders fugiu da Arasaka. Eu estava escutando isso aí. Cala a boca. Só você quer ouvir essa merda sobre aquela puta corp. Repete o que tu disse. Tu me ouviu? Relaxa, Takemura. Pelo menos um de vocês tem juízo. O Tom é legal. Não tem medo de dizer o que pensa. Só isso. Lembra o meu pai. Ele também passou a vida trabalhando numa cozinha. A última coisa que eu quero é chamar a atenção. Desculpa. Reflexo, idiota. Valeu pela oferta. Preciso pensar. Depois te falo. Preciso de tempo pra planejar, organizar. Tu pode ganhar muito se me ajudar. Por favor, não deixe a cidade também. Deixar? Por que eu faria isso? Preciso de ajuda e a melhor chance de achar a pessoa certa tá aqui. Alguém arenda os especialistas da Aurasaka? Não existe outra alternativa. Na verdade, acabamos de falar de alguém. Anders Hellmann. Ele inventou o Helic. Se eu quiser me livrar disso, ele é o cara. E se isso significa pegar outra briga com a Aurasaka, que seja... O Hellmann descer toda a companhia. Eu mesmo passei muitos dias procurando ele. Ele... como se diz... se escavedeu da facidadeira. Alguém ficou ocupado nos últimos dias. Não vou ficar de braço cruzado quando tem informação pra descobrir e coisas pra preparar. Seu trabalho, basicamente. Era meu trabalho. Por que você tá procurando o Helmann? Ele foi o único que alertou o Soboru-san sobre os puranos de Orinubu. Conhecia bem os dois e poderia ser uma testemunha importante. Os ratos-corpes vão se cagar de medo até dizer chega. Passei muitos dias coletando informações. Todas as pistas levam a um lugar uma boate chamada Afetalaf. Me dispensaram. A rainha dos canais. Na verdade, a Rogue. Ela achou que tu era um figurão? Não. Me via como o assassino do Soboru-san. A Rogue sabe o que acontece. Se informa da maioria das coisas que acontecem na cidade. Talvez valha a pena perguntar do Helmann. Te desejo sorte. A mulher é exigente, cara e grossa. Com um pouco de sorte, eu acho a Evelyn. Se Hera não te ajudou antes, com certeza não ajudará agora. Honra entre ladrões. Já ouviu falar? Sim. Achei irônico. Ladrão não tem nenhuma. Só existe honra. Eu acredito. O Yorinobu Arasaka concordaria, com certeza. A tal da Porr que não vai te ajudar. Se eu fosse tu, pensaria num plano B. Não posso mais ficar aqui. Olha, faz o que quiser. Procura Parker, o Helmann, quem tu quiser. Tenho que encontrar uma galera. Cobra uns favore. Quando meu pessoal lá na Arasaka estiver pronto pra ouvir, eu te ligo. Até lá, então. Se por algum milagre tu achar o Helmann, por favor me avisa. Ele e eu temos um mais pendência. Bolinho congelado e sujeira. De certa forma, Night City nunca muda. A máquina despótica da Arasaka e do mundo num curso de colisão com o caos. Pô, mas pelo menos Rogue ainda tá viva. Quer saber? Tu é ousado. Primeiro quer me matar. E agora quer ser meu amiguinho. Como se nada tivesse acontecido. tu sabe que não precisa falar em voz alta pra falar comigo, né? O que tu quer? Eu pensei numa parada aí e mudei de ideia. Eu não quero mais que tu morra. Vai tomar no teu cu arrombado. Aí, não foi fácil pra mim. Tu acordou num lixão, eu acordei na tua cabeça. Lutando com os teus pensamentos, lembranças. eu acho que estamos quites. Eu refleti, analisei as coisas. Acho que a gente pode conseguir se ajudar. Temos que começar pela Rogue. Eu conheço ela desde a idade da pedra. Por que confiar em você? Refresca a minha memória, o babaca. Confiando em mim ou não, eu tô pouco me fudendo. É o que menos nos preocupa agora. Você é o fantasma do Natal passado, cuzão. Quem foi teu amigo tá morto ou esclerosado, seu merda? Johnny Silverhand morreu como uma lenda. Ninguém se esquece disso. Então você conhece a Rogue? O que eu falo pra ela? Que eu tenho um tumor falante no cérebro que diz seu Johnny parça das antigas? Confia em mim, a Rogue já ouviu merda muito maior que essa quando tu não era nem girino ainda no saco do teu pai. Não precisa me convencer ouvir tuas memórias, Zaku. A Rogue vai dançar qualquer música que eu tocar. é só levar a gente pra Afterlife. Não tem a gente. Fê? Tá aí? Puts, achei que você tinha, sei lá, ido nessa. Não foi só você que achou que eu morri. Achei que era o fim da linha pra mim também. o lance meio que me helou então? Então você soube do assalto. Deve ter falado com a Evelyn. Nem precisei. A cidade toda já sabe? Escuta, preciso encontrar a Evelyn. Olha, eu não quero falar sobre ela. Sabe onde ela tá? Você ouviu o que eu disse? Esquece. Eu não vou dizer de novo. Jury, tu é a minha única esperança. Única pista. Eu tenho que achar ela. E sei que tu pode me ajudar. Quem disse que eu vou querer? A gente pode se ver? Por favor, vamos. Você tá no bar da Lizzie? Ué, a gente já não se viu antes? Eu tenho boa memória pra rosto. O bar tá fechado. Foi mal, Tchum. Eu tô procurando a Evelyn Parker. Sabe onde eu encontro ela? Ela tava sempre aqui. Faz tempo que eu não vejo ela. Tô atrás da Jury quebra barraco. Ela tá na cabine? Uhum. É só descer a escada. Vou falar pra Judy que você tá aqui. Aí, tá indo pra onde? Sai daqui, ô Zé Povinho. Deixa passar. É amigo da Judy. Pra cá, todo santo brinquedinho que você encontra. O que eu vou fazer com essa gente? Tu se preocupa demais com os perdidos. Vai cuidar dos convidados. Suze, a gente ainda não terminou. Ah, caralho. Terminamos, sim. Você não desiste mesmo, né? A gente não tem mais nada pra falar. Achei que isso tava bem claro. O que eu tava pegando ali? Tinha demais pra... Todo mundo aqui na cidade vive numa merda de uma bolha. Ou tá voando bem alto, ou tá atolada no brejo. Parece que a Suze sabe o que quer. Ela é sua chefe? Você veio até aqui pra sair perguntando dos outros com as mortes. Escuta, você viu a Evelyn? Preciso falar com ela. É importante. Pra você fazer dela o bode expiatório pelo desastre que foi o seu assalto. Preciso saber pra quem ela tava trabalhando. Só isso? Só isso. Júri, você não precisa se preocupar. Não foi encostar um dedo nela. Não teria sentido nenhum. Tá bom. Tá bom. A Evelyn é boneca. Trabalhava lá na Clouds. A cigarreira na minha mesa tem um endereço. Pega e quando encontrar a Evelyn, entrega pra ela. Mega torre. Que luxo. acha que ela pode ter ido pra lá? Ela disse que ficaria mais segura lá. Vai saber por quê. Clouds, que lugar é esse? Uma casa de bonecas. O nome não me é estranho. É onde eles personalizam seus fetiches e essas coisas? O subconsciente de um cliente é tipo um roteiro. A boneca é a protagonista, mas sem lembrar de nada depois. graças a Deus que não lembra. Peraí, você tá dizendo que ela é boneca? Demorou até juntar grana pra pegar um chip de comportamento. A Evelyn mandava muito. Muito mesmo. Tinha uma agenda enorme de clientes. Na real, ninguém dura tanto tempo nesse ramo. Por isso o assalto. Saquei. Beleza, é o que eu preciso saber. Valeu. Vou procurar ela lá. Peraí. Então me avisa como ela tá. Fechou? Te dou uma ligada. Pode ser? Valeu. Obrigada, Evelyn. Uma boneca. por que eu não tô surpreso? Você é um engrama numa mente em declínio. Ainda se surpreende com alguma coisa? Então, bora pra lá? Pra Clouds? Por que não, né? Você não tem lugar melhor pra ir? Eu vi um arranca-rabo com a Jury. O que que tava pegando ali? Desde quando isso é da sua conta? Vai continuar com o sermão sobre a responsabilidade em relação ao próximo? Tu não tem o rei na barriga? Pô, era só curiosidade. Vou te falar uma coisa. Curiosidade não leva a nada se tu não tiver raça nem culhão pra se garantir. Sabe o que aconteceu com a Evelyn Parker? Tá me perguntando por quê? Você já falou com a Jury sobre ela. Tá, mas você é a chefona. Deve saber mais alguma coisa. A Evelyn saiu das mox, pulou do barco há muito tempo. Se não é mox, não é problema meu, sacou? A boate deve trazer bons negócios pra você. tem seu lado ruim também. Por quê? Quer investir? Não, tô só admirando a operação aqui. A gente assumiu o lugar já faz um bom tempo. Todo dia eu acordo e penso nisso tudo funcionando ainda. A gente aguenta, é o que eu posso dizer. Soube que você dá uma mão pras garotas que trabalham. Ah, é uma história antiga. E como toda história, também foi escrita com sangue. O que que era? Foi tipo um motim, né? Um garra de tigre que matou uma garota, não foi? Não foi a primeira, mas teve uma que foi a gota d'água. A galera se embuteceu. Todo mundo passava na rua de braço erguido. Puta, cafetão, marginal, a ralé inteira. Foi assim que as mox começaram, mas já faz tempo. Aqui a gente tem um negócio, não é caridade. Não dá pra ajudar todo mundo. A gente cuida das nossas. Mox acima de tudo. Esquece a Evelyn. Diz aí. É sobre as neurodanças da Judy, né? Vou te falar, é coisa boa de verdade. Ninguém se iguala à Judy. Ela lapida cada ND como se fosse um diamante. Pode crer. me chamam por aí de Sr. Hans. Se quiser uns trabalhos em Pacífica, me liga. Vê falando. Ué, nem um prazer em te conhecer, nem nada? Mas é um grande prazer te conhecer. Se quiser uns trabalhos, é só chamar. o que é isso? Olha só pra isso. Tu tá vendo também, não tá? Ou eu enlouqueci de vez, ou tô tendo um momento místico. Qual é o nome daquela guria com aquele cabelo lá? Misty? Ah, deve ser um neurônio zoado pro Victor dar uma olhada. Se parra, eu falo com os dois. Vê, tem muito tempo. Wakako Okada, a dama do estado de Westbrook. Vem me visitar quando tiver tempo. Precisamos acertar as contas pela Sandra Dorset. Você fez muito bem. Você e aquele seu amiguinho. Até lá. Pelo que eu vejo, a única coisa esperando você aqui tá indo embora ou já foi? Pode apostar. Fala de novo aí. Não entendi. A garota da Neurodança tá escondendo alguma coisa. Pô, peraí, a gente já viu dois garros de tigre. Devem tá controlando o prédio. A Arasaki e os garros de tigre já tiveram um esquema. Olha aí. Todo corpo joga sujo. Mas na rua o lance é pior ainda. É imundo. Então os corpos deixam a sujeira pras ganks. só pra não manchar o colarinho. E aí, sagou? Boa, mas tipo, se a Evelyn quisesse sumir, especialmente pra Arasaka, era pra ela ter se esforçado mais. A situação é arrombada mesmo. Não tem nem prega rainha. E acordou azedo hoje. Não é todo dia que um arrombado de meio cérebro me arrasta pra um poteiro atrás de uma rapariga. De boa pra mim foi do caralho. Acha que a Jury tá mentindo? Por quê? Uma coisinha chamada intuição, vê? Já ouviu falar? Ah, então o resumo da ópera é que você tá cheio de merda. Saquei. vai subir para 40 mil eurotóperes. Obrigada. Boas-vindas a Clouds, onde nós sabemos o que você procura. Poderia plugar no terminal? Tô procurando a Evelyn Parker. Ela trabalha aqui? Espera só um segundo. A Evelyn não tá disponível no momento. Preciso encontrar ela. é importante. É o algoritmo que manda. Acredita, amor. Ele vai escolher um boneco ou uma boneca de enlouquecer. Nossos modelos podem trocar a cor dos cabelos e dos olhos em tempo real pra ter a aparência que quiser. Só quero bater um papo com ela. Só isso. Relaxa. Não precisa se preocupar. Sua boneca vai falar sobre o que você quiser. Pode plugar, por favor? Foi mal. ela falou alguma coisa aí que presta? Toma no cu você e o cardápio. Manda essa garçonete aí pro caralho e leva o pedido especial direto pro chefe. Como assim? Ou seja, entra como cliente, mas suave na nave. Eles não estão a fim de mostrar o baralho? De boa, a gente tira a nossa carta da manga. como é que você pode saber o que eu tô procurando? A Cloud sempre sabe seus desejos mais profundos a gente encontra. Suas necessidades serão atendidas e talvez muito mais. Menos não é uma palavra que usamos aqui. Então, como isso funciona? Um algoritmo pilota as funções motoras do boneco ou da boneca. ele transforma os dados do perfil em experiências em tempo real. As travas de memória no chip de comportamento da boneca bloqueiam qualquer lembrança da sessão. Então não tem nenhum rastro desse encontro? Bom, eu diria que sim, mas isso estragaria todo o mistério e suspense, não acha? Depois que você mergulha, você assume as rédeas. Então tá dizendo que não é perigoso, mas que ainda tem um risco. É uma interpretação. uma coisa é clara, nunca acontece o que a gente espera. Tá, agora eu botei fé nisso aí. Beleza, vamos lá então. Será uma sessão ao vivo, então os eventos podem acabar tomando um rumo inesperado. Se você se sentir desconfortável, não saia. Você pode acabar perdendo algo bem marcante. Se não se sentir preparado para lidar com o que vai acontecer, é só interromper a sessão. diga a sua palavra-chave. Samurai. Palavra-chave, salva. Agora, se puder aguardar um pouquinho, tô escaneando seu perfil. Logo você vai ver os bonecos e as bonecas compatíveis. Duas combinações. Interessante. É normal ou... Quem pode dizer o que é normal? Tá na cara que você é uma pessoa peculiar com gostos peculiares. Nosso sistema dá conta. E aí, vai querer qual? Angel ou Sky? Acho que eu vou com a Sky. Eu não teria escolhido melhor. Agora o pagamento. Daí você vai poder se aventurar na Clouds. Toma aí. E... o pagamento foi realizado. O andar tá inteiro ao seu dispor caso queira se distrair um pouco. A Sky está à sua espera na cabine 9. Por favor, desconecte. É isso? Aham. Na Clouds temos uma política sem armas bem rígida. Portanto, deixe todos os pertences perigosos comigo. Só duas figuras querendo abrir as pernas pra tu? Que vergonha. Relaxa, seus lindos de gente grande vão ficar seguros. Eu teria mais opções se não fosse um certo parasita cerebral que eu tenho. Bora então dar uma olhada. Sangue. Fresco, mas não muito. Diria que foi mais um ferimento do que alguém morto. tá vendo? O quê? Não tem nada. Exatamente. Devia ter uma porta pra boneca dar aquela plugada. Eles arrancaram? Vai saber. O que é isso? Bom, não foi o cliente que perdeu a linha, né? Alguém botou no coo dela com força. O que é que tu acha? ciberpesquase? Parece doideira, mas podem ter hackeado ela remotamente. Trilha-rede, será? Estranho. Oi, meu nome é Sky. Você deve ser o Vincent. motor, não motor. Até a máquina de lavar tem motor. Vê. Só vê. Só quem me conhece bem pode me chamar pelo nome. Beleza. Vê. Bom, parece que vai ser bem interessante. Então, vê. Você vai morrer. Como você sabe que eu tô morrendo? bem no fundo. É disso que você morre de medo. E se for, o que você tem contra? De todas as vozes na sua cabeça, a mais alta é a que clama por socorro. Olha em volta. Tudo isso vem de você. Tem alguma coisa nesses espelhos lá atrás? É uma projeção. Sua paisagem interior. Bem o que eu precisava. Terapia com uma puta robô. Eu não tô aqui pra analisar você. Não é o que eu faço. Tô aqui pra conceder o seu desejo mais obscuro e profundo. Tô procurando uma moça chamada Evelyn Parker. Trabalhava aqui. Conhece? Sabe quem é? Você quer resposta, né? Tô vendo. Mas não as que acha que precisa. Eu te fiz uma pergunta simples. A Evelyn Parker não é o que você tá procurando de verdade, né? Dá pra sentir o cheiro do seu medo. Você tá com medo de outra coisa. Só responde a minha pergunta. Me fala, cadê a Evelyn? Tô sem tempo pra ficar de conversinha. E por que a gerente disse que ela não trabalha mais aqui? Qual foi a última vez que a Evelyn esteve aqui? A Evelyn já tinha uma história antes dela cruzar a sua. mas eu sei que vai encontrá-la. Você sempre dá um jeito. Vem cá, tu vai ficar nesse papinho furado? Não tem como ajudar quem não quer se ajudar. E agora? A gente medita? Bem por aí. Por que não tenta? Acha que me conhece bem? Tá. Me diz aí do que eu tenho medo, então. De alguma coisa que você não quer falar? Todo mundo tem seus segredos. Eu tenho os meus por um bom motivo. Então fala. Bem alto e claro. Não pra mim, mas pra você. Não. Já morri uma vez e ainda vou ter que passar por tudo isso de novo. Não sei como resolver isso. E aí? Tá feliz? Você tá com medo porque desistiu dos seus sonhos. O que acontece com quem se tornar o melhor de todos em Night City? Ainda quero o seu melhor. Nunca desisti desse objetivo. Mas as chances de chegar lá tão indo pro ralo. Eu só quero que o mundo saiba que eu existi. Em vez de um sonho, você tá num pesadelo. Tá com medo de te apagarem como se nunca tivesse existido. ou será que é só medo de virar outra pessoa ser diferente? As pessoas que eu perdi vivem nos meus pensamentos. E é isso que eu vou ser. Uma lembrança. Ou só uma vozinha bem chata na cabeça de alguém. Você não vê a morte como destruição. Mas como uma mudança. Só isso aí poderia salvar sua vida. Eu acho que pode ser só... medo. Por isso que eu me concentro nessas coisas pra não pensar no vazio. Porque foi isso que me ajudou antes. O medo é a arma mais eficaz quando se trata de lutar contra a morte. E agora? E agora você descobre o que precisa fazer. Mas é o quê? Você vai me contar? Você nunca recuou na sua vida em nenhum aspecto. Mesmo quando deveria. Você anda por Night City sabendo que uma bala perdida pode te matar numa viagem de táxi. Mas isso nunca impediu você de cair na ação e ir aonde quer que fosse. E não vai impedir agora. Mas como eu acompanho todas as mudanças? Você tá acompanhando. Causou um impacto. Não existe nada nesse mundo que não esteja no processo de se tornar outra coisa. Com você acontece o mesmo. Nunca olhe pra trás. Se tiver que matar, mate. Se tiver que queimar tudo até virar pó, então queime. Obrigado por... tudo isso. Caceta. Tô com vontade nem de levantar. Poucos têm. Mas tudo tem seu fim. Samurai. O que que tá rolando? Essa porra me jogou pra fora. Preciso falar contigo. Quê? Se puxou o freio de emergência e me arrancou pra fora só pra conversar? O que houve? Fiz alguma coisa errada? Tô cheio de coisa na cabeça recentemente. Mas isso foi diferente. Me fez bem. É o que a gente faz na Clouds. Eu sei porque a galera sempre volta aqui. Mas eu preciso de outra coisa. Evelyn Parker. O que você sabe sobre ela? Não muito. Todo mundo tem a sua cabida. que define sua vida e seus problemas. É um ecossistema frágil. Pessoas que nem você chegam, violam e tentam ajeitar. Só que não. Você tem que me ajudar. Por favor. Não sou treta. Mas ela pode estar enrascada. Só quero conversar, saber se ela tá bem. Caso não tenha percebido, o trabalho de boneca não é lá o mais seguro de todos. Um dia você tá aqui, no outro é mandada embora. Ou até some. Alguma coisa fora do normal aconteceu? Tá. Fiquei sabendo de um cliente que queria ela especificamente. Só sei disso. essas merdas rolam por aqui mais do que qualquer pessoa imaginaria. Eu perguntaria pro Tom. Os dois eram inseparáveis. Era uma fofocaiada? Um cliente atacou ela? Eu acho. Não sei, foi uma bagunça total. A segurança entrou no meio, resolveu. Foi bem rapidinho. ninguém sai perguntando por aí. É melhor não bisbilhotar nem escutar. Só ficar de cabeça baixa. Quem é Tom? Um boneco que nem a gente. Achava que era quem? Um astro da NDX? Onde eu acho ele? Na área VIP. Cabine 2, eu acho. Valeu. Tá vendo? Acabou que você foi bem útil. O senhor não tá autorizado pra entrar na área VIP. Tô sim, cara. Não, senhor, não tá, não. O senhor pode falar com o gerente. Ô, mano, eu tô falando com você aqui, ó. Papo reto. Você sabe quem eu sou? Se não sabe, vai ver agora. Algum problema aí? Esse pau no cu não sacou que eu tenho direito de estar aqui, porra! Senhor, eu tô vendo aqui que a sua assinatura VIP venceu. Como é que é, porra? Calma, por favor. senão terei de acompanhar o senhor até a saída. Tem sempre um metido a esperto. Pois é. Você vai voltar lá pra cima? Daqui a pouco. Preciso me ir já antes. É melhor a parada com ele ser papum. Porra, dois zumbis sexuais lobotomizados num dia só é demais. Até pra mim. Aqui é sempre deserto, assim? Parece que tem até aquelas bolas de mato. Deserto pra você, cheio pros outros. Pra mim, tá tudo bem. O que você vai querer? Eu queria o especial da casa. Como assim, jovem? Coisa boa pra pirar. Se fosse pra melhorar, eu tava tomando remédio. Depende do que você gosta. É tu quem sabe. Faz teu nome. As bonecas são o ganha-pão dos garras de tigre. Estão sempre de olho nelas. Então coleta os dados dos chips de comportamento. Porra, eu tinha certeza que ia dar merda. Era um palpite. Eu queria saber se eles usavam entre si ou só pra vender. E quem compraria, se fosse o caso. Ela deixou a bolsa. Podia ter deixado mais que isso. As coisas dela tão nisso aí. Deve ter ido embora com pressa. O que? O que você quer? Não, não atire em mim, por favor. Não me machuca. Eu, eu não fiz nada. Relaxa, não é treta nenhuma. Só quero conversar um bocadinho. Porque sabendo que tu e a Evelyn se dão muito bem. é verdade. Sim, a gente tem uma história. A gente tá sempre colado. E por que a pergunta? Cadê a Evelyn? Eu tenho que falar com ela agora. É importante. Você tá puta com ela, por acaso? Não. Sabe onde ela tá ou não sabe? Ela, ela não tá aqui. Eu tentei ligar pra ela mais de uma vez e não deu em nada. acho que ela tá colocando uma chapa nova numa clínica em Osaka. Não, não, Oslo. Era isso. Osaka ou Oslo? Qual dos dois? Oslo. É, é, com certeza Oslo. Foi a Evelyn que te falou que tava indo embora? Não, não, ela só não apareceu pra trabalhar. Nem atendeu também, daí eu perguntei pro cara de pau o que que tava pegando. e disse que ela vazou, como eu te falei. E onde eu encontro esse cara de pau? Ele deve tá de bunda pro alto no escritório. Quem é esse cara de pau? O senhor Forrest. Todo mundo aqui chama ele de cara de pau. Eu nunca soube o motivo. Tá, senhor Forrest, então. Quem é ele? Ele meio que cuida da gente, encontra novos talentos, apaga os incêndios. Será que o cara de pau vai finalmente esclarecer alguma coisa nessa porra? À espera de um milagre. A cabeça oca dessas bonecas. Ai, essa porra que eles tinham que trocar. Parece familiar. O que que é isso? O casaco da Evelyn, amassado que nem papel, deve tá aqui há um tempo. Quem é você? O que que tu quer? Relaxa aí, calma. Tô procurando uma guria. Relaxa? Palavra interessante pra alguém que causou um puta massacre até chegar aqui. É, eu perdi o controle, vou admitir. Mas é só cooperar que ninguém se machuca. Eu não negocio com um terrorista. porra, tu é o rei de cagar no pau. Tu não tá ajudando. E agora? Uma pena que não dá pra falar com o defunto. Ah, peraí, tu tá fazendo isso. Enfim, olha a mesa dele. Acho que vai funcionar. O cara vendeu a mina pro medicânico? O chip tava zoado. Ele pode ter mandado ela arrumar. Um medicânico chamado Dedinho num beco escuro pra puta. Na boa, isso aí é sonho de qualquer boneca. Eu não sei de nada, eu só trabalho aqui. Mas você mandou bem lá atrás. Já pensou em se inscrever pros corpos diplomáticos? Você acha que o Dedinho pegou ela? será que a gente acha ela lá? Por ver, se eu fosse vidente, eu não seria a porra de um fantasma num chip na cabeça de um cadáver, né? Tô sem tempo pra ficar inflando teu ego. Tá tudo bem. Não diria o mesmo de você que adoraria explodir uma bomba chegar nesse lugar. Não precisa apelar tanto, tem outros métodos. De uma coisa eu tenho certeza, os garros não vão se esquecer disso. Tu tinha um plano e fracassou miseravelmente. E agora tu tá na merda. Não tá em condição de achar o Helva. que porra foi essa? Não, porra, não! Caralho, o que você quer de mim? Tá tudo tão devagar. Vamos morrer antes de descobrir como tirar esse chip. Tu me queria morto. O mesmo disse. Ficou bem claro que eu mudei de ideia nessa merda. Eu quero tu vivo, pô. Já te perguntei, cara. O que você quer de mim? Eu ganhei um cartão de passe livre. Seria idiota se não aproveitar isso. Então, eu e Arasaka, a gente tem uma conta de meio século pra acertar. E eu não vou deixar passar. Por isso que eu preciso de você. Nunca me recrutaram pra um time terrorista. É até uma alma, sinceramente. Eu tô ligado em tudo onde dá pra salvar a tua vida e quem pode ajudar. Você se livra do chip e eu esmago a Arasaka. Geral sai ganhando. A gente precisa do psicófago. E ele tá lá na me coche. você sabe que tu é só uma alucinação chata pra cacete, né? Eu devia te ignorar. Tu é um cadáver ambulante. Devia sentar esse cu e esperar a tua mente ser deletada e abrir espaço pra mim. Seu pau no cu do caralho. Mas devia ser óbvio. Eu só decidi te ajudar. Preciso encontrar uma coisa antes. Sete letras. Começa com um M. Mikoshi. Que que é isso, afinal? Tá. Vamos lá. Se você tá lá plugado, navegando na rede, Arasaka pode usar o psicófago e o Maya pra aprender e levar embora a tua psique, alma e corpo. Cê tá me entendendo? Ah, vi tuas memórias. Fuderam com você de vez, hein? Ah, eu acho que tem mais coisas pra explicar do que eu achava, mas vai ficar pra depois. Enfim, quando o psicófago frita e ferve teu cérebro, você morre. Mas o conteúdo da sua mente é copiado por um engrama. É, foi assim que você virou um construto. Exatamente. Então, a Mikoshi é o lugar onde o psicófago opera, onde armazena os engramas das vítimas. Ainda não sei o que a Mikoshi tem a ver com o problema do ship. Tu não é a pessoa mais inteligente do mundo, né? A Mikoshi era o único lugar da Terra onde eles realizavam testes com as mentes das pessoas há 50 anos. Aposto que ainda tá. Tô falando, a gente vai pra lá de qualquer jeito, onde tudo se resolve, os meus e os seus problemas. E como tu planeja foder com a Arasaka dessa vez? Tem outra bomba guardada? Essa bomba aí se chama Alt-Cannhan. Era pra eu reconhecer esse nome? Não ainda, mas você vai saber quando chegar a hora. agora a gente não pode perder tempo. Precisamos entrar na Mikoshi. Ei, tu me ligou? Prometi que ia te ligar, não foi? Prometeu uma coisa, cumprir é bem diferente. E aí, conseguiu descobrir alguma coisa? a Evelyn não tá mais na Clouds. O chip de comportamento tava bichado, mandaram ela pra um medicânico chamado Dedinho. Mas que merda. Sabe onde eu acho esse tal de Dedinho? É, ele tem uma carne oficina lá na Dig Dig. Cuidado, vê, esse cara é um problemão. Tô indo pra lá agora, pra achar ela. eu te falei pra ficar longe da Clouds, caralho. Tá, até mais, vê. Vê, pode falar, é importante. O que é importante? Acho que encontrei uma solução pra um problema em comum. Consegui entrar em contato com um amigo antigo da Arasaka. Ele tá aqui em Night City. Ele tem contato com umas pessoas influentes por aí. E como é que isso vai ajudar a gente? A gente vai fazer uma reunião. Eu, você e esse meu amigo. Você vai falar a mesma coisa que me falou. O que aconteceu no Compec Praza. Não sei ao certo se isso vai convencer ele. Pelo menos é um começo. Você melhor do que ninguém devia saber que Night City testa a confiança das pessoas. Até de amigos antigos. Esse cara aí é sério? Já tivemos várias oportunidades de matar um ao outro. Sim, confio nele. Tá, onde e quando vai ser a reunião? Já Pantão, ao anoitecer, vou te mandar a localização exata. Te encontro, Ra. Na moral, esse lugar é a maior doideira. Então essa é mais a sua laia do que a Clouds? Pelo menos aqui você sabe que está recebendo. Aí. a gente ainda vai para outro lugar. Vocês têm carne de verdade? Tipo, carne de animal mesmo? Você está brincando. E aí, está procurando companhia para hoje à noite? Então encontrou delícia. quer ir para algum lugar? Ou esse beco escuro vai dar para a gente se divertir? Não sou boca do lixo, não. Eu tenho lugar, tá? Ah, tá bom. Tô com o livre mesmo. Ah, vamos lá. Vamos lá. porra, os implantes dela são mais velhos que eu. Ela não acha peça de reposição para esses troços. Nem instalação. Como eu disse, ele só tem... Ah, é, nem mais um passo. Você tá aqui pra ver quem? Tem um problema pra resolver. Tô aqui pra isso. Então que tal parar com essa merda e me deixar passar antes que alguém se dê mal? Essa seriedade logo de cara? Pô, só tava brincando, credo. Tá bom, deixa ele entrar, Barroso. Porra, na moral, relaxa aí. Ah, não, você não vai fazer isso. Senta o co aí, espera a sua vez. Esse tal dedinho, tu conhece ele? Me contaram umas paradas dele. Tipo? Que ele é mão boba pra caralho. é bom ver um rosto conhecido. Tô muito preocupada com ela, vê? Não sabia que tinha rolado alguma coisa. A gente vai encontrar ela, pode confiar. Depois do assalto, a Evelyn se juntou com as Mox por um tempo, né? Isso aí. Então por que caralhos ela voltou pra Clouds? Deve ter achado que seria mais seguro. Vai saber. Tentei fazer ela parar de viajar, mas ela não quis me ouvir. As Mox não botaram o dedinho na mira ainda? Não, por que? Fiquei sabendo que as bonecas saem daqui piores do que quando entram. Ah, sei lá. Não dá pra resolver todos os problemas de uma vez. A gente vai ficar aqui pra sempre, já tô vendo. Não quer falar com aquelas meninas não, pra ver se dá pra gente espura fila? Por que eu? Eu acho que elas não gostam de mim. Tenta lá, se não der certo, a gente tenta outra coisa. Ela significa muito pra você, né? E você chegou a essa conclusão como, hein? Quando você descobriu onde ela tava, ficou maluca. Quando você se aproxima da Evelyn dificilmente quer se afastar. Você trabalhou na Clouds? Não como boneca, mas mexia nas NDs. Foi onde eu conheci a Evelyn, o Tom e o resto da galera. Tu acha que a Evelyn foi sequestrada pra cá? Por um lado, espero que sim, porque quero achá-la logo. Mas por outro, espero que não. Vai saber o que esse doente do caralho pode ter feito com ela. O dedinho é amigo da moçada que trabalha por aqui? Ele me ajudou. Não fosse ele, eu estaria numa cadeira de rodas. Ele te arranjou uns cromos com rio skin que tinham descascado. O que ele botou no lugar parece chão de banheiro de asilo. Melhor que ser aleijada. Minha amiga aqui está bem na merda. Será que a gente pode furar a fila? Só dessa vez? Claro, fique à vontade, meu bem. Calma lá, pode parar aí. Ela não me parecia tão mal agorinha, não. Ela é resistente. Segura a barra legal. Bora lá. Acho que o que posso fazer por você? Tô procurando uma moça chamada Evelyn Parker. Eu sei que ela passou aqui na sua clínica. Ah, então esse é que é o assunto. Cadê ela? Ah, uma pergunta bem difícil na verdade. Você é dos garros de tigre? Até onde eu sei, eu paguei tudinho. Das mox. Mox, por que não falaram de uma vez? Então, o que traz vocês aqui? Fiquei sabendo que você ajuda as meninas. Bom, quase nenhuma criança se diverte com um brinquedo quebrado. Então, quando a pele fica flácida, os soquetes caem, os apresentam erros e eu ajudo no essencial. Quando tu paga alguma coisa, esperam o melhor. É o basicão do consumismo. Amora, os lixões têm mais qualidade do que isso aí. Essas garotas sabem que você tá botando implante ruim? Pode-se dizer que sim. Eu diria que são os melhores que dá pra encontrar. O que tá ganhando com isso? O que elas têm pra oferecer e elas sempre têm alguma coisa. Tu é doente pra caralho, sabia? Tá procurando uma amiga? Já te falei, tô procurando uma moça chamada Evelyn Parker. Preciso saber onde ela tá. Entrem no consultório queridinhas. Aqui vem muitas meninas. Demais até. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre tento dar um toque pessoal em todas elas. Pode perguntar por aí. Não sou só doutor mecânico. Tipo, eu sei o que todo mundo realmente quer. Ser lisonjeado, adorado, tocado, se digno, sabe? Claro. Mas não dá pra lembrar de todas elas. Por favor, sentem-se e fiquem à vontade. Começou a tremer assim que eu falei o nome dela. Não vem com essa pra cima de mim, não. Tu lembra dela que eu sei. Eu tenho problema neurológico. Não é moleza viver com tiques. é sério. Eu ajudaria bem feliz se soubesse de quem você tá falando. Forrest, o nome significa alguma coisa pra tu? Não. Cara de pau trabalha na casa de bonecas. Você falou com ele? Não gostei da voz da voz do cara de pau. Então eu dei um jeito do cara ficar um bom tempo sem falar. É, também não gosto muito da sua, então cuidado com o que tu fala. Tadinho. Eu tentei ajudar, é sério. Mas como dá pra ver, a gente não tá numa unidade de última geração. Você disse que não dava pra ajudar ela. Com o que exatamente? Se eu soubesse, aposto que ela estaria aqui, feliz e sorridente. O registro de instruções no chip dela tava mais queimado que muita rosca. Tentei trocar. Nada. O culpado do estrago foi um trilha usando um malware caseiro. É, faz sentido. Para de enrolar. enrolar? Ih, calma. O que que acontece? Eu não faço a menor ideia de onde ela tá. Pó, para com essa merda. O que tu queria com ela, o bizarro? Olha, ou você põe uma focinheira nessa bicha, ou a bate mesmo. Não dá pra conversar com ela me secando assim. é uma bosta, nojento, um desperdício de gente. Tô quase te comendo na porrada. Dois malucos de um estúdio de ND levaram ela. Nem sei o nome dos bofs. Quero detalhes, caralho. O nome do estúdio. Falaram de uma mariposa, sei lá, uma ND com uma borboleta caveira. que ela ia ser boa pra borboleta. Preciso respirar lá fora. Eu deixei ela voltar pra Cloud. Podia ter impedido ela, mas não. É sério, Judy. Em comparação com o lixo que eu piso em cima todo dia, o dedinho não chega nem perto disso. Não tenho nem o que falar, Bia. Caralho. Perder a paciência não vai ajudar em nada. É perda de tempo. Ah, eu tô tranquila. Pra caralho, considerando que a Evelyn já deve tá morta. Você não sabe. E ainda digo que a gente tá perdendo o tempo da porra em vez de sair procurando ela. nossa única pista é uma NDX. Onde isso leva a gente? A gente sabe que tem que ir atrás de algo relacionado a borboleta caveira. Melhor do que nada. Não entendo seu otimismo. Pra mim, isso aí não parece caralha nenhuma. O símbolo da borboleta caveira lembra alguma coisa? Qualquer coisa mesmo. Esse ramo ou o mercado vive procurando todo tipo de fetiche por aí. mas quem passa NDX nunca fica no mesmo lugar. O que complica mais ainda encontrar e pegar eles. Preciso saber onde que eles estão gravando essa parada. Deve ter algum furo nisso aí. Duvido que eles gravem muito nos lugares. É, deve ser algum lugar tranquilo, bem escondido. Se a gente procurar talvez dê pra achar algo que nos dê uma direção numa das N10. Mas tem que ser bem idiota pra deixar uma pista. Alguma ideia melhor? Na verdade tem. Um domínio chamado Prazeres de Night City. Tem o equivalente dele na Darknet. Lá acontece todo tipo de coisa. A gente pode até encontrar uma coisa útil. O domínio da Darknet é o nosso melhor palpite. Segue o plano. Beleza. Tomará que seu plano acabe sendo útil. Vou esperar no furgão. O que que tu tem aí? N10? Algum tipo especial? Vou deixar uma coisa bem clara. Quem sabe bem nem precisa perguntar. Tô procurando mais N10s. Um tipo especial. especial? Tu é tira? Eu quero a melhor das melhores. Aquelas com a borboleta caveira. Não sabia que você entendia do babado. Mas ó, a borboleta caveira é cara, viu? Pô, não tem nenhum desconto pra cliente novo? Só dou desconto pra quem vem sempre. Se tá sem grana, então vaza, porra. tem alguma coisa de interessante aí? Preciso dar uma ajeitada em tudo. Vê se essa coroa serve. Você assiste enquanto eu edito em tempo real. Que nem uma dupla. quando você quiser. Me descreve o que você estiver vendo. Assim a gente não vai deixar passar nada. ajeitada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Normal, num monte de lixo. Esse cheiro de café sintético nunca falha. Coisa barata, gelada. Uhum, boca slice. Uma rapina. Quem ia imaginar que além de arrancar implante, também gravava a NDX. Dá pra ver o logo da Eletricorp dos macacões. Só pode ser rapina. Não existe gente, mas os macacões tinham um logo da Eletricorp. Será que é uma fantasia, talvez? Petiste de trabalhador de fábrica? Meio difícil de acreditar. Isso explicaria as leituras térmicas altas. De repente você achou alguma coisa? O café tava frio, como se fosse do dia anterior. Já a pizza tava fresca. E daí? Daí que alguém tá pedindo boca slice direto. Uma coisa que ninguém faz pelo sabor, nem pelos ingredientes frescos. Essa pizza e isopor é a mesma merda. Ninguém atravessa a cidade atrás dessa porra. Tá. A gente tá procurando uma usina da Eletricorp perto da Bucca Slice. Tinha um complexo velho gigante em Charter Hill. Bucca Slice também combina. Mas como você tem certeza? O sol está se pondo, mas espero que vocês não, hein? Pode ser apenas boato, mas... Não dá pra perder tempo. Com certeza. Vamos agora? Vamos nessa, então. Sim, bora, então. Ainda não superei. Aquela mostra da ND que a gente viu com a borboleta caveira... Se eles só gravam morte, então... Pode parar. Eles teriam que ser uns retardados pra desperdiçar ela em algo assim. Como assim? A gente tá falando de uma garota que não é só mestre no que faz, mas que também tem um implante de boneca. Isso não é uma coisa que você encontra por aí nas ruas. Ih, ou nós aqui! A gente vai entrar. Encontro uma entrada. Eu fico aqui de fora, avalio a subrede. Tentar achar uma planta do complexo por aí. Vou assim que achar. Vamos nos falando por ouro até lá. Não vai ser nada bonito. E daí? Se você tá querendo que eu fique na minha, relaxa. Tudo bem. Tô entrando. Consegui a planta. Já tô chegando. Tenta descobrir como descer de andar. É, tenho que aturar sua cara de cor, tá ligado? Sabe, você... Descobri um jeito de descer. Tá me vendo? Tá, já. Chego aí. Me espera. Tô aqui. Precisamos chegar no andar, menos dois. Aposto que é onde estão segurando ela. É da Evelyn? Sem dúvida nenhuma. Tão vindo. Cuidado. Tem dois vivos lá. Que beleza. Algema. Clássico. Não tenho erro. Só que essa é de aço mesmo. Não é brinquedinho de plástico, não. Mesmo quando alguém vem por conta própria, pra virar uma estrela, não tem garantia nenhuma de que vai sair. Cadê. Arrancou todos os implantes dela. E por que parar por aí? Pegaram os órgãos internos nesse meio tempo. É, a galera não tá de bobeira. Rapina é foda. Não importa quantos a gente degola, sempre cai mais um de algum lugar nessa porra. Então você já tá ligado na deles? Tipo isso. Talvez ela esteja aqui. Cadê você? Acho que tamo perto do estúdio. Alguma coisa útil aí? O elevador tá liberado. Deve ser mais fácil sair daqui. Não tá de brincadeira nessa porra, né? Já. Espera só um segundinho. Tá. Aguenta aí, Evelyn. É a Evelyn. Não encosta nela. Se ela estiver numa gravação, tu vai zoar o cérebro dela. Espera eu cortar o link. Tô vendo ela. E o cabo também. Chega lá e me avisa quando for arrancar. Vou romper o link por aqui na mesma hora. Beleza. Vamos lá. Espere o meu sinal. Lá vai. Preparar. Apontar. Agora. Ainda bem. Aí. Evelyn, tá me ouvindo? O que tem de errado com ela? Sinceramente? Eu não sei. Meu Deus, ela deve estar muito traumatizada. Será que dá pra levar ela? Sem hemorragia craniana? Dano na espinha? Eu acho que não tem nenhum ferimento. É, a gente não tem escolha. Ah... Aí. Evelyn. Eu preciso que você me diga quem te contratou. É sério, Vi? Vai fazer isso agora? Vamos levar ela pra um lugar seguro. E rápido. Pra onde? Eu fechei as portas. E consegui ligar os elevadores. Os elevadores, então. Porra, é tão difícil assim? Porra, é só umzinho. Por mim. Falou, você ganhou. Vamos botar uma fumacinha pra dentro. Ai, até que enfim uma coisa melhor do que o fedor e a poluição dessa cidade. Vai dizer que tu não acha a mesma coisa. E aí, vambora? Vamos dar um 10 pra elas. Você viu como ela tava? Se dependesse de mim, eu teria jogado água na cara dela lá no estúdio e teria perguntado logo de cara. Mas não depende no caso, né? Vamos nessa. Ela tá dormindo. Pelo menos parece que tá. Os olhos tão fechados e ela parou de tremer. Eu já teria matado ela a essa altura se não sentisse pena dela. Eu preciso falar com ela. Olha, eu sei que você quer perguntar um montão de coisas pra ela. Eu teria muitas perguntas se fosse você. Mas isso não vai rolar. Ela tá totalmente apagada. Só pode tá de sacanagem comigo. Como ela tá? Usa a imaginação. Nesse lugar sugou até a última gota de humanidade dela. Já não bastava ela ter desistido de tudo que tinha. Eles tinham que tomar cada vez mais dela. Ela tá meio... em transe. Como se estivesse isolada. Não tá reagindo a nada que acontece ao redor dela. É sério. Eu não quero mesmo ter que mexer na cabeça dela. Fiz isso por você. Só quero que saiba disso. Tá chateada com ela? Por quê? Quando você me pediu pra ver o chip de comportamento dela, eu já tava de saco cheio das suas merdas. Júri, eu não tinha outra opção. Eu sei. Tá tudo bem. Então eu não tô entendendo... Você tá prestes a descobrir. Vou te mostrar a ND que eu achei. Então já assistiu a elas? É. Foi uma batalha do caralho pra entender tudo. Mas eu não vou falar nada pra não atrapalhar a sua perspectiva. Não posso te influenciar. Quantas NDs você conseguiu arranjar? Duas. Só uma delas tava intacta. Que dava pra entender. O resto... Bem, tá mais ou menos no mesmo estado da Evelyn. Tá. Me mostra. Me dá só um segundo pra ajustar os parâmetros. Eu acho que a gente vai descobrir se a nossa boneca perdeu a linha mesmo. Vambora ver. Eu tenho que admitir. Essa porra não parece uma boa. Aí. Como é que cê tá? Precisa de alguma coisa? Não vim atrapalhar. Só fala. Eu sei que não é uma boa hora, mas eu tenho que perguntar. Faz alguma ideia de como remover o biochip? Ou conhece alguém que saiba? Escuta, Evelyn. Preciso muito da sua ajuda. É importante. Se eu não fizer nada... E logo... Eu vou morrer. Tem razão. Isso é pura perda de tempo. Olha só pra você. Beleza. Manda ver. Os dados estavam todos cagados. Nem tudo era editável. Ainda bem que cê conseguiu dar uma reciclada nelas. Preciso de um tempo pra carregar. Qualidade é meio tosca. Mas eu fiz o que dava. E é pra procurar o quê? Tudo com tecnologia? Segurança? Nós precisamos de layout da sala toda. Nós vamos conseguir todo o resto com a ND. E as mensagens dele? Só se tu conseguir sendo bem discreto. O mais importante é ele não suspeitar. Tenta relaxar. Meta-o à lese. E se ele começar a falar do biochip? É bom eu... Biochip? De onde tu ouviu isso? Isso não é do teu interesse. Tu grava a ND. Tu volta pra cá. Nós te dá o zedinho. Tu só tem um trabalho. Nada do resto da tua conta. Entendeu? Não deve ser tão importante. Talvez. Mas é tudo lá de pacífica. Pelo menos isso facilita a busca. Não tô vendo a cara dela. Em outras circunstâncias, esse tipo de criptografia seria fácil de burlar. Mas não nessas. Eu não sei quem é. Mas trilha a rede bem pra caralho. Ou isso. Ou alguém tá trabalhando pra ela. Acho que eu já vi isso aí. O que que é? Ponto riscado, VV. Conhece isso? Não o suficiente pra saber o significado. Acho que sei quem pode tá usando. Quem? Podem ser os garotos voodus. Mas é só um palpite. Não dá pra ter essa certeza. O grupo de trilha redes macabros? São difíceis de achar porque não querem ser... Olha, eu nem sei por onde começar. E agora? Parece que eu vou ter que dar um pulinho em pacífica. O que você acha? A mulher que contratou a Evelyn. Tem alguma ideia de quem seja? Sei tanto quanto você, na verdade. Foi mal, VV. Agora a gente sabe o que rolou lá na Clouds. Foram eles que tentaram matar ela. Tentaram detonar o chip dela. Foi uma punição então? Por que ela armou pra eles? Ela sabia mais do que eles achavam. Não podiam deixar passar. Então era por isso que ela tava fugindo. Parece que a Evelyn nunca contou toda a verdade. Sério mesmo? Se eu soubesse no que ela tinha se metido... Ai, tô puta com ela! Ela só foi chamada pra fazer uma NT. É impressionante ela ter organizado um roubo desse nível. E roubar o biochip bem debaixo do nariz da chefe dela. E é aí que você entra na história. Ela te contratou. E trouxe toda essa merda pra ela. E pra você. Tem mais uma gravação. Quer assistir? Ah, tanto faz. Nada mais me surpreende a essa altura. Sim, Liyale. O Tegang é uma razão, mas é tudo inteligente para o sapote e bem. Ele não ousaria. E mais, ele é a melhor rota para o Yorunubu. Vamos arriscar. O que é? O que é que é que é que ela está falando? Alguém tem uma ideia? Muito bem. Se você decidir se espantar, o que você acha que eu acho que eu estou pensando? Vai continuar fazendo trabalho. Que idioma ela tá falando? Sei lá. Crioulo haitiano? São os garotos voodôs. Eu não... Peraí, deixa eu ver se eu tenho um tradutor automático. Enquanto isso, tenta dar uma sintonizada na frequência do celular Tenta ver o que o outro lado está dizendo Consegui, espera só um segundo Ouvi ela falar do Yorinobu Deve ser por isso que a Evelyn guardou a Sanyoro a sete chaves Acho que ouvi outro nome Sei lá Silverhand? A gente precisa saber o que eles estão falando, pode ser importante Tá, acabei de encontrar o pacote de tradução automática Acho que vai ser compatível com seu sistema Vou instalar agora É que é uma razão que a gente é tão inteligente para a sua pauta e a Evelyn Ou pense que a gente não tem problema? Ele não é ozaria E mais, ele é melhor rota para o Yorinobu Vamos arriscar Eu entendo com a Evelyn, que se ele vai apanhar no direto alto Beleza, Jury, está tudo certo Fechou, estou desconectando Eu não entendo O que isso tem a ver com o Johnny Silverhand? Ele morreu tem... Uns mil anos Vê, sabe de alguma coisa? Sabe o biochip que a gente roubou? Então O engrama do Silverhand está nele Engrama? Psique digitalizada, construto de personalidade Pode me dar um minutinho? Tenho que resolver umas coisas na minha cabeça Ah, claro Sabe quem é esse povo? Quem é a mulher? Alguma ideia de como achar eles? Porra, Vier Eu já estou morto há meio século Foi mal se eu não tenho todas as respostas numa bandeja de cromo para você, minha flor do campo E esse povo? O que estão querendo com a Alt? Sei lá, porra Não tem noção nenhuma? De qualquer jeito, tudo acaba ligado a essa trilha rede Encontrar ela é nossa prioridade Na boa, se ela sabe do chip, tanto quanto eu imagino Ela vai poder ajudar a gente Até onde eu saiba, nada ia ajudar a gente Anda, vamos achar essa maluca dos eletrônicos, valeu? Peraí, você fez alguma ideia de como falar com os garotos voodus? Por quê? Tá com medo de eu entregar a Evelyn pra eles? Não Sei que não confio em você no começo, mas Bom, se quisesse se resolver com a Evelyn, já teria rolado Que cara de preocupação é essa? Eu só quero que tudo dê certo pro seu lado Você tem um plano? Vou perguntar por aí Fazer umas ligações Os garotos voodus não confiam em ninguém que entra na laia deles Mas alguém deve saber como entrar Bom, boa sorte Espero que não precise Valeu, Jury Não, Vi Obrigada Você é uma pessoa boa Incrível A Evelyn nunca entendeu bem as pessoas Se ela tivesse te conhecido um pouco melhor, então Sei lá As coisas poderiam ter sido diferentes Aposto que não esperava me encontrar por aqui E agora? Até a próxima Se os deuses corporativos quiserem Tem que falar com a chefia dos garotos voodus Se você puder resolver isso Já saquei Direto pros negócios Tá lá Hum Então essa seria a Mamã Brigitte É meio difícil conseguir contato com ela Mamã Brigitte? Isso era pra ser um pseudônimo bizarro? Eu não tive o prazer de perguntar a ela pessoalmente Mas é como todo mundo chama Duvido que o título tenha um peso religioso, na verdade Os voodus ficam nesse vai e volta com suas heranças haitianas Ah, e eu achando que você arrumava qualquer parada Ha! Tudo apareceu na minha terceira esposa sempre que queria uma bolsa nova Você não faz negócio com eles? Não com chefes, chefines, sacerdotes ou sei lá Todo mundo tem ego inflado e mal conversa comigo Mas se insiste tanto posso perguntar, tentar combinar algo Só vou precisar de alguns detalhes Foi mal, mas é pessoal Porra, que ajuda do caralho Ah, tô com uma coisa que eles querem Sério? Você quer vender algo pros voodus? Sério, se eles não precisam, não vão querer Eles vivem isolados, escondidos Com os próprios contatos, tecnologias, redes Mas vamos ver, né? Vão tentar arranjar algo e volte a visão Vê? É bom te ouvir Finalmente Já faz tempo desde que nos falamos Desde que o Jack faleceu Como que você tá? O que tu acha? Meu rito está morto Mas eu tô aguentando Tô ligando pra oferecer minhas condolências Oferecer condolências? Jesus Cristo, V Tu morou na nossa casa? Tenha a decência de não me tratar com uma estranha que acabou de conhecer Eu ia te ligar Preparei uma ofrenda pro Jaquito Ele não pode ir embora sem uma despedida de verdade A cerimônia vai acontecer no Kyoto Como eu disse Se você estiver vendendo, os voodôs não estarão interessados Mas eles precisam de outras tarefas Então eu te indiquei Faça um bom trabalho e você vai conseguir falar com a Brigitte Que trabalho que eles querem? Ué, vai ficar escondendo coisa de mim agora? O contato vai te passar as informações Ele não me passou nada Eu fiquei com a impressão de que eu teria que pagar pra ele falar Então com quem eu falo? E como? Vai na capela em Siluane Procure o altar lá Alguém vai falar contigo Fazer um sinal Algo meio sinistro Beleza, valeu Olha só quem voltou Mas já? Verto, é rápido demais, hein? Sempre Enfim Se precisar de algo Sabe onde me achar Vê Muito bom te ver Sente-se Sente-se Quer uma cerveja? Até que cairia bem Salud Muito tempo se passou Como estás? Já estive melhor, sinceramente O que houve? Naquela noite Que o Jack Faleceu Digamos que As coisas mudaram Desde então Sei como te sientes Todos Lo sabemos Estou no meio dos preparos De uma ofrenda Ainda há muito O que fazer Ofrenda? O que é isso, afinal? Amigos Família Uma grande reunião Para celebrar La despedida Nossas memórias E nós levamos Coisas que eles amaram Na vida E o que podem Precisar no além Cerveja Estaria no topo Da lista do Jack Cerveja É o que não faltará Eu posso te ajudar Graças, meu bem Mas eu me viro Basta tu aparecer Para se despedir Eu quero participar Da cerimônia Mas quero fazer isso Direito De acordo Com a tradição Mas Alguma coisa Para botar na cesta Que faria juiz A memória dele Não me vem nada A cabeça Mas o seu coração Está no lugar Certo e rito Não se preocupe Leve alguma coisa Simbólica Procure na garagem dele Seu passado Está tudo lá O Jack tinha uma garagem Ele usava Para a moto dele Principalmente Mas há pouco tempo Ele se mudou Tu vai achar Alguma coisa Com certeza Não tem problema Eu mexer nas coisas dele Me irrito Por favor Ele se foi E os funerais São para os vivos E não para os muertos Tome a chave Obrigado, mama Ah, tudo bem, vé Tu tem respeito E eu admiro isso A garagem Fica na república Hasta luego Oi, vé Você está sozinha? Essa não é a vizinhança Mais segura da cidade, Misty Eu sentava nessa escadaria Quando era pequena Agora, com 26 Se alguma coisa fosse acontecer Não teria demorado tanto O que você está fazendo aqui? Sentando e esperando E sim Esperando por ele Mesmo sabendo Que ele nunca vai voltar Atualmente venho aqui Passar o tempo Uma hora Às vezes duas Eu sei que é idiota Mas Eu estou com saudade dele Muita Quer sentar? Botar o papo em dia? A mama Wells Está fazendo uma despedida Para o Jack Tem que achar Uma coisa importante Para ele Pode me dar Uma ajudinha Não sei se eu deveria Aparecer lá, vé Ainda é cedo? Não Não, não é isso A mama Wells E eu não estamos Nos dando muito bem Na verdade Ela não queria Que eu encostasse Nas coisas dele Interferisse na memória dele Sabe? O Jack ia querer você aqui É isso que importa Vem comigo O Jack adorava levantar peso Ele dizia que era uma forma de meditação Ele dizia que os pesos eram uma ótima companhia Que entendiam os problemas Que entendiam os problemas E que nunca davam um conselho idiota Deve estar aqui desde 2020 Essa moto aí é bem maneira Ele era muito maluco nela Porque nenhum esconderijo é completo sem um pôster desses Ele falava que era uma coleção Não fazem mais hoje em dia É por isso que estão escondidos aqui Pois é Por quem os sinos dobram? Ernest Hemingway O Jack sempre lia Antes de cada trampo grande Ele disse que o cara que escreveu Era tão sinistro quanto o Morgan Blackhand Você já leu? É bom? Eu... Eu nunca tive a chance Seria um bom tributo pra ofrenda Ainda tá cheia A favorita dele Reserva estratégica Nem vou encostar Como assim? Ele adorava futucar os motores Ele tinha 15 anos quando ganhou a primeira moto Conhecendo ele é um milagre não ter se acidentado Bola autografada pelo Dante Gonzalez Ele também era de Haywood Todo mundo gostava de basquete e o Dante dominava entre eles Acho que ele foi um dos primeiros a deixar os valentinos Que nem o Jack? Uhum Os dois queriam uma vida mais livre O Dante é capitão dos blackouts de Night City agora Ah, Jack Isso é uma mandala? Uhum É Uma longa história Aí Tá tudo bem? Tô bem melhor sim Valeu Uma vez eu falei pro Jack Que ele devia tirar toda a energia negativa desse lugar Uma mandala de areia resolveria, por exemplo Ele me disse que com areia ele faria um castelo, um lar Um esconderijo da família Welles Um forte Alguma coisa assim Acho que a sua impressão foi maior do que eu imaginava Acho que sim É... linda É horrorosa Mas também uma das coisas mais lindas que já vi Um aquário? Era do Taco E Taco era... O peixe dele Um mini tubarão, sei lá Devia ser um peixe caro a dessa É Eu não acho que ele comprou A tequila favorita do Jack Lacrada É o amuleto da sorte dele Uma das primeiras garrafas feitas pelo Ressus de Abarro O fundador da tequila Sanson Uma das cem que ainda existem O resto é de um ricaço aí Como o Jack conseguiu isso? Uma abuela estranha do México vendeu pra ele Disse que o Diabarro roubou a receita dela Deve ser o pai do Jack Gangster tradicional Valentino, obviamente Tu conheceu ele? Não, só ouvi falar Mas ele não era do tipo que deixava boas memórias Cinto de couro Tipo uma lembrança Do pai dele Que usava pra bater no Jack e na mãe dele Até o dia em que o Jack resolveu revidar Deu uma surra nele E disse que mataria ele na próxima O pai parou no hospital e foi embora Por que ele ainda guardava isso? Pro caso do pai dele voltar Vou levar isso É perfeito pro Jack É, você conseguiu alguma coisa pra sua ofrenda Mas podemos dar mais uma olhada A cara do Jack Uma verdadeira lembrança Isso vai combinar Acho melhor a gente ir Ah, vê Acho que eu vou ficar por aqui Me despedir dele daqui A Mama Welles não iria me querer lá mesmo O que aconteceu entre vocês duas? Que rixa é essa? Digamos Que ela não me vê como uma boa nora O que ela tem contra você? É que eu não me chamo Camilla E não sou a ex-namorada do Jack Ela era a favorita da Mama Welles Saquei Você tem que ir, Misty Esse direito é seu? Prefiro não ficar no caminho da Mama Welles É pra família Você era a família pra ele Acho que você tem razão Obrigada, vê E aí? Podemos ir? Você já pensou em ir embora de Night City? Claro, na verdade eu até tentei uma vez Sério? E no que deu? Arrumei minhas malas e entrei num avião Pro Nepal Pensei em ficar por lá Em uma semana vi que não vivia sem o trânsito debaixo da minha janela Ou sem a gritaria da vizinhança Então brinde a ele, padre Alguns até Concordo Farei sim Vi Que bom que tu veio Vamos começar Sente-se, por favor E aí, vem Graças a todos que vieram Não vou falar que tipo de homem meu filho era Nem lamentar sobre a saudade que sinto Em vez disso, contarei uma história Quando ele tinha uns 12 anos O Jack era um valentino E estavam em guerra contra Malstrom Recebi Uma chamada do hospital Disseram que ele levou três tiros Perto Do coração Ele estava consciente Quando eu cheguei Todo entubado Quase como Se fosse um pulbo Ele me disse Relaxes, mamacita Soi a prova de balas Nada de ruim acontecerá comigo E quando eu fui Ele tirou o anel dos valentinos Jurou para mim que não precisava mais Mas ele não estava assustado Só não queria que eu me preocupasse Descansa em paz, hijo Dentre os membros do clube de boxe Night City Devils Ele sempre teve o seu lugar Fez grandes amizades com os lutadores Que derrubavam todo mundo É verdade O braço do Jack era quase um canhão E ninguém nunca me bateu com tanta força Estou até sentindo Doze rounds, camarada Me mandou Camporta Lamenta não estar aqui Todavia le quedan quatro anos que cumplir Me pediu que leia isto Recuerdo quando Jacky se nos uniu Era um niño forte Quando eu disse Quando eu disse que ia fazer algo Cumplia Tenia o lo... O... Poderia haver chegado lejos Mis condolências a la familia Que descanse em paz Mais alguém? Eu... 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 Eu sempre me lembro de quando eu conheci o Jack Tudo começou quando ele apontou uma arma pra minha cabeça Depois uns policiais apareceram Desceram o cacete em nós dois Parte por culpa minha Parte dele Fugimos de lá juntos Meia hora depois Estávamos jantando na Mama Wells Acabou que tínhamos mais em comum do que pensávamos Princípios Jacky Wells O melhor amigo que você pode imaginar Leal até o talo Quando ele decidia fazer alguma coisa Estava disposto a morrer por aquilo Uma vez ele me disse Cabrão A única coisa que não podemos ter é medo dos outros Haywood sempre estava no coração dele Fez ele ser a pessoa que era Mas o mais importante Jack amava a vida E não tinha medo Com um grande coração Ele não pensava muito Apenas seguia em frente Achava que era a prova de balas E que se tornaria uma lenda na Afterlife E por fim Ele fez o que sempre quis fazer Cagar no sapato dos corpos poderosos Se ele está assistindo Aposto que está dando o dedo do meio Para quem merece Ele sempre quis mais do que a vida oferecia Descanse em paz Gostaria de propor um brinde Por meu filho Graças pelas belíssimas palavras Que bom que viste Fizemos uma belíssima ofrenda para ele Muitas pessoas Tem certeza? O Jack me mataria O Jack me mataria se eu fizesse um arranhão nela É só não deixar que isso aconteça Valeu Eu vou tomar conta dela Cuida-te e vê O campo está na mierda Você tem saudade Como se tivesse perdido um irmão Já sinto Será que vai ficar tão na mierda Quando você morrer? Eu também, cabrón Eu também Cuida-te Olha o Jack Que foi dessa para melhor Jack Wells Um grande filho de Hayward Acho que eu vou nessa, Vic Tá bom Vê Até mais Mais uma? Pelo jaqueto Vejo que os valentinos não se esqueceram do Jack Em dias como esse Até os maiores erros de puta Respeitam os próximos Princípios Algo que o Jack sempre teve Algo que o motivava É estranho vir aqui sem o Jack Ainda acho que vou virar por um lado E ver se ele está sentado no bar No lugar favorito dele Onde sempre se sentava quando vinha Serve aí Pelo Jack Amém, irmão Manda ver Beba o quanto quiser Ei, você Quer beber com a gente? Pelo Ellis Você conhecia o Jack? Começamos juntos Nos valentinos? Não Na mierda da catequese Ai Mas eu só tenho memórias boas dele Descanse em paz, meu irmão Acho que a gente é civil Gustavo Horta Me chama de ver Já ouvi falar Grandes pêsames, meu camarada De mim, do campo e de todos os valentinos Taua Por que não? Ao eles Que eles descansem em paz Aí Tá tudo bem? Eita, peraí Sim É que a minha cabeça ficou naquela garagem Só preciso de um minuto Veio se despedir de um dos seus, padre Vem aqui para me despedir de um bom ombro Então, padre Você acha que o Jack está observando a gente? Lá de cima? Acredito que ele achou Deus que está perante ele E é isso? Não sei se Deus deixou a reunião feliz Mas o Jack com certeza deixou Quão bem você conhecia o Jack Lembro do dia em que a mãe dele o trouxe para este mundo O dia em que seu pai partiu O dia em que ele te levou para a casa dele Sim, vê Eu o conhecia muito bem Eu preciso ir embora Vá com Deus Já que vamos trabalhar juntos O certo é dizer alô Me chamam de El Capitano E chamam você de P O cara pulou toda a apresentação Direto para o que interessa Se alguém chega com serviço, eu resolvo Eu respiro Como E sonho com serviço Lembra disso É isso aí, Capitão Enquanto isso Precisa de algum carro novo? Moto? Eu tenho tudo E por um preço bom É só me avisar É, bem-vindo, Amacite Tu é rápido e maluco Acabei de chegar Os negócios são assim Eu te digo O que me entregou, o cabelo, não foi? Nós estamos de olho em tudo Desde que entrou em Pacífica Pra quê? Pra não me perder por aqui? Nunca disse Andava pra ser em outro lugar No curto funeral Não precisa ter medo, atranja Funeral não é pra tudo Você quer o contato? Então vou me contar logo Qual é a do trampo Sou só intermediário Tu já vai entender a parada Em breve Estratégia de negócios legal Aqui em Pacífica Sem detalhes, sem nome Ninguém sabe de nada A gente sabe do teu nome Isso basta Tá me vigiando? Pra saber se eu vim sozinho? Que tipo de cromo eu tenho? Isso é um teste, por acaso? Nós conhecemos muito bem Com quem nós trabalha Nós sabe dos anjos Você, nós não sabe Quem morreu? Tem alguma coisa a ver com o trampo? Tu acha que nós fez o funeral Pratiu? Quero falar com a Brigitte Ela tá por aqui? Não O shopping é a interseção De lá, vá pra rua Suga Que tem ali perto Pergunta pelo Placid Ele vai te passar os detalhes Há alguma novidade por aqui? Bom, o que tem pra dizer? A coisa tá tensa Os cravatas da Corpo Plaza Não querem ver as necessidades Das pessoas comuns Da galera que pega no pesado Vai acontecer alguma coisa Tenho certeza Só estourar uma bomba Que aqui tudo vai pegar fogo No dia seguinte Já vai ter gente Levantando o prédio de escritório Em cima das cinzas Tô querendo comprar um esberro É uma ótima ideia Não dá pra andar em Night City Sem nenhum ferro Novas biometrias detectadas É o quê? Aumentando o volume em 33% Nova biometria detectada Porra Mas que merda é você? Consulta de usuário Especificações técnicas Arma inteligente H-J-K-E-11 Com I-A integrada Protótipo Nome Capanga Capanga? Sério mesmo? Aumentando o volume em 66% Nome Não sou surdo Entendido Audição na média Possível problema QI baixo Reduzindo o ritmo de fala Em 33% Meu Nome É Capanga Não, é só Deixa pra lá O cara no lixo ali Era teu dono? Verificando Espaço livre 100% Arquivos removidos manualmente Possível causa Roubo Proprietário Desconhecido Recomendação Nenhuma Tá, deixa que eu te levo Processando o pedido Nenhuma objeção encontrada Posso mudar o seu nome? Não Por quê? Já que eu sou seu novo dono Aumentando o volume em 300% Não Direitos de administrador necessários para concluir a estação Permissões não concedidas Você ainda tem todas as suas funções? Executando o diagnóstico Duração aproximada dos testes 47 segundos Oxe, o que você está fazendo? Deixando a espera agradável Com uma melodia relaxante Testes concluídos O programa Capanga versão 0.01 Alpha está executando corretamente Beleza, e o que você faz? Além de falar pelos cotovelos Função principal Mira automatizada Em casos de ameaça crítica ao usuário Capacidade de disparo autônomo Selecione um dos dois modos operacionais Primeiro modo Pacifista de gatinho Este modo mira nas extremidades inferiores do inimigo Segundo modo Vestido para matar Vou mirar exclusivamente na cabeça É... Acho que eu vou de pacifista de gatinhos Realizando ajustes PAM 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 PIDAM PAM PIDAM PAM PAM PIDAM PAM Ai... Modo selecionado Pacifista de gatinho Divirta-se aleijando os inimigos para sempre É, meu crioulo está meio enferrujado Eu falo mil langues na cidade Nós-mêmes, nós falamos um selguém Puta sorte, né? Existem tantas e eu não sei a sua Como tradução, o pamaton Você vende mesmo carne por aqui? Sério? Ou actualmente vai achar queque? Que salapê-la? A PC é vinha inteligente, lhe semblé Estou procurando Placid Placid Guarda esse site lá Do-do-ti-pi-pi-pi-tite-mama Do-do-ti-pi-pi-tite-mama Do-do-ti-pi-pi-pi-pi-tite-mama Placid Guarda esse lá Do-do-do-ti-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi vocês fazem na rede. Isso é bom. Quer dizer, programa clandestino de ponta, roubo de dados corpos, guerra contra a Netwatch. Mas ninguém fala dos frangos. Vender ave doméstica ainda não é ilegal aqui? Há seis anos diziam que elas tinham uma praga. Agora do nada, tudo certo. Não é pra vender. O que tu quer? Me disseram na capela pra falar contigo. O Sr. Hands me mandou. Diz que cê tá querendo mercenário. Aqui não. Vem cá. Tu conhece bem, Pacífica? É. A galera daqui não recebe muito bem gente de fora. Já fui a uma cidade onde os gravata queimavam o zerdinho. Um ciclo infinito. Corpe alimenta gado. Cado cuspe dinheiro de volta. Os brinquedos aqui são financiados por Corpe. Nós queremos ir pro G.I.M. O Rã Imperial Mau. O maior templo de ganância de Pacífica e o mais feio. Nunca terminaram. Até semana passada estava abandonado. Facio. Mas agora? Cheio de animais. Pissar o dinheiro. Aéreca. Lá, sim. Pétitinho. 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 O Pátio Pesuém. Ele é louco que ele pima. Peter. Péssapuú. Páprã não pôr vião. Mestre. Vamos. Toma perto. Tu já tratou com um animal? É. Algumas vezes. Tu quer tirar os animais do G.I.M.? Extinção? Me contratou pra isso? Tu já vai entender tudo. Nem faz sentido eles estarem aqui. No meio de Pacífica. Sem reforço. Isolados. É seu território. Porra, nem polícia patrulha por aqui. Aham. Estão querendo te provocar? Pra fazer alguma merda? Eles não saem do G.I.M. E são quantas cabeças? Trinta. Talvez mais. Grinan, vamos conversar. Senta. Quando eu falo com a Brigitte? Faz o trampo primeiro. Que merda? Podia me falar que merda você quer fazer primeiro. Tu aceitou o trampo? Faz o que eu mandar. Então, pluga. Agora. Se não, o quê? Tem uma pila de voluntário, é? Vê. Reta final. Quase lá não caga a porra toda. Porra. Vamos ver, então. Pelo menos ele não vai falar até sair sangue do teu ouvido. Já tô vendo que não vamos virar melhores amigos. Sem química. Eu sobrevivo. Evelyn Parker. Lembra alguém? Não é dos nossos. Já trabalhou pra você. Que tal enviar seus capangas pro Jim? Nós não faz assim. E isso tem dado certo pra você? Até que sim. Mais certo que errado. Eu chamando como? É o Victor? Vocês dois se conhecem? Não. Nem precisam. Que errado é de merda. Troca! Ah, agora você é medicânico também? E isso é relevante? Ou é só pra me assustar? Preciso que tu consiga. Preciso saber. Esse chip. Sem assinatura. Que isso? Além disso, tá tudo certo? Problema de rede neural. Pico de cortes. Essas porra. Isso estraga o negócio? Eu te perguntei do chip. Não importa. Tá zoado mesmo. Você não perguntou da minha experiência. Do que eu posso fazer. Nós não é corpo. Nem oferece carreira. Você só faz uma coisa bem simples. Eu faço o que depois de entrar? O furgão. 20, 35, 07. Três segundos antes e... Puf! Nós quer saber de onde é que vem o furgão. O furgão é trabalho personalizado. E tu não sabe disso? Ah, eu tô tentando entender o que que tá pegando. Você que grava tudo isso aí? Uhum. Sinal de câmera. Satélite e corpo. Nós capturamos tudo. Mas dentro do Jim. Bosta nenhuma, né? Tecnologia avançada. Não é coisa de cabeça oca. Eles estão de olho. Não sei o que é, mas é importante. Prasid. Batman Kelly abdessa não corre. Vem me pôte lá. Hora do intervalo? Acho que estão precisando de você. Eles vão se virar. Se concentra. Os animais nem são o foco aqui, né? Alguém precisava de músculo de aluguel. Alguém com um furgão cheirando a trilha rede. É aí que eu entro? Pra saber quem é? Primeiro pelo furgão. Esconde dos olhos tudo. Vê só a situação. Nós te sincronizamos com a água, nossa subrede. Hã? Pra quê? Tu sei o meu receptáculo. Com a água e nós vê o que tu enxerga. Escuta o que tu ouve. Eu vou te guiar pelo GM. Outra voz na sua cabeça. Bem o que o medicânico receitou. A gente sabe quem é o trilha? O que é que ele quer? É o que tu vai descobrir. Você quer ficar me vigiando? Quanta confiança. Tá. Do que mais eu preciso saber? Encontra meu povo no shopping. Eles vão te mostrar como entrar num monstro. A grana. De quanto a gente tá falando? E como eu vou receber? O Enns disse que tu não quer grana. Tu tá nessa por problema. Resolve G.I.M. pra nós. Brigitte resolve pra tu. Aham. Até eu descobri que você quer que eu banque a isca no território inimigo. Significa que minha grana já era. Nós vamos ver. Sem promessa. Entendi. Eu faço isso. E aí você me põe cara a cara com a Brigitte. Sim. Sou ti no fim do salão. Desce. Meu povo vai deixar tu passar. Vocês não curtem gente estranha por aqui, né? Gente como tu chama atenção. Ou seja, é bom ficar de olho, né? Uhum. Bem por aí. Brigitte sabe que a gente vai se encontrar? Ou você ficou guardando tudo pra você? Já falei. Tu vai falar com o chefim quando chegar a hora. Então, por que garotos voodos? Até parece que vocês acreditam nessa merda. Pergunta pra quem chama nós assim. Entre vocês não se chamam assim? Vê. Tô ouvindo. O que foi? Vê da estabilidade. O link no teu lado. Bom? Uhum. Parece que sim. Sabem como entra? Me falaram que vocês sabem. Sim. Na garagem. Lá atrás. Mas... Silêncio, viu? Rolou uma parada interessante lá? Desde que nós veio, só silêncio. Ninguém entrou, nem saiu? Bom, eles saíram para fazer compa. Câmera no corredor. Tenta evitar. E ela funciona? Tu falou que o lugar tá largado há anos? Agora não tá. Os animais arrumaram a câmera. Peraí, quem era? Quem você acha? O trilha que nós quer tentou te invadir. O cara que nós te deu, tá tudo bem agora. Então, ele sabe que eu tô aqui. Desse jeito. Mas isso não funciona nos mais novos. Esse tem sensor de movimento. Só reage quando tu se mexe. Os mais novos simulam memória muscular. Reage à intenção, não ao movimento. Amor no cuchão. A cara de buraco. Enquanto tu tá aqui, pode me contar o que a gente tá vendo? Fluxograma de dados da Pacífica. Tu atrás da Ague. Quem tá atrás? Netwatch. Tu não sempre tenta defutar a gente. O que que eles tão procurando, hein? Fortes de dados internos. Se invadirem a Akai, tomam Ague toda a rede. Uma volta pra época negra do Bartmoss. Foi brabo, então? Não sei quantos dados eles pegaram, mas o mapa não tá completo. Eles não têm validação de fonte. Tá, e o que que eu tenho que fazer? Acha o agente. Agora é fácil encontrar. Olhe pro mapa. Ele tá no cinema. Não se mete. Essa luta não é sua. Net! O que? Lassid, o que? Fumo cortado. Expulso! O Triller sabe que tu tá aqui. Caça ele. Não dá pra fritar ele pela rede. Ele deve tá plugado no furgão. Não dá pra invadir. Tu tem que encontrar e enfrentar. Tá. Quando eu encontrar o cara, faço o quê? Eu te falo. Presta atenção. O que que tá acontecendo? Tu vai ter a companhia? Vem com tudo! Só vem! Tá gostando? O Davante agora. E o Aniel, nós precisamos acessar os dados. Entendeu? Você tem que ir. Lassid? Ei, calma. Relaxa. O que você fez? Agora dá pra gente conversar a sós. Só ferrei com a conexão com o resto de Pacífica. Consegui tempo pra gente. Você tentou me apagar, agorinha. E quer conversar? Apagar? Não, só desencorajar. Mas parece que eu te subestimei. Tá, chega de enrolação nessa porra. Zimbucha, quem é você? Bryce Mosby, agente especial da Netwatch. Vamos conversar? Você tava com o espectro, não é? Ele viu e ouviu o que fez. Seguiu as ordens dele. Eu não sei quantos garotos voodoo estão te pagando, mas a gente paga mais. Foi mal. Não trabalho com o Corby. Qual é? Todo mundo trabalha. Até você. Nem vem. Posso até verificar isso, na verdade. Mas a gente não quer nenhuma distração, não é? Não quero. O trampo não é por grana. Só quero ficar cara a cara com a mama Brigitte, a chefona dos voodos. A Brigitte e o cãozinho dela, o T-Neptune, estão congelados há dias já. Desde que fechamos a subrede com Kai. E você? Bom, veio aqui pra libertar eles. Sabe por que não te contaram isso tudo? Porque tu é Ranyon. É como eles chamam a galera de fora pra serviço especial. Pano de chão. Quando não precisarem mais de você, vai ser o seu fim. Acontece com todo Ranyon. Você tá com a Brigitte? Como conseguiu essa façanha? Quando tomamos o shopping, era óbvio que os voodos mandariam uns trilhas. Mas o T-Neptune foi o primeiro pra ver o que tava pegando. Quando a gente travou ele, a Brigitte veio atrás, usando ele pra se proteger. Foi mais difícil com ela, mas acabou rodando também. Acho que eu prefiro confiar nos voodos do que em você. De longe. É, eu sei que não falam bem da gente no seu círculo. Mas sempre que tem um problema de verdade, é a Netwatch e não o culto de hackers da Pacífica que resolve. Você sabe disso, né? Os voodos conhecem tecnologia clandestina como ninguém. Então não. Prefiro a experiência deles. Inteligente. Mas não é a melhor escolha. Sabe por quê? Eles nunca atendem ao chamado. Se você não nasceu em Pacífica, você não é nada pra eles. Até menos do que nada. Você tem prova do que tá falando? Dos voodos estarem armando pra mim? Se estão, já armaram desde quando você deu acesso ao seu link. Passaram o espectro, o vírus... Até parece que o cara tava lá. Ele tá de sacanagem. Até dá pena. Eu pedi provas. E eu saberia disso. É mesmo? Bom, então dá uma olhada. Faz um diagnóstico do sistema. Tá bom. E aí? Nada fora do lugar. Nadinha de... Faz de novo. E depois compara com o primeiro teste. Idêntico, não é? Porque não é de verdade. É uma cópia. Qual é a sua rixa com os voodos? Tem noção de quantos ataques por trás da barreira negra nós neutralizamos ano passado? Quer que eu adivinhe? Então não sabe. Ninguém em Night City sabe, além de nós. E ninguém quer saber também. As pessoas acham que é só uma grande muralha que vai proteger a humanidade pra sempre. Só que no caso, é um saco de lixo rasgado, colado numa janela quebrada. E os voodos não param de esburacar a parada nem fudendo. A Brigitte e o outro cara, o Neptune, como eles estão? Estão ativos. Então os voodos devem estar mantendo eles vivos do lado de lá. Mas isso não vai durar muito. Não tem como. Então no caso, a Brigitte e o T são menos úteis pra gente. Tentei usar a interface pra entrar na subrede dos voodos, mas a Brigitte foi bem teimosa. Ela conseguiu derrubar umas partes do sistema antes de prendermos ela. Sentiu o gosto do próprio veneno? A coleta de dados. Por que você tá atrás dos trilhas de Pacífica? É o trampo. É a Rezoagüe. Não pode existir uma rede independente onde você não é bem-vindo pra proteger e servir, né? Não existe isso de rede independente. Se os garotos voodos invadirem a barreira negra, tá todo mundo fodido, de um jeito ou de outro. Tá. Qual é a sua oferta? Um acordo. Dou um fim no vírus dos voodos, no seu sistema. E ainda libero a Brigitte e o T-Neptune. Vão acordar como se nada tivesse acontecido. Sem treta. Você só precisa deixar a gente ir embora. Com os dados. O que acha? O tempo tá correndo. Tá. Bora lá. Eu sabia que a gente ia entrar num acordo. Não acredito que tá caindo nessa merda. Boa sorte. Acho que a gente vai se ver de novo. Tu é fã de Velho Oeste? Mas é claro. Eles são de uma época mais simples. Melhor. Mas uma coisa não mudou. Os bonzinhos ainda usam distintivos. Já viu os imperdoáveis com o Hackman? Não. Eles não têm isso aqui. Quando puder, assiste. É obrigatório. Ah, o Placid vai ficar indignado. Ele que tava por trás disso não é tão surpreendente. E nem tão sutil. Vocês conhecem? O mundo dos trilhas é bem pequeno, né? Bom, a gente faz o possível pra continuar o menor possível. Que merda foi essa vez? Tu tá fora da rede. Perdi seus olhos. A Brigitte e o outro cara estão de volta? Quente. Sim. A Mama B acordou. Ótimo. Porque eu tenho que falar com ela. E que deu a Nativate? Já resolvi. Procura meu povo lá na frente. Vamos lá. Que merda tu fez no G.I.M.? Tu devia roquear o agente, não fechar negócio com ele. Será que ele se salva? Melhor se preocupar com tu, não com ele. É ele? O merdinho que tu mandou pra Cova do Leão antes de mim? Me fale o que tá acontecendo. Ou vou te abrir pra descobrir. Eu duvido, caralho. Ah, sim. Nós temos que descer. Não sei o plano da Nativate, mas eles não terminaram. Tá preocupada com os agentes? É só atirar na cabeça dele. Não sei o que botaram nele. O que corrompeu o sistema dele. Tu não sabia o que tinha lá antes. O quanto que vale, na verdade. Eu sei. Eu fiz leitura. Só um rainhão imundo qualquer. Ali, menino nenhum na cavoá. Vem comigo. Você deve ser a Brigitte. Ou mulher difícil de achar. Você tem algo pra mim? Você sabe do biochip, não sabe? Se funciona, nós oferecemos um bom preço. É por isso que você tá falando comigo agora? Porque sabe que eu tô com o biochip? E não porque eu salvei seu rabo bloqueado? Se eu fosse qualquer ranhão, você já teria dado um fim em mim. Placid te viu como um lixo das ruas. E foi por isso que ele te escolheu. Mas tu sabia do chip. E mesmo assim se arriscou lá no GM. Hum, que nem você. Só que eu saí de lá por conta própria. O biochip tá preso. Por isso que eu tô aqui. Ainda não encontrei nenhuma alma capaz de tirar essa coisa de mim sem mexer no meu cérebro. Tu que delegou o assalto. Então achei que devia saber alguma coisa. Tu tem que saber. Como tu sabes disso tudo? Como encontrou nós? Evelyn Parker. Conhece esse nome? Ah, a boneca. A puta. Tu nos achou porque ela te trouxe até nós. Ela provou não ser tão inútil afinal. Escuta, você pode me ajudar ou não? Sim, claro. Mas não aqui. Nós vamos pra cripta. Onde tu vai dar acesso do chip pra nós. Depois de conseguir os dados, nós fazemos o que puder pra ajudar tu. Sério? Já não fiz o suficiente pra você? Não tem outro jeito. Pra tirar, nós precisamos examinar. Porque vai perder tudo se fizer merda. Por isso? Eu prometi. Nós vai ajudar. Depois de você. Seu povo parece amar esse lugar. Mas sinceramente, vocês não me parecem ser tão religiosos. Deixamos deuses no Haiti. Mas nós ainda temos força sem eles aqui. E como o Placid não sabia do biochip? Ele não reconheceu na leitura. Nem todo meu povo sabe da Torre Compec. Tipo Placid. Ele é... Nionpetjibah. Onde a gente tá indo? Tu logo vai ver. O cara da VAT não percebeu o biochip em tu? Etrange. Tu deixou ele fazer leitura? Não. Por quê? Ia complicar nosso trabalho. É um túnel de metrô antigo? Não. Parte do sistema Maglev intercontinental. Quando os estados eram ligados. Que nem a rede. Sucumbiu depois da guerra. Vire currante. Tudo bagaio parou. Nunca comecei. Bom. Nós vamos te levar para o ciberespaço. Não tem lugar melhor para tu interagir com o Constructo. Acho que isso significa que tu tem a própria interface, Sint Tech. Temos a nossa versão de tudo. Nós não usamos nada da cidade. Como eu sei que eu vou voltar? Tem alguma garantia? Tu vai entrar na nossa fortaleza de dados. Sob proteção. Sob sua proteção. Se tu soubesse o que tem no ciberespaço, não seria tão exigente. E como isso aí é diferente de um trilha-rede qualquer? A interface mostra camadas de dados direto da rede. Legível, óbvio. Trilha normal só vê um mapa aqui. Não enxarga debaixo da superfície. Tecnologia muito fraca para fazer isso. Tá, peraí. Quero saber por que tu quer o Silverhand primeiro. Nós queremos contato com Alt Cunningham. Nós sabemos que ele e o Silverhand irão próximos. Alt? O relic que a Rassaca guardou. Nossa única pista. Alt Cunningham. Já ouvi falar. É? De onde? Com quem? Com o Johnny. Mas não foi muita coisa. Johnny? Beleza, Vê. Acho melhor você contar pra ela. Contar o quê? Sobre nós. O construto tá ativo. Ele deixa eu e o Johnny cair no pau internamente. Nós vamos olhar isso aí. Ah, tu acha que eu tô alucinando? Que eu inventei um amigo imaginário? O que você sabe se roube como um engrama pode existir na rede neural de um ser humano. Fala uma parada. Não acaba nada bem pro ser humano. Qual é o seu plano pra falar com a Alt? Nós vamos arrancar um pedaço do engrama do Silverhand do biochip. A Alt vai saber. Se ainda tiver alguma coisa humana depois de erras, além da barreira negra, ela vai responder. Peraí, o quê? Tu não falou nada de sair invadindo a barreira negra. Bom, agora você sabe. Direcção conecte. Conexão está. Johnny, parece que tu é a isca. Tudo bem por você? Tanto faz. Só faz o que ela mandar. O que vocês estão querendo com a Alt? Todos vocês? Só a Alt pode dar pra nós passagem segura pela barreira negra. Quando a mudança chegar, nós queremos estar com os vencedores. Mudança? Quando fizer a barreira negra, todo mundo achou que quer resolver. Pra manter as Ias selvagens longe, separadas. Mas a tecnologia avança. Não dá pra parar. E agora, mais uma catástrofe vai acontecer. E logo. As corporações, elas não vêem perigo. Mas nós, nós vai estar pronto. A barreira negra, o que ela é? Quer dizer, eu sei. Tu só sabe o que a Netwatch conta. O bastião final contra a Zia pós-guerra. A grande vitória da humanidade sobre o caos. Parece a propaganda da Netwatch sábado de manhã. Mas a barreira negra é uma Ia. A condição dela é não deixar nada passar pra nenhum dos lados. Se as Ias pensassem como nós, chamariam isso de traição. Ah, qual é? A banheira, não. Nós temos que te preparar pra mergulhar no ciberespaço. Tu não tá acostumado com demanda no ralho. Não tenta sair dessa, Vê. Só faz o que ela manda. Não vou arranjar briga com você. Vamos lá. Que não se fala pra proteger ele? Léon, na verdade. 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 E agora? Jorni. E parê. Vai replonger. Onde estamos? Nosso sistema. Fortaleza de dados. Ponte pra rede profunda. Tá... Tudo tão vivo. Tão real. O ciberespaço tá sempre em movimento. Ele respira. A interface ajustará o fluxo e o refluxo de dados pra capacidade do teu cérebro. Isso é um caso extraordinário. Tá vendo alguma coisa que eu não tô? Sim. O ciberespaço. Ele é sempre tão... bonito. Então, quando a gente começa? Podemos começar. Tá tudo pronto. Nós abrimos o seu link pra rede neural do Silver Ant por um tempo. Pra pegar o fragmento. Nós precisamos dos dados da Out. Só da Out. Isso só deve demorar. O que que tá acontecendo? 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 E agora? E agora? E como vencer? Vai jogar um corte no palco, botar a joelhada, encharcar de gasolina e botar fogo nele? Foda-se. A banda não é sua. A banda não é sua. Não é carreira solo. Samurai? A banda não é sua. A banda não é sua. A banda não é sua. Porque todo mundo já tá de saco cheio até as tampas. Cansaram de tentar te fazer entender. Você é um doente do caralho. Você sabe muito bem por quê. Não, não. Pra mexer tanto com o Arasaki e acabar morrendo por overdose de chumbo? Mas é como se fosse. Eu sou o único que tem visão. Então, a não ser que você tenha uma melhor, é como eu falei, vai se fuder! Caralho! Você disse que não vinha hoje, não se dependesse de mim. Mudei de ideia, meu bem. Olha só você, todo nervosinho. Não sei bem. Não sei. Não sei. Deixa eu tirar ele. Espero que você passe sim. No. Não sei. Para que ela me deixe aqui. Não sei. Puta que páreo, que delícia Pena que é só isso Você sempre tem que cagar no pau, né não? Quando o momento tem tudo pra ser bom O seu momento? Claro, porra Você é escroto pra caralho quando quer, hein, Johnny? Cara, tu tá um pé no saco hoje, hein? Não só hoje Como é que isso entra num ouvido e sai pelo outro pra você? Estranho pra um artista Tava tudo uma maravilha, o que que te deu? Não tô entendendo essa merda Porque você sabia no que tava se metendo Olha só, eu estaria pouco me fudendo Se você fosse só mais um cuzão carismático e narcisista Perseguindo seu sonho sem ligar pra porra nenhuma Mas? É tudo mentira O show, a samurai, a porra toda Um puta conto de fadas Não é roqueiro porra nenhuma, Johnny Se orienta Seu lugar é com os retardados Que ficam por aí Cheios de espuma na boca Gritando Morte, ara, saca Entendi Tá achando que me sacou todinho, né não? Você sabe muito bem do que eu tô falando Olha aí Tá fingindo até pra si mesmo? Hum, acho que esse é o seu maior talento Fingir Ah, você tá com medo O Gary também Covarde Só eu tenho um culhão pra enfrentar a saca E porra, isso assusta você Todos vocês Claro Johnny Silverhand O maior incompreendido de Night City Tá aí O problema é esse Tu não tá entendendo A gente veio aqui pra usar a cabeça do meu pau E não a outra Por hoje já deu Então some da minha frente, porra Sabe, eu achei... Isso tinha alguma importância? Que a gente tava junto? Ao ponto de você se intrometer na minha vida Mas que mente fértil, hein? Vai pra onde? Tenho compromisso Superhand Aê Sonzera, meu chum Out Guarda pra... Pra próximo Amanhã tem outro show Aham Vamos dar o fora daqui Bora tomar uma com nós, Silverzell Hoje não, meus chumbas Mas e se essa for a única chance? Hein? Johnnyzinho Volta! Johnny! Não! Não pode! Desiste em paz! Johnny! Me solta! Ah! Te quebraram mesmo, hein? Ah! Vamos lá, pode ir levantando Quanto tempo, Johnnyzinho? Já tem o quê? Umas duas semanas que eu te remendei? Cara, que saudade Porra nenhuma, filho da puta burro do caralho Nem pra fazer um holocal Deveria ter voltado pro controle Ele é tipo um filho pra mim Tá vendo isso? E como tá indo isso aí? Rapaz, enfiei tanto tubo no teu rabo Que se ajustar mais um pouquinho Tu vai mijar café com leite Também me tinha um fígado sintético aí O teu tava parecendo um saco atolado de merda Que maravilha! Vou viver pra sempre De boaça Cadê a alto? Cadê quem? A mulher que tava comigo Ele só trouxe você e mais ninguém Caralho, pegaram ela Ninguém viu Pergunta pro teu salvador Diz que o nome é Thompson Era você lá em Watson? Temos que conversar É isso Uma gambiarra danada Mas ela vai aguentar Descansa um pouco Umas horinhas Pelo menos só pros pontos firmarem Johnny Ah, que se foda Você não vai ouvir mesmo Você viu tudo? A mesma coisa que você Eles queriam ela Você Só tava lá E tu, paradão lá Com pau na mão Pensando na morte da Bezerra Se eu tivesse me metido A gente ia pro saco Viu o reflexo do cara? Porra nenhuma, né? Pois é Ele tava equipado de verdade Não era merda, não Então, tu tá atrás do que? Atrás de notícias, é Doido pra sair nas manchetes É por isso que você foi lá me tirar do asfalto? Nada A notícia tava pronta Mas os malucos enfiaram ela num fogão e vazaram Você Pretende fazer alguma coisa? Ela era sua peguete, né? Não é da sua conta, caralho Hum Sei não, hein? É Me falaram que rolava uma tensão Umas paradas assim Tava pouco me fodendo pra você Eu só queria saber por que Arasaka levou a garota O sequestro da Alt foi pura consequência Eles queriam me atingir Você nem sabe o que ela faz da vida, né? A garota é uma das trilhas mais fodas E daí? Uma entre quantas? Não A única ligação com Arasaka é que o Johnny Silverhand comeu ela Ela andou trabalhando pra ITS Programou um cai proibidão pra eles A mulher é foda pra caralho Arasaka Kerela Sequestro era a extração padrão das corporações Fim de papo Peraí A Alt encontra você hoje? Ela disse que precisava de ajuda E era sério Arasaka já tentou isso antes, né? Só que a Alt deu sorte Conseguiu escapar das garras deles Falando que tava com medo E queria a sua ajuda? Pois é E olha Agora eu tô entendendo por quê Tá, e o que eles querem? Psicófago Uma I.A. Você ouviu falar? Ah, claro Nomezinho bem escroto pra uma lenda urbana Lenda ou caralho? Psicófago é real E os seus chumbas da Arasaka contrataram a criadora Toma essa Psicófago na mão da Arasaka Pra fazerem o que quiserem É brabo, né, meu parceiro? Tem noção, roqueiro? A Arasaka vai ser imbatível Todo trilha que tenta fazer um arranhão na caia do psicófago É apagado na hora Já vi como é Dano físico zero Nem no sistema nervoso Nem em lugar nenhum Sem som Sem fúria Sem cheiro As ondas cerebrais só param do nada Como se tivessem arrancado da tomada Ou arrancado a alma do corpo em questão Maneiro O resto tu me conta no caminho Tá mesmo duvidando de mim? Essa porra nunca muda A Arasaka queria me provocar E conseguiu Qual vai ser então? Bora? Pra onde? Pra Torre Arasaka Resgatar a Halt São nós dois? Tá de sacanagem com a minha cara? A gente dá uma passada na Atlantis Tem uns Juns meus lá Vou ficar no carro Mas não vou esperar muito Vai esperar o tempo que for preciso Cadê a Rogue, caralho? Lá em cima Vai se fuder pra lá Silverhand Tem uma conta pendurada aqui Que tu autografou Tirou a sorte grande hoje Ah, que maravilha Vai tomar uma? A de sempre Por favor Você viu a Rogue? Tá lá em cima Mas eu ouvi dizer Que vocês não estavam... Pois é, ouviu errado Puta que me pariu Johnny Rola de me ajudar aqui? Achei que você não tava falando comigo Sei lá Pô, que merda Que tal agora? Agora você vai pra casa do caralho Sem condições Não dá A onda de choque vai cagar tudo Num raio de meio quilômetro Vai mais rápido, porra A de Turner conseguiu Você também consegue Se conseguisse pagar a Dean Eu estaria falando com a Jane Então chega de enrolar nessa caralho E fala pra porra do Chit Que ele tem que esperar o final, tá bom? Tá rolando algum problema? Na verdade, sim Prissy, qual é? Ele só quer um negócio E aí? Vocês viram a Rogue por aí? Tu é retardado pra caralho, Johnny Ela vai arrancar fora as tuas bolas É o que a gente vai ver E aí? Na sala lá atrás Como é que tá aí, hein, Wilson? Tá rolando uma reunião particular aqui A Rogue também tá aí? Desço Ah, tô ligado Particular, né? Prometo que vou ficar quietinho na minha Johnny Eu te conheço De boas O importante é geral conhecer o Johnny Silverhand Que sorte eu te achar Não sabia se você tinha saído da cidade Tamo esperando um cliente Um que gosta de ser discreto Hum, tão discreto que nem apareceu Bom, então já deu a minha hora Ainda tá puta com aquele lance lá? Que lance, Johnny? De você me apunhalar pelas costas? Botar o meu na reta? Ou me fazer de corna com três piranhas Antes da gente terminar? Olha só, eu sei que a gente tem história Mas não dá tempo pra mimimi Eu não tô com pressa Parceiro novo, é? Te falar Esse charmezinho teu aí não é isso tudo, não Ou talvez seja a sua idade Tem trabalho pra nós, roqueiro? Ou veio só pra ficar de balela? Eu tenho um trampo, é sério Urgente, mas tô com os edes É quanto? Sai fora Tem nada aqui pra você Agora tem O roqueiro resolveu abrir o cofre Sacou não? Ele nem quer saber do trampo, porra Ele só tá aqui de putaria Da última vez que ele... É só ser mais esperto agora Pega a grana adiantada Então Quanto tu tem, roqueiro? É, Guara saca Se não quiser se meter, eu entendo Se queria minha atenção, conseguiu Mas se tiver querendo aquele descontinho na amizade Tá falando com o cara errado Arrancar o couro, don Scorpis Vocês fazem isso só por diversão? Por diversão, mas nunca de graça Assim é só pros roqueiros Eu pago o dobro do que você cobra O triplo E você vai com a gente agora Se ela não confia em você Também não confio Fechado Então é isso Urgente mesmo Porra, Johnny Não viu que tinha um filha da puta te seguindo? Senhor Silverhand Você vem com a gente Claro Deixa só eu terminar aqui Se não é o seu famoso Não, eu vou nessa Homem abatido Um helicóptero? Sério? O que você pegou dessa vez? Senhor Silverhand Elevador, rápido É pra frente, Christian? Prontos ou não Eu vou nessa E aí, vai demorar muito ainda? Tô de merda até o pescoço Vai ter mais lá embaixo Pode apostar Estamos aqui fora Você vem? O Thompson tá me esperando no carro Quem? Um media Você não deve conhecer O helicóptero pode voltar Vai, Fopo Rápido Bora, vai Tá esperando o que? Não vem, não? Vamos vazar dessa porra Estamos na sua cola Se acertar no carro Fodeu de vez Vai saber que posso Laveiros Tá vendo? É meu E agora? Tem que dar o perdido nele Pega a próxima direita Acho que nos livramos deles Já vou estacionar Pra gente conversar Beleza Quem vamos resgatar Darasaka Altcânion Trilha rede da IDS Ah Aham A torre Devem ter levado ela pra lá A coisa é só melhor, hein? De qual vai ser? Os imbecis aí têm um plano? Isso Distrair eles Fazer um barulho Montar tudo bem embaixo das janelas da Arasaka É descaralhar Arrebentar os vidros E vai ser um show do caralho Ainda não sabemos ao certo Beleza Beleza Tá gravando essa porra mesmo? Uhum Por quê? Quer mandar um recadinho pro pessoal de casa? Faz o que quiser Só não se mete no meu caminho Thompson Conhece ele bem? Não Qual o problema? Não confio Nem fui com a cara dele Esses mídias dão azar O quê? Ah, é? E se acabarem achando uma filmagem? Uma fita nossa invadindo a torre Arasaka? A gente pensa nisso se conseguir sair Ora, a gente não tem muito tempo Desídeo É isso Porra, a porta tá tão blindada que só resolve com um tanque Alguém tem uma solução? Deixa eu tentar Ô, filha da puta! Usa isso Ah Agora eu entendi 3, 2, 1 Sugiro que não perturbe ela O que você fez com a Alt? Coloquei ela no projeto de vida dela Sai da minha frente Alt Alt Alt, corre Não faz isso Ela tá? Porra Johnny O que é que tu tá fazendo? Ainda tá filmando? É só o que podemos fazer agora Não vai mudar Ela não O que é que você fez com a Alt? Ele? Vamos nessa. Johnny! Ela tá morta. Fala logo, sei que tá se roendo aí. Me diz, o que houve com o Thompson? Sei lá, nunca mais trabalhamos juntos. Deve ser porque você desceu o cacete nele só pra se sentir melhor. O cara era um urubu. Só queria usar a Alt. Quando Arasaka apagou ela... Porra. Aquilo foi a gota d'água pra ele. Se ela estivesse viva, ele mesmo matava. Só pra melhorar a merda da história dele. O que que o Thompson fez com a gravação? Ele chegou a divulgar? Porra nenhuma. Você nunca me falou sobre a Alt direito. Sério, é tipo o quê? Eu sei lá. Que vocês eram um casal. Que ela criou o psicófago. Que ela morreu. E como é que ela vai ajudar a gente agora? Como fantasma? Ela não tá morta. Conseguiu fugir. Eu vi o corpo. A Alt fugiu. Pra dentro da rede. Tu tá aí de caô. Já cansei de trilha-redes que foram morar com Alice no Digimundo das Maravilhas. Não sabia que você acreditava nessa palhaçada. Não precisa acreditar. Só precisa fazer exatamente o que eu mandar. Quando descobriu isso? Ela fez contato comigo logo depois. E? O que ela disse? Que era prisioneira na subrede da Arasaka. Mas que não podiam ferir ela. E me pediu pra não ir atrás dela. Quê? Como? Dessa vez, ela queria que eu só deixasse pra lá. Porque muita gente já tinha morrido por nada. Então, o que que você fez? Consegui pegar duas cargas termonucleares primeiro. E aí você voltou pra Torre Arasaka. Como sabe que a Alt ainda tá por aí? Já faz meio século que você passou enclausurado na Mikoshi. A Netwatch pode ter destruído ela. Eles tentaram, pode crer. Mas aqueles corpos imbecis não tinham a menor chance contra uma IA livre. Que manja bem das pessoas. Eles estavam ocupados procurando ela no Palácio de Cristão. Ela tava construindo a Cidade Fantasma pra Kangtao. E a Rogue foi contigo. De novo. Paguei ela direitinho. Ela era a melhor. Você mesmo disse. Pude escolher qualquer trampo. Mas por algum motivo bizarro pra caralho, ela resolveu trabalhar pra um roqueiro suicida. Um roqueiro que vivia sendo enrabado pela Arasaka. Antes a parada era diferente, moleque. Nenhum mercenário se vendia pra Corp. Era só gritar, Bora com meu cu da Arasaka! Que todo mundo se melava. Inclusive a Rogue. Os garotos voodus acham que sabem onde ela tá. Além da Barreira Negra. Onde ninguém é capaz de alcançar ela. E a Brigitte tá pronta pra ir até lá e invadir. Só pra encontrar a Alt e falar com ela. Areia demais pro seu caminhãozinho? Um momento. Pra mim foi bem mais do que um momento. Vi boa parte da vida do Johnny. E da Alt. É possível. Os dados conectados na Alt estão ligados a um rastro de memória forte no construto. Bem forte. Essas memórias evocaram uma resposta emocional poderosa. Que foi então projetada na sua consciência. É, emoção. Bem por aí. Em que estado o construto tá? Tem dado não corrompido o suficiente pra convencer a Alt. O que que isso significa? Então... Funcionou? Sim. A gente extrai o fragmento necessário do engrama do Silverhand. Podemos entrar em contato com a Alt agora. Antes, temos que mergulhar ainda mais. Além dela, não tem fronteira. Além da Barreira Negra. Poucos passaram pro outro lado. E ninguém voltou ainda. Ela vai ser a primeira. Então, na real, tu não faz ideia do que tem além dessa coisa. Saberemos em breve. E essas formas que eu tô vendo? O Meia é livre e sem restrições. Procurando uma passagem. Eu fiz a minha parte. Agora é tua vez. Antes de passar pela Barreira, eu quero a psique do Johnny removida. Não passaremos, na verdade. Você precisa levar o código pro outro lado. Porra. Era de se esperar. Você nunca quis me ajudar, não é? Não importa mais. Você vai acabar com tudo isso. Pelo jeito, não tem opção, né? Ali. Como que eu passo pro outro lado? Brigitte? Out! Johnny. Você não pode ficar aqui. Out! Jorres, a rede está passando por uma carga adicional. Que porra que está rolando? Invadiram nossos sistemas. Não tem nada a ver com nós. Netwatch. O que? A Netwatch não chega em mim aqui. É você mesmo? O que aconteceu lá fora? Não dá pra acabar com eles? A Netwatch se preparou bem dessa vez. Deve ser o monstro e aquele fudido. E a Brigitte e os garotos voodus? Fui forçada a expulsá-los. A Netwatch estava explorando o sistema deles. Expulsar? Quer dizer que está todo mundo morto? Você não vai sentir pena deles agora, né? Porra, eu trouxe a Netwatch pra cá. O agente com quem eu falei deve ter colocado um rastreador em mim. Trocou tudo na encolha, tirando o vírus dos voodus e colocando a própria sujeira deles. Devem ter chegado em você assim. Não importa agora. Toda a subrede foi destruída. Alt, você tirou a gente daqui. Ou seja, está tudo bem entre a gente? Está tudo certo? Alt, eu reconheci o código do seu engrama, mas não sei por que você está aqui. Então você pode me retribuir por te tirar da Torre Arasaka. Vê, essa é Alt. A melhor trilha rede que Night City já viu. Alt, esse é o V. Tu tem que salvar a vida dele. Esse chip, o Helic, está me matando. O Constructo está tomando todo o meu sistema neural. Um brindo. E onde que isso é problema meu? Por que não seria, caralho? Você que criou o psicófago, que entregou pra Arasaka uma arma do caralho que acabou comigo, você e metade dos trilhas de Night City. Sua morte foi totalmente culpa sua. Caramba, Alt, eu segui seus passos. Vai me dizer que não é problema seu? Não é. A Alt Kaninan que você tentou salvar na Arasaka deixou de existir. Isso deveria ser tão óbvio para você que foi responsável pela morte dela. Se você não é a Alt, quem é você? Eu uso os dados em gramáticos dela. Tá, sei. E tu achou esse aspecto de puta fria lá também? Sua morte não foi culpa do Johnny. Como você sabe disso? Eu vi você nas memórias dele. Foi um acidente. O que você viu foi uma vista subjetiva do que aconteceu. Uma série de eventos que ele bloqueou no subconsciente e reproduziu inúmeras vezes. Não tem semelhança com a realidade. Vocês podem resolver essa treta depois? Eu não sabia o que esperar de uma reunião com uma IA, mas certamente não era essa briguinha aí. Como é que isso me ajuda? Não piora a situação. Tá, eu entendi. Você odeia o Johnny. E aí? Não posso te ajudar. Não pode ou não vai? Não posso. Para tentar, eu precisaria de acesso a uma tecnologia muito mais avançada. Interessante. A Brigitte disse que podia me ajudar. Os garotos voodus enganaram você. Por que eu não tô surpreso? Tá. E a Mikoshi. É avançada o suficiente pra você? Se eu pudesse acessar a Mikoshi, ela deixaria de existir. Ótimo, a gente pode ver isso aí. Te colocamos na Mikoshi e você ajuda a ouvir. Pode ser? A melhor trilha de Night City não consegue nem invadir a Mikoshi sozinha? Sou uma ameaça conhecida por lá. Eles têm uma camada de Kai com o meu nome escrito. Literalmente. É quase um macacão de prisão feito sob medida. Eu me recuso a ser aprisionada lá outra vez. O que você pode fazer por mim, afinal? Com o psicófago dentro da Mikoshi, criarei um construto de você e libertarei a sua rede neural da rede do Johnny. Em seguida, injetarei o engrama de volta para sua forma mortal. Então, você vai salvar a minha vida me matando no processo. Sua consciência, engramas neurais, será gravada como dados. O resto deixará de existir. O resto? A alma. Não dei um nome ao programa, mas o psicófago faz exatamente isso. Caramba, não quero nem ouvir essa bosta. Ouvir vai voltar para o corpo dele, não é? Nada vai mudar. Tudo muda. Você sabe muito bem. Tá, então temos um plano. Mas como você chegará na Mikoshi? Criei exércitos que fracassaram no processo. Eles eram filhos da rede. Esse é o seu problema. Vamos confiar no fator humano. A gente quebra uma janela para tu entrar na Mikoshi. O Johnny exagera, caso não tenha percebido. Você não confia nele, o que é normal. Mas pode acreditar que vamos te colocar na Mikoshi e cuidar de qualquer problema. Acredito que esse fator humano e eu temos coisas em comum. Então, tudo certo? Sim, concordamos. Encontre um caminho até a Mikoshi e prepararei um programa para ajudar na rede local. Como entro em contato quando estiver pronto? Esse é o endereço de rede. Será o nosso canal de comunicação seguro. Alt, antes de partir, a gente tem que conversar. Só eu e você. Não, isso não será possível. Não dá pra imaginar um final melhor. Os trilhas pediram pra rodar. Pelo que eu tô vendo, tá na hora de dar o delta. Tá, ainda falta o seu resmungão. Perda, senhor! Perda, senhor! Perda, senhor! Perda, senhor! Olha, olha, olha! Tu viu? Povinho fodido. Sei lá. Tu tá falando dos Arasakas ou só narrando um porno? Nossa, tu é engraçadinho mesmo, hein? Olha só, olha o que fizeram com o lugar. Vai me largar na alta, vai me esquecer igual você fez com o Jack? O que tu tiver que falar, fala logo. Tem alguma coisa comendo teus códigos, tá ótimo? Quero saber como tu aguentou até agora. Pra saber com quem eu tô lidando. Achei que você só não tinha sorte, mas eu só fiquei observando e finalmente percebi qual é o teu problema. Você é um babaca de Haywood que teve a coragem de andar uns quarteirões para longe de casa. Mas o melhor... Tu é um merda, sabia? Tu é pior ainda. Será que a gente combina no fim das contas? Parece que você sabe bastante do meu passado. Bom, vi um flash aqui e ali. Assim como tu também viu alguns meus. Fiquei com medo depois que vi suas memórias como se fossem minhas. Porra, é uma via de mão dupla. Por algum motivo tenho que aceitar que deixe o Deshawn passar a perna em mim. Porra, será que eu vou perceber a mudança? Ou será que eu vou até achar a graça de ter tido medo? A pior coisa que pode fazer com o humano é arrancar a identidade dele. Essa é a real. O que você acha de viver na minha pele? Bom, eu acho que as coisas são grandes ou pequenas demais. Sem falar na loucura que são os seus hormônios. E o atraso entre a visão e o tato irrita qualquer um. Quando tu morde uma pizza, porra, demora anos até eu saber que tu queimou o céu da boca. Além disso, antes eu não ficava cinco minutos sem acender um cigarrinho. Agora eu fico na fissura pela nicotina. Eu acho que tô me acostumando. Mas acho que não é lá essas maravilhas. Pode me dizer o que tu quer? O que tu quer mesmo? Consegui acertar as contas com a Arasaka. Só isso. Seu objetivo é enterrar Arasaka. Demolir ela. O meu é ficar acima do chão. Parece muito bem definido, os dois. Ó, vai casar tudo certinho. Tu precisa da me coste pra salvar tua vida? Depois disso, eu posso tacar fogo na porra toda. E voltar pra sua cruzada. Atingir a me coste. Abalar o sistema. Tá bom. Eu vou te falar porque eu quero destruir a Arasaka. Mas só uma vez. Eu vi. Beleza. Eu vi os corpos tirar a água dos fazendeiros e das terras. Eu vi eles transformarem Night City numa máquina alimentada por sonhos destruídos, espíritos esmagados e edinhos. Os corpos sempre controlaram nossas vidas, tiraram nossas terras e agora querem as almas. Acho que tu tá certo. Não tem como negar. Presta atenção, Vera. Eu declarei guerra não porque o capitalismo me incomoda, nem por causa de uma nostalgia americana boba. Isso é uma guerra do povo contra um sistema que saiu totalmente do controle. É uma guerra contra a porra das forças da entropia. Tá sacando? Vou fazer de tudo pra derrubar. Derrubar e fuder com eles. Se eu tiver que matar, eu vou matar. Se eu precisar de um corpo, eu vou pegar o teu caralho. Caralho. Você ainda não entende. Mas um dia vai entender. E aí, Júri, qual foi? A ver. Pode chegar aqui rapidão. O que que rolou? É que... Vem logo. Aqui é da conta de Smith. Se tu tá atrás comigo, posso passar um trabalho aí, só o que você quiser. Me chama de ver. Valeu pela informação. Olha só. Tem que ficar de olhos abertos. Urbano. Viu uma imagem estranha pelas ruas. Parece ser bem a sua praia. Como ela era? Eu tirei um instantâneo. Olha aí. Tarô. Arcano Maior. O que você viu foi um sinal de um poder superior. É o quê? Arcano Maior? Carta de Tarô. Arquétipo. Conhecimento em uma forma simbólica. Um estágio da jornada da vida. Só escolher. Peraí. Então você tá dizendo que um poder superior tá falando comigo por cartas de Tarô? Ou com o Silverhand. Ou com os dois. Vendo que vocês formam um único ser harmonioso. Seria mais fácil se esse poder superior fosse mais direto. É. O mundo é uma caixinha de surpresas. Não é tão fácil assim iluminar a prisão da nossa existência. Sei. Então o que eu tenho a ver com um sinal que eu não entendo de um poder que eu não conheço? Eu começaria procurando mais sinais. O Tarô descreve uma estrada. Então segue ela. Ainda não sei o que deveria fazer com o que encontrar. Procure mais imagens. Elas devem ter alguma ligação com o lugar onde você encontra elas. Pensa no que você vê. Eu acho que foram enviadas pra te ajudar a achar a verdade. Descobrir a verdade tá longe da minha lista no momento. Vai chegar um momento em que você vai precisar escolher qual estrada seguir. Só então você vai entender. Não sei, não. Volta aqui quando eu descobrir mais. Eu vou te ajudar a decifrar o que você viu. Como vão os negócios? Ah, não vou reclamar. Os corpos aprenderam a ficar longe. E o Arasaka voltou a contratar mercenários. Todos com implante de última geração. Ainda bem que você tem a Misty pra te ajudar. Ela quebra mó galho. Sim, alugar a loja dela foi a melhor decisão que eu já tomei. Quer saber? Parece que só você e Night City que tá feliz com a situação dele. Quando você chega numa certa idade, perde todas as ilusões. A vida fica mais fácil assim. Tem umas perguntas sobre o Silverhand e esse chip. Não sou especialista, mas vou ver o que dá pra fazer. O Johnny, ele tentou me matar. O quê? O que eu faço pra bloquear ele? Sabe, evitar meu assassinato. Bom, contanto que você não deu controle, vai ficar tudo bem. Claro que isso pode mudar depois de um tempo. E aí eu faço o quê? Que tal a gente não deixar chegar a tal ponto? Encontrar um jeito de se livrar do Silverhand de uma vez. Como... como é possível eu estar vendo ele? Ah, esse biochip é projetado pros usuários se comunicarem com os construtos. Tá funcionando direitinho. Então a Arasaka me salvou. Pô, acho que você tá na classe mais baixa entre os donos do Relic. Por que eu tô revivendo as memórias do Johnny? Vocês dividem o cérebro. Ele tem acesso aos seus sentidos, percepções e até memórias. Assim como você pode sentir coisas dele. Depois de um tempo, não vão saber diferenciar mais. Finalmente arranjei os Edinhos pra te pagar o que eu devia. Guarda eles por enquanto. Tu precisa mais do que eu. Eu não vou ficar guardando isso pra sempre, Vic. Toma. E valeu de novo por ter me ajudado tanto sem ter visto um centavo sequer. Amigo é pra isso mesmo. Escuta, não é pra rir, mas eu tô vendo uns bagulhos sinistros pela cidade. Tipo uns murais e tal. Mas eu sei que não são reais. Ah, só um erro daqui hoje. Posso ver isso aí? Não, pô. As imagens são muito complexas pra ser um erro. São tipo uns símbolos. Nesse caso é o biochip. O cérebro não aguenta a sobrecarga de dados. Ou isso, ou chegou no corte-se. E dá pra fazer alguma coisa? Não, é melhor tu achar um jeito de se livrar do biochip. Ah, interessante. Quem imaginaria? E aí? Vambora. Quer alguma coisa? Outro chega em cinco minutos nessa merda ou... O tio meu precisa ganhar um lugar no cardápio. Aquele touro tchulo? Fiquem sabendo, sinto muito. Lembra da bebida dele? Da receita? Vodka com gelo, suco de limão e cerveja de gengibre. E uma pitada de amor. Pois é. E falta o nome do drink. Jack Wells. Beleza. O primeiro Jack Wells é por minha conta. Valeu, Claire. Fica tranquilo. Precisando é só me chamar. Como anda o lugar? Movimentado? Olha em volta. Não dá pra reclamar. A galera sempre fica com sede. E a gente sempre tá aqui. Como anda a afterlife? O trabalho, né, um tio? Não dá pra reclamar. É rápido ter alguma briga. E quando rola, geralmente acaba rápido. Cliente ela de matar, né, não? O que tá dizendo? Não eu. Uma bebida cairia muito bem agora. Dia difícil? Como qualquer outro. E aí, vai querer o quê? Melte o rolo. Cuidado com quem negocia. Rogue, queria conversar. Tá tudo bem. Nunca nem vi. Quem é você? Sou o V. O que você quer? Vê. Todos esses anos. É ela mesmo. Porra, Rogue. Só de boa ir num sofá da afterlife? Nem mexe com ela. Escolha biônico. Ela sempre saca o dia. Pode esbarrar o movimento. A guria tava se queixando de quê? Pergunta pra ela, ué. Acho que ainda tá choramingando em algum canto por aí. Preciso dos seus serviços. Quero achar um cara. Ah, é? Anders Hellman, engenheiro da pesada. Trabalhou pra Arasaka. Peraí. Anders Hellman. Acha ele pra mim? Ah, valeu. Cedo demais. Primeiro, minha ajuda tem um preço. Segundo e terceiro, Dexter Deshawn, Jack Welles, The Bug. Você chama atenção, hein, Vê? E deixa um rastro de cadáver por onde passe. Diz aí, é só uma maré de azar? Agora essa é a escrota que eu conheço. Pergunta da Torre Arasaka de como atiraram em mim na frente dela. Quer mesmo dar nome aos bois? Sério? Vamos lá, então. Johnny Silverhand. Eliminado na Torre Arasaka, bem na sua frente. Dá pra continuar se quiser. Ou a gente pode conversar. Já chegou botando pau na mesa. Não gosto muito quando fazem isso, mas você mandou bem. Sentimento de cu é rola. Aqui é só negócio. Se quiser minha ajuda, pode botar os edinhos pra rola. Eu só. Deve ser o suficiente. Volta amanhã. A gente conversa. Vem ver a Rogue. Estava esperando. Aí, Rogue, voltei. E o Helma, né? Duas, por favor. Abre o espaço aí. Senta aí. Espero que tenha achado ele. Não vejo muito esse seu tipo de determinação. Tá precisando mesmo desse cara. Questão de vida ou morte. Não ouço açaí já faz um tempão. A garrafa fica. Vai. Bebe aí. A sua saúde. A sua, jovem. Você vai precisar. Valeu, Nix. Rainha da Afterlife. Quem diria? Tenho um cargo pra você. Informação. Bem interessante. Acha que ela vai ajudar? Olha só. A Rogue que eu conheci era uma desgraçada bem cética. Mas confiava na intuição. Alguma coisa me diz que ela tá no papo. Vamos ver o que você tem. Esse seu Helman não trabalha pra ninguém. Não oficialmente. Por outro lado, aparece nos arquivos confidenciais da Kian Te. Subsidiária da Kang Tao. Empresa corporativa. A Kang Tao usa ela como fachada. Uma máscara para operações mais confidenciais. Tudo certo? Devem estar escondendo ele da Arasaka. Ele deve ter trabalhado no projeto secreto deles aí. Uhum. Escondido da Arasaka de qualquer megacorpio atrás do que ele sabe. O mapa desbloqueado das próximas rotas do comboio da Kang Tao. Tu acha que o Helman vai estar numa delas, né? Então, em qual? Olha só o que tem nesse comboio. Um VA sozinho, sem suporte terrestre e nem relatório de carga. Estranho. Tá, a Kang Tao transporta coisas sem registro de vez em quando pra passar tudo por debaixo dos planos, mas... Olha os dados nesse VA. Já está provado no sistema, mas é pouca coisa. Não deve ter nenhuma carga lá. Mas tem uma lista de passageiros. Detalhes da segurança da Kang Tao e um VIP. Transferência da Kianté. Nosso amiguinho, Helman. Essa foi a parte boa. Bom, é isso aí. Esses dados são todos secretos. É só estalar os dedos que tudo cai no seu colo? Eu sei onde procurar. E qual cabeça colocar numa prensa. Além do mais, eu não perco tempo. Principalmente com pergunta idiota. E a parte ruim? É o ponto de extração. Olha, tudo isso é o espaço aéreo de Night City. Não tem como invadir o transporte sem que a polícia veja. E aqui, a gente está muito perto da Kang Tao. É só olhar feio pro VA que manda um reforço atrás da gente. Mas, aqui, é o Planalto Jackson. Um corredor estreito, fora da cidade e do alcance da Kang Tao. Tirou a sorte grande hoje. Zona Morta. É onde eu pego ele. Você vai precisar de alguém da área que possa preparar a operação e descolar os equipamentos. Rastrear um VA desses é encaralhado. Eu vi uns modelos antigos voando na época da guerra. São gigantescos, mas rápidos. E ainda tem proteção de ponta. Não tem como chegar atirando, nem com o poder de fogo do bom. Não dá certo. O problema não é o poder de fogo. Tudo tem um jeito. Ou gente que sabe como resolver, ou alguém pra pelo menos improvisar. Um local. Conhece um mercenário caipira? Só um. A Panam Palmer. Ela não pode mais contar com o clã, mas ainda é nômade e conhece bem a região. Além do mais, vai te ajudar. Não tem outra opção. Não tem outra opção? Não me parece muito legal, não. Nem pra ela, nem pra mim. Legal seria caro demais pra você. Eu vou me fuder de verde e amarelo se eu não pegar o Helman. Super ação, você que sabe. Eu não sei não, hein, Vera? Estranho, viu? Os nômades costumam evitar os urbanos. Depende do clã, das ligações, do tamanho da merda que tá rolando. Mas é isso aí. Os aldecaldos não curtem muito lidar com as cidades. A Panam pensa diferente? Sim. Todos os aspectos, pelo jeito. Por que a Panam tem que me ajudar? Tô sentindo cheiro de treta, das grandes. É, a Panam cuida de uns lances pra mim de vez em quando. Da última vez, não acabou bem pra ela, não. Ela arranjou alguma treta? Na verdade, ela se fodeu. Perdeu as paradas e o carro. Mas a Panam vai fazer o que puder pra recuperar a dignidade. Eu conheço ela bem. Tá. Dá pra tentar ajudar ela. Mas se a gente nem sabe onde procurar, tipo... Sabe, sabe sim. Eu sei que sabe. Você sabe, mas não conta pra Panam? Que vai ficar nessa de gato e rato comigo também. Meu trabalho é reconhecer oportunidades. Depois, usufruir delas. Se eu contasse tudo pra ela, o que você acha que ia acontecer? Ela ia pegar o berro e partir pra guerra. Só isso. É bem fácil deduzir como isso acabaria, né? E a coisa que eu mais odeio é perder gente boa por pura idiotice. Tá. Então eu sou a única chance dela. E ela, a minha. Dois peões no xadrez da Rogue. Pra um peão, você nem é devagar. Ai, filha. Tá. Me conta o que você sabe. Hockey Ridge. Uma cidade fantasma logo na saída de Night City. A Panam sabe onde fica. Você vai lá recuperar a parada. Ah, e o carro da Panam também. Obviamente, você vai ligar pra ela primeiro. Tô passando os dados. Até que enfim. Bora meter o Delta daqui. Suave. Valeu. Boa sorte. Alô, Panam? Peguei teu número com a Rogue. Me chama de V. Tá bom. E como é que aquela época TRP de guerra vai ter se treinado agora? Esquece a Rogue um pouco. Quero te ajudar. Vai e procurou. Vai, gente. A gente demais. Vou mandar a Rogue. Vai falar isso pro terapeuta. Tô te ligando por causa do carro e dos bagulhos que você perdeu. Te interessa ou vai me mandar chupar parafuso também? Parte de carga lá na Rua Bonita. Bem perto da saída do estado. Nós o portão lá. É nóis. Fala tu, Panam. Você que é o V? Cadê meu carango? Qual é o problema desse aqui? É emprestado, não é o meu. Eu perguntei cadê meu carro. Dá pra gente se ajudar. Foi o que a Rogue disse. Já devia ter sacado. Então tá. Bota tudo pra fora. Se não, pode vazar e mandar a Rogue pra puta que pariu. Que caralho. É tua belicosa assim o tempo todo? Só quando tão mangando de mim. Cadê a porra do meu carro? Se eu te conto, e aí? Tu vai correndo pra resolver tudo sozinha? Não te interessa, palhaço. Escuta só. Chega dessa porra. Você precisa da minha ajuda. E vai rolar. É sério. Depois que a gente resolver o meu problema. Beleza. Desembucha. Tá querendo o quê? Preciso atacar um transporte da Kang Tao. Vai ser piroca. Quero saber se dá pra contar contigo. Você só pode estar enlouquecendo. Por sua causa ou do trabalho? O viado da Kang Tao deve passar pelo planalto Jackson. Fiquei sabendo que isso ajuda a gente. Eu, hein? Duvida, Eudor? Vai ter um cara nele. É com quem eu quero falar. Ah, paporra! Em troca, eu te falo da parada e ajudo a recuperar o que é teu. Formou? Não sei, não. Não sei, não. Xeré! Tá bom. Fechou. Mas se você quer fazer isso, Ram precisar do meu Thornton primeiro. Cadê a lindeza? E o lance todo não era principalmente o bagulho? O bagulho que se exploda. Com aquela caranga eu faço qualquer coisa. Sem ela, no máximo, eu entrego marmita. Cipá. O carro tá em Rock Ridge. Você devia saber onde que tava. Além do carro, o bagulho também tá lá. Nash, seu lazarento miserável de uma figa. Vou acabar com a tua raça. O Nash é teu chum? E te deixou na merda? Não chama ele disso. Parceiro. Eis. Se é que já foi. O Chive me passou a perna. Rapou meu docinho de coco e o bagulho. Agora deve tá querendo vender em Rock Ridge. Esse fio de uma égua vai dar com uns burros na água. Então, Rock Ridge. Pera aí. Melhor a gente pensar nisso aí, né? Bussanha. Claro. A gente precisa de ajuda. Vamos fazer um desvio rapidinho no caminho. Vai me falar onde? Segura essa marimba. Deixa eu ligar pro cliente e convencer ele a estourar o trouxa. Ela vai mesmo fechar outra parada pelas costas da Broga? Coragem, hein? Ou é mais burra que uma porta? Fala aí, boss. O Nash quer te passar o bagulho em Rock Ridge. A parada é a seguinte. O Mac é trefe, me enganou. Boss, pode deixar comigo. Só preciso que tu me quebre essa. Na boa, boss. Quantas vezes levei coisa pra você? E quando foi que deu merda? Acredita em mim. Quando anoitecer? Tá. Nada, pô. Não cancela a reunião. Só não chega lá. Relaxa que eu resolvo o trem. Você ainda me pergunta isso? É óbvio. Valeu, boss. Você não vai se arrepender. Tá. Consegui um tempinho. Boss? Da vista del rei? Não fazia ideia que se dirigia pro Juacês. E não pode não, é? Pô, tem nada de errado. Os caras ainda são loucos por estrelas, faixas e patriotismo? Louco é pouco, fi. Eu não tô nem aí. É esse pagão bem. Simples assim. Deu sua palavra pro Cabeça Oca e ele aceitou? Qual é a treta? Reputação é isso aí. Você que podia trabalhar na sua. E aí? Pra onde a gente vai? Acampamento Aldecaldo. Tô querendo ver uma galera antiga do clã. Tu não tá empolgada. Não te interessa. Ainda tem uns parceiros lá. A Rogue falou dos seus amigos. Diz que você não se dá muito bem com eles. Ô, se a Rogue disse, então não deve ser caô. E é? Não me azucrina, não. Então tá bom. Só um contratempo. Nós ainda é família. Então é complicado. Pode ser que seja. É. Alguma chance deles ajudarem a gente em Rock Ridge? Uhum, é o plano. Beleza, vamos nessa. Entra aí. Onde tu achou esse carro? No meio de uma rua, no rancho? É, exatamente. Algum problema? Pra mim? Não, nenhum. Hoje tu não se discute. Tá tomando culpa lá. Quanto falta pro acampamento? Depois da saída da cidade, a gente pega a nove e vai pro leste. Como é que você foi parar nesse troço? Por bacanuda. O cheirinho e os bancos foram brinde, né? Você sabe que eu não tô falando do carro. E você quer que eu diga o quê? Que eu vou deixar meu parceiro me roubar sem se lascar? Que meu canal me deixou e me fez passar de otária? E você, hein? Tá querendo o quê com o cabra do VA? Esse Zeku aí tem informação. E o tempo pra conseguir ela tá acabando. Então por que ela não me contou o que sabia do Nash? A Rogue? Eu que não vou adivinhar a programação dela. Caceta, não aguento aquela égua. A Rogue é a rainha da Afterlife. A gente não passa de peão. Você me chamou de peão? Saquei qual é a dela. Ela conseguiu chegar no topo porque saca as pessoas. E daí se ela fica com parte das coisas, faz parte do trabalho dela. Pois pra mim ela é uma filha de uma puta sem vergonha. Armou pra mim com aquele rafen. Tá sabendo? Pera, o Nash é Rathen? Sim, junto com os Espectro. O maior bando de rafen da área. Tu tá sabendo, né? Os nômades desgarrados dos clãs? É quase isso. Os nômades não se livram de ninguém assim à toa. Então já dá pra imaginar, né? Assassino, estuprador, só trem noia. Só anda em bando. Às vezes em Tegang. Tem muito procurado, com recompensa até. Fodeu. E a lazarenta me botou pra trabalhar com essas porra. Ela deve ter os motivos dela. É mesmo, é? O que você tá fazendo nessas bandas, ô urbaninho? A metrópole não bastou pra ela, não. Você tá sabendo que o velhote vai pirar o cabeção quando te ver, né? Eu tô só de passagem. O Saul nem precisa saber. Precisamos de vocês. Pra isso, qual o que procurou? Os Ravens fuderam com a Panam. A parada é mostrar que eles pisaram na bola. Pegaram muito pesado? O suficiente pra me fazer vir aqui e ver o seu de putaria. Nós tá aqui pra sua disposição de uso. Mas agora? Não vai dar. É sério, homem? Tu não vai com nós? Ah, o velhote prendeu nós aqui pra arrumar o gerador depois que as baterias pararam de funfar. Gerador? Você não vai ajudar por causa de uns gerador? De ser besta, né? Uma ajuda seria bem útil. Não vai dar, não. Tão precisando de nós. É os caraios. Tu tá aí me mangando. Então tu vai ficar porque o Saul falou? Você tá aí cagando pra mim. Panam. Não é pro Saul. É pro clã. Você sabe disso. Escuta. Não dá pra sair do acampamento. Não dá. Mas... Mas o Saul nunca falou nada de equipamento. Tá. Então. Vou tá precisando desse teu rifle e de umas paradas minhas. Compreendeu você? Pode se fartar. Me pega e se cuidar muito. É. É bom demais. Vou pegar os negócios e montar no porco. Vai ter que ficar comigo. Uhum. Tá decepcionada? Não sei. Um cadiquim só. Sei lá. Trouxe gente nova, foi? O Saul tá sabendo? Te interessa não, parça. Dá a mãozinha pra nós? O que tem aí? Uns trem bala que vão ser útil. Leva. Então é isso aí, meu povo. Vamos arrebentar. Então... Tô fora. É, tá bom. Vá, pode pegar. Fica de zoio nela, vê. Volta na mala. Volta na mala. Vamos nessa. Sobe aí. Parece que a autoridade não é muito sua praia. Quê? Rogue, Saul. Ele é teu líder? Deles, quer dizer. Dá pra ver que queria meter o Delta daqui. É, eu acho que o Saul não ia rir se me visse. O que que rolou? Só viemos pra Califórnia a causa do cabra que prometeu mudança pros Aldecaldo. Que era pra seguir em diante. Mas você viu. A gente acabou ficando numas barracas e um capoeirão doido. Terra Prometida é meu cu. Queria um troço diferente. Mió. Mas o Saul é um cagão do caralho. Ele vai ser o fim do clã. Escuta só. O Scorpion e o Mith são legais. Pô, melhor amigo que eles não têm. Se eu fosse eles, também ficaria no acampamento. Que se foda o Saul e os gerador. Clã e clã e ponto final. Mas não vou mais fazer parte disso. Ainda te tratam como se fosse uma deles. Se preocupam contigo. Sei. E você, tem intimidade com alguém no mundo? Por enquanto, não. Talvez, né? Com o tempo. Então tá. Os dois são do exército. O Scorpion e o Mith? É. Panzer Boys. Eles foram contratados na última guerra. Panzer Boys? Daqueles transportadores gigantes? O Scorpion, sim. O Mith era da segurança. Eles ganharam os implantes de combate zero bala e os pesadelos de estraçaiar as ideias. Rocky Ridge? Só sei que é um buraco fodido meia boca na caralha do nada. Os nativos se mudaram pra Night City ou caíram fora. Então você já sabe o que tem que saber. Era pra construir e estender a área. Era pra trazer sangue novo pra cidade. Mas é óbvio que não rolou. Tu acha que existem quantas cidades fantasmas? Centenas? No país? Mais de mil. Outro dia eu tava na L80. Oi, é só esperar o sol baixar e parar o carro. Quando tiver tudo quieto. Aí você vai ouvir. O quê? O vento suviano nos tapou-me das janelas. As moitas rodando nas pistas cheias de areia. É a morte da cidade. E não é de tiro. É de queixume mesmo. O que a gente faz? Se prepara pros Raffin. E ó que não tem muito tempo. Nós vai ter que acabar improvisando. Acho bom bizoiar antes. procurar alguma coisa de útil. Não tem como. O Rock Ridge tá mais morto. Tudo fora. Nada funciona. E aí? Achou algum trem aí? Não consegui nada. Tu teve alguma ideia? Os Raffin só chega à noite, né? Nós preparamos uma surpresinha. Só precisamos botar uma energia pra rolar. Não deu. Nadinha. Tá tudo desligado. Então nós pluga de volta. Vamos ver a subestação. Pode deixar. Achei os interruptores. Só que tá tudo sem energia. Se preocupa não. Vem cá. Já sei como surpreender os corno véi feio. Escuta aí. A encruzilhada é alimentada pela subestação do transformador, né não? Os disjuntores no telhado. Nós vira o interruptor e vai parecer que tamo no Natal. E aí, certinho? Então, rota clássica. Aquela velha distração? Isso mesmo. Primeiro, nós não sabemos quantos estão chegando. Acho que aí é uma renca bem razoável. Segundo, temos que abrir uma brecha pra pegar a caranga. Se for renca mesmo aí, não vai ter chance pra nós. Então a gente faz um show de luzes na encruzilhada. Sim. Nós vamos dar um cadinho de vida pra essa sucata de cidade. Assim que as luzes acenderem, vão querer descobrir o que aconteceu. Legal. Antes, nós ligamos o terminal de controle de baixo. A caixa do telhado é um bando de sucata sem ele. Vamos? Nós vamos dar um gás com a bateria do carro. Acho que vai resolver. Me espera lá na subestação. Eu vou levar a caranga. O painel parece que tá tinindo. Vou fazer um gato do circuito em ter a bateria. Acho que dá. Nós só precisamos botar o bagulho pra funfar. Pega os cabos de chupeta na mala. Nós vamos dar um gás com a bateria do carro. Cabo vermelho ligado. Segura a marimba. Tenho que ligar tudo certinho por aqui. Prontinho. Agora bota o cabo preto. E lá vai. Então é que essa desgraça velha ajudou nós. Tá. Consegui a tensão. Liga o terminal de dentro e quando a energia da construção voltar, vai pro telhado. É nós. Eu cuido da torre. Nós precisa da encruzilhada toda pra nós. Você liga os disjuntor quando eu mandar você ligar, entendeu? Sim, senhora. Disjuntores ligados. Agora vamos sacudir as brinhas lá no cruzamento. É hora de moitar. Agora nós pera. Lembra, assim que nós verês, você liga a energia. De onde os Ravens vão chegar? Faz ideia? Eu chuto direção nordeste, da estrada que nunca terminaram. Tá. Qualquer coisa me protege. Partiu. Olha eles ali, do meu tortão. Carai. Difícil na real é não ver. Vão pegar eles no pulo. Vão fazer tudo na calada. Se o troço desandar, eu parto pra cima deles. Por bom? Tá ótimo. Se prepara aí. Vai começar o sururu. Caceta, V. Liga a energia aí, caralho. Pega o rabo do carro. Procura o Gurego. Moitão. Chega com a gente. Tudo debaixo do tapete. Normal. O que acharam? Sonho. Bom demais. E agora? Ainda tem os chifres sobrando. Melhor não deixar ninguém pra contar a história. Te dou as palampras da minha boca. Vaza. Eu dirijo. Pronto. Tu tava ansiosa pra esse momento, né? Tá aqui, enfim. E aí? Ela é uma belezura que só, né, não? Maneiríssimo. Maneiríssimo. Agora eu sei por que queria tanto ele de volta. Ele é o queijo da minha goiabada. Viu? Conseguimos sem o Mitch e sem o Scorpion. Pode só ver. Não acabou, não. Não? Você tá com bagulho e tá com carro. Não peguei foi o Nash, que não tava em Rocky Ridge. O Fiduma nem deu as caras. Então era uma vingança o tempo todo. O que tu sabe de mim? Ou você não tá sendo sincera comigo, ou você nem sabe o que quer. É até difícil saber o que é pior. Então escuta aqui, pestilença. Onde é o esconderijo deles? Nós vai pegar a estrada velha e abandonada aqui perto. A gente vai dar uma surpresa. Tem certeza. Tá. E onde fica esse esconderijo aí? Dói esse pulo daqui. Agradecida, vê? O que o Nash fez? Eu confiei nele. Era o primeiro cabra que trabalhou comigo depois de eu sair dos Aldecaldos. E vim pra Night City. Eu confiava demais nele. Entendi. Eu sei como se sente. Já me traíram também uma vez e foi assim mesmo. E você carcou o sujeito? Não deu tempo. Alguém pegou ele primeiro. Mas e se desse? Você tinha mandado brasa? Olha, sem nem pestanejar. Então vamos dar cabo disso. Tá pronto? Vamos pegar ele. Tá feliz? E aí, Rogue? Panam? Como é que é? Aprende a se virar na vida. Resolve suas merdas. O Nash já era. Menos um tropeço. Gostou? E o lance dos voacês? O Nash não vai entregar. Mas... Vai se pedir com jeitinho. Talvez eu quebre o teu galho. Eu já peguei a minha parte, querida. Mas valeu a consideração. Só espero que não tenham esquecido do trafe enquanto estavam lá atrás de vingança. Lasqueira! E aí, satisfeita agora? Um kadequim, talvez. Vamos picar a mula. Essa Rogue é uma filha da puta de carteirinha. Acho que ela perdeu a noção. Ela já foi gentil algum dia? Nunca. É, mas também não é o outro extremo. Acho que ela precisa de um choque de realidade. Fala, boss. Tô com um troço. Não, os rápido não. Vamos lá. Bora se encontrar. Motel Sunset. Eu sei que você não tá de bobiça. Tá lá, eu sei. Tá, marquei nossa reunião. Vamos fazer a negociação e resolver o lance do Helm. Bom? Os vocês não vão bancar os engraçadinhos? Não é a primeira vez que eu dirijo pra eles? Eles não mijam fora do perigo. Eles sabem onde o calo dói. Dão valor. Motel Sunset? Que lugar é esse? Um esconderijo. Não muito longe daqui. Acho que vai ser legal. Estão aqui. Chá que eu falo. Acha que vai dar treta? Não. Quer dizer, acho que não. Boss? Panã. E o Nash? O cara não tá querendo atender o telefone, pô. Eu não ia ficar ligando pra ele. É perda de tempo. Cê é marrenta, hein? E essa figura? Veio de brinde? A gente trabalha junto. Hum. Cê troca de tchul igual troca de calcinha, mulher. Toma aí. Bagulho de primeira. Tranquilo? Fica de olho na tua conta. Daqui a pouco ela vai tá recheadinha. Foi um prazer. Mas vai ser a Rogue que vai me pagar, né? Você é de boa. Acho que merecia uma gorjeta. Vamos dar o delta. Pô, belezinha, hein? Bora tomar o patalagada. Os Wraithens se fuderam. Os Juacé estão felizes. Um belo dia pra Panã, Palme. O dia não acabou. Ainda dá tempo de você atazanar comigo. E aí, Noah? Opa! Negócios ou amigos à vista? Chuta alto, balando. Tá tudo bom com você? Aqueles palhaços ainda tá na área. Os Wraithens? Nada. Tá bem tranquilo. Eles vão voltar com certeza, mas aqui já foi pior. O que vocês vão querer? Rosefs, dose dupla. Então, pacote pros Juacé. O que tinha nele? Você não bisoiou? Baloperidol. Droga do ciberpsicopata de plantão. Eles botam pra rolo? É. Eles têm os tratos. Com clandesclínica, medicânico. Bom, essa é pro teu tortão. Agradecida por tudo, parça. Desce mais uma aqui. É nóis, Noah. Saúde. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Os Aldecaldos, tu acha que você vai voltar um dia? Não agora, claro. Mas algum dia. Não sei, não. É que, olha só, fora do clã eu não tenho ninguém. Caceta. Nem conheço outra vida. E por outro? Sem meu clã eu sou quem? E quem eu ia acabar sendo ficando na Night City? Dava pra começar do zero. Foi o que eu fiz. Uhum. Mas parece que sou boa só em fechar porta atrás de porta. Tá falando da Rogue? Não. Mas agradecida por lembrar. Vê. Você acha que eu posso partir do zero com ela também? Parece que ela aposta os edinhos dela em jogo certo. Tu vai se dar bem. E os Ravens? Assunto encerrado? Meu cu. Esse Steve é igual Sarna. Não sai de jeito nenhum. Agora tamo na entre safra. Vai levar um tempinho até sacudir a poeira. Beleza. Tá na hora de ver minhas coisas. Qual é o plano pro Helman? Bolei um plano, um rascunho. Mas tem que descansar as ideias pra matotar. Depois nós proseia sobre os detalhes. Acho melhor alugar um quartinho pra nós e ficar por essas bandas. Nós resolvem pra lá de meia-noite. Daí fica mais difícil de avistar. Tá bom? E se a gente ficar num quarto só? Gosto muito. O Noah tem quarto com duas camas de solteiro. Já economiza uns cobre. Não era o que eu tinha em mente. O que você tinha na cachola? Só tô feliz que te conheci. Daí eu achei... Também tô feliz, Vi. Quase que foi tudo pro caralho. Mas foi por tua causa que deu tudo certinho. Então a gente não merece uma comemoração? É nóis. Vamos comemorar. Mas hoje não. Tua riada. Noah, vamos precisar de um quarto. Duas camas. Até amanhã. Vou tentar tirar um ronco. Hum, o que que é isso? Pensando bem agora, aqui não tem polícia de Night City perturbando. Também não tem corpo inspecionando o carregamento. Tem alguma coisa mais... diferente? Que eu não encontraria na cidade? Ah, encontro alguma coisa pra você, sim. Tá levando o que aí? Armamento. O melhor das terras baldias. Boa noite. Hum, hum. Posso ajudar? Pode não. Já tô acabando. Os rafem deixaram ele que nem um ninho de rato. Você dormiu bem? Deu pro gasto. E tu? Descansou um pouco? Acho que você teve pesadelo. Até deu uns gritos. Sério? Preocupa não. Tô acostumada com essas coisas. Quando o Mitch e o Scorpio voltaram na guerra, era a noite todinha se contorcendo. E essa parada aí durou meses. Seja o que for, vai passar. Ah, eu espero. Teve alguma ideia? Pro Helman, tá ligado? Agora que você perguntou, é que sim. Presta atenção. Belê, conta aí. Nós é a chave. O alicate é o VA. E a chave de fenda é onde o VA deve enterrar o bico. Pesque aí que você tá querendo saber como nós vai chegar no VA. Com a tua metralhadora. Minha arma vai servir de outro jeito. Esse calibre não dá nem pro gasto na fuselagem de um bichão desses aí. Tem outro jeito. Aqui. A braçadeira é nossa solução. Uma central de onda sati. E por que derrubar o VA lá, bem naquele ponto? Porque assim que tiver no chão, nós vai ter que achar ele e pegar teu alvo. Rápido e rasteiro. E a gente tá falando do deserto da Califórnia, cuspido e escarrado. Reto, seco, sem viva alma. Melzinho na chupeta. Central? Peraí, tu quer usar um bem? Na mosca. Mas como? A gente não gera esse tipo de pulso quando quer. Você quer apostar quanto? Nós dirige até o acumulador da central, desliga os controles e dá o delta logo em seguida. Assim que o VA tiver no palco, nós dispara um turbo pulso eletromagnético. Isso vai fritar o sistema dele. Então comandos, navegação... Comunicação. A porra toda vai pro caralho. Nem o tinhoso salva eles. Lembra só, preciso do Hellman vivo, respirando. Tenta não desintegrar o VA, pode ser? Eu sei. Mas eu diria que esse teu cabra aí tinha era que rodar. Tive até uma ideia. E se funfar, vai ser uma aterrissagem intensa. Tu não tá viajando, não? Não dá pra gente saber se o VA vai sobrevoar a estação. Claro que não dá. Mas nós não precisa. Você vai ver. Vai ser um cambalacho. Mas você não vai se arrepender. Tá tudo certinho aqui na caixola. Partiu, corações, amigo. Massa. Entra aí. Tá frio. De quem é essa central? Do governo ou o Corp? E tem diferença? Quem você acha que manda no governo? Só queria saber em quem a gente vai dar aquela comida de rabo. Vê, dá uma olhada. É simples. Tudo que você tá vendo é de alguma corporação. Tu gosta de fuder os corpos, né? De onde você tirou isso? Oh, peraí. Esquece isso. A Rogue, o Nash, os Raphins... Cuidado onde você pisa, V. Tu gosta de botar no cu de geral? Então que bom que eu tô do teu lado, né não? Uhum. Mas mudando totalmente de assunto. A coisa mais bizonha que tu já contrabandeou. Valendo. É isso. Show do bilhão, é? Responde, caralho. O diretor financeiro da Calcácio. Isso aí é frete, não contrabando. Ele foi no porta-mala, Mortinho da Silva. Morto. História longa. Um dia eu conto pra você. A gente tá quase na represa. Só uma paradinha aqui. Vamos calibrar ou seca a torre. Aqui. Quero que você possa usar a arma. Pra aumentar a nossa chance. Conecta aqui. A gente tem que perder tempo com isso? Tem. A não ser que você já tenha usado uma dessas sem ajuda. Em movimento. Tomando bala de tudo quanto é lado. E ainda acertando as coisas tudo. Mas não sei por que eu acho que não é o caso. Então acerta que dói menos. E conecta. Como eu conecto? Conexão pessoal? E de que outro jeito? Só fica de olho no plug. Dá uma balangadinha que funfa. Conectei. Peraí. Diagnóstico primeiro. Cu. Fica dando erro. Estranho. Deixa eu dar um jeitinho. E agora... Panam! Eis o Johnny. Do meio da caralha do nada. Bom trabalho, Vê. Deixa eu falar. Acho que teu implante tá com vírus. O do teu cabeção. Ah, Panam. Eu tenho um bioprocessador na minha cabeça que opera sozinho. Talvez seu diagnóstico tenha sinalizado ele. Uhum. Sei. Mas nenhuma informação vai vazar dele pela conexão pessoal. A missão tá segura. Vou confiar que você não vai cagar tudo. Tá. Vamos ver no que vai dar. Você tá vendo aquele monte de lixo? Dá uma rasgada nele. Eu cuido da calibragem. Bom. Próximo alvo. Um tiro. Até que não foi tão ruim, né? A calibragem tá ótima, mas seria legal atualizar seu software. Scanner, controles. Deve ter pra lá de 20 anos. Por baixo. Tem tecnologia melhor na liquidação dos brechóis lá de Kabuki. Posso te ajudar com isso se quiser. E beleza. O importante é que o trem tá funfando. Então, cadê essa central? Você já vai ver. Tô sabendo de um lugar. Vamos ter uma vista boa de lá. Só quero saber se a área tá segura. Sabotar uma central Corp, roubar um transporte Corp, sequestrar um figurão Corp. Tu só gosta de dizer Corp ou essa história tem uma moral? Quer saber? Tu tá começando a me lembrar de eu há 50 anos. Menos o carisma. E a jeba enorme. Hum. Talvez a gente consiga se entender. Talvez tenha alguma coisa aí. O que rolou com a gente causou algum efeito. Tu parece mais comigo do que pensa, hein? Cê vai ver. O mesmo vale pra você. Acho que cê tá ficando mais parecido comigo. Ah, sai fora. Tudo parece limpo. A área parece deserta. Não vejo nenhuma patrulha. O troção é a unidade de coleta. E você tá vendo as antenas? Elas coletam micro-onda magnética dos satélites em órbita. Daí são convertidas em energia elétrica. A central alimenta a cidade toda? Na real, ninguém sabe dessa porra. Acho que a gente descobre já já. As antenas vão até o fim da interestadual. Se a gente gerar uma reação em cadeia lá na unidade de coleta... Cada antena vai emitir uma rajada gigante de pen. Enquanto nosso passarinho voa direto pra nossa rede. Nós só precisamos emitir o pulso na hora certa. Então se embora. Quando nós chegar na estação, você sobrecarrega o sistema. Vou instalar um circuito pro detonador. Por que não começar pelos transformadores? Botar pra fuder nas tensões relativas. Aí o resto deve ir mais rápido. A ideia não é ruim. É só que... Tá, tá. Tô sabendo. Os conversores. Mas acho que vão ser tranquilos. Vou subir tudo até a puta que pariu. Tamo pensando igual. Tá, e agora? Nós o espero, ué. Temos que sincronizar nossa chegada com o plano de voo do VA. Fechou. Bacana. Vambora. Já fez alguma coisa parecida? Abatei um VA? Sozinha? Nunca. Mas por quê? Parece que a Rogue tava certa. Ô. Ela disse que tu era boa e tava certa. É. Acho que sim. Mas nós tem que pegar o passarinho. Então segura as pontas antes de me dar essa moral da Rogue. Quer saber? Acho que te entendi. Ah. É mesmo, ué? Escolhe aí. Esculachar nessa missão ou provar que a Rogue tá errada. Tomar no teu cu. As duas coisas, pô. Então tá. Nós vamos tá lá daqui a pouco. Não vou repetir. Nós entra de carro. Chega estraçalhando o sistema e rala a peita de lá. Segura a onda. O bagulho vai sacudir. Vai sacudir. Te prepara. Beleza. Tudo certo. Drones! Eu cuido deles. Cuida logo. Eu vou acertar nós. Belezinha. Acabou? Uhum. Nós só tem que xispar. Encontra os controles. Vou conectar o detonador. Anda, vem! Ai, caralho! Respira. Meu pau de boné. Acho que alopramo, Panan. Nossa, vai beber. Sabendo aquilo? Tudo do alumiano. Feito vagalume. Queria no doze? Toma aí no doze. Do caralho! Bora dar o fora daqui. Antes que alumiano fique nós. Vê, cai fora dessa porra antes que der merda no chip. Valeu pela dica. Tava até pensando em fazer um piquenique, deitar um pouquinho, pegar um bronze. É sério. Cuidado. Da próxima pode ir. Johnny? Johnny! Ai, minha rola. Relaxa. Tô tranquilo. Só mete o delta, caralho. Não foi lá um trabalho limpinho, mas no final lacrou. E o detonador? Tá funcionando? Sim, tá funfando. E eu nem vi o sinal falhar. Nós só precisa se afastar o bastante pro impulso não explodir nós também. Aquele penhasco. Vamos pra lá. Nós vai ter uma boa visão das antenas. Aí é só esperar. Tá bom. Olha aqui. Sempre quis apertar o botãozão vermelho em alguma coisa assim. E quando é a hora? Se preocupa não. Tô de olho. Você espera só o meu sinal. E aí dispara o pulso. Não vão nem saber de onde tomaram. Aliás... Já já nós vai derrubar do céu um patrimônio de milhões de edinhos da Kangital. E como é que você se sente? Explodiu umas coisas. Bem o que o médico receitou. Palavras docinhas feito mel. Tô vendo. O quê? Esse silêncio. O ruído da cidade, as vozes, os cheiros. Se foram. O vento só amplifica. Eu tinha esquecido que o silêncio existe. Uhum. Apesar de que o cheiro não. E os coiote, pô. Difícil não notar. Pensei que fosse o purificador de ar do seu torto. Ha, ha. Toma no teu cu. Melhor você se concentrar no VA. Abre o zói. Lá vem. De pacífica. Tá bom. Te prepara. Um segundinho só. Mais um cadinho. Só vai. Cabum. Eita, carai. Carai, que merda é essa? Mas que fase. Olha... Certeiro. Banan, os motores não desligaram. Porra, eles estão se mandando. Se mandando, carai. A gente tem que ir atrás deles. Aguenta aí. Banan, o que você está aprontando? É assim que nós faz. Tá perdendo altitude. Pegamos, filho da puta. Bora! Aí dá bom. Depois dessa explosão, não fica no ar nem por um caralho. Ou é esposa, ou é skype. Você tá vendo? Cabe. Ah, ah. Viado identificado. Perdendo altitude. Mitch, Scorpion. Que porra vocês estão fazendo? Acabando com o gerador. Segue eles que eu tô indo já. A bateria deve resolver. Mitch, Scorpion. É a Banan. Vocês não chegam perto do VA. Repito, não se aproxima do VA. Tô a caminho. Acho que vou começar a festa sem você. É a TangTau. Peraí. Ou melhor, sai daí, carai. Eles provavelmente querem ajudar os sobreviventes. Não tô me ouvindo. O pulso tá interferindo. Caralho. Tô com três no radar. Drones? Isso. Se prepara. Estão tentando atrasar nós. Não vamos deixar. Temo que alcançar o Mitch e o Scorpion. Banan. Fudeu. Não tá atirando. O meu cu deve ter falhado de novo. Eu conserto. Segura aí. Tô acionando o piloto automático. Travou. Fia da puta. Estão na nossa cola. Banan. Tô sabendo. Essa porra desse circuito. Não abre. Só um segundinho. Merda. Banan. Nada não. Tô ótima. Bora lá. Agora funciona. Pelo menos por enquanto. É só temporário. Eu vi. Atrás do morro. É menos uma coisa pra se preocupar. Cacete. Banan. O que foi? Você tá de bala perdida. Você acha que aguenta? Claro. Eu sobrevivo. Relaxa. Alô. Cadê você? Alô. Continua transmitindo no canal aberto. Só pro caso de não terem visto você de primeira. Meu cu que brilha. Tem alguma coisa errada. Você ouviu esses tiros? Vê. Alguma coisa aconteceu com eles. Vamos ver. Tô vendo os destroços. Mas nada do Scorpion. Nem do Mitch. Parece que já era. Caceta. Vê. Conecta com o drone. Vamos vasculhar a área. Nós temos que ver qual é a situação. A gente não vira alvo? Vou ativar o mascaramento. Scanners desligados. Tão cego. Simbora. Tu tem contato visual? Uhum. Vê. Se pegar os Aldecaldo. Se estão com o Mitch e o Scorpion. Não consigo. Não dá. Eu sei. Eu sei. Conectou. Tô no controle. Ah, não. Não, não. Eu sinto muito. São do seu clã? Aldecaldo. Sim. Estão mortos. Tudo. Vê. Se eles... Relaxa. A gente não sabe. Eles prepararam o lançador. Vão virar poeira se a gente chegar perto demais. Não dá pra se livrar? Mitch. Pode ser. Mas primeiro temos que chegar lá. Se não fosse aqueles carai de falha, teria avisado eles. Tudo minha culpa. Porque carai, eles estavam seguindo um VA. Uma santa. A gente viu, Mitch. Devem bem estar com o Scorpion também. Relaxa que a gente encontra e ajuda eles. Isso, se ainda tiverem... Eles estão vivos. Vai dar tudo certo. Se chegar perto do lançador, ele fode com nós. Tá, o plano é o seguinte. Você fica no carro e eu... Tá, pera lá. Eu vou cocer. Eles são gente minha. Panan, eu não queria te contar, mas tu tá machucada. Espera no carro. Vou tentar desativar o lançador. Eu? Tá bom. Mas tô com o rifle do Mitch. Vou tentar te dar cobertura. Boa ideia. Simbora. Estrada tá limpa. Tô chegando, cambada. Agora. Se afasta. Pra trás. Largando as armas. Senão eu atiro. Vou repetir. Largando as armas. Agora. Vocês não tão vendo no que se meteram? Atira nele. Num piscar de olhos. Você tá bem? Foi só uns arranhão. Seus mocorongos do caralho. Você foi atingida? Fica firme, mulher. Vou te costurar. Não, nada não. Bora. Nós não conseguimos sair, Panan. Eles se juntaram muito rápido. Atirando foguete e os caralho. Perdi todo mundo. Todo mundo. O Scorpion. Ele tá aqui? Mitch? Mitch? Ele... Ele tá bem, né? Panan foi mal. Não cheguei a tempo. Não. Não. Tem certeza? Não, ele... O Scorpion. Sinto muito por a gente não ter chegado antes. Eles eram gente boa. Gente do caralho. Não tinham que morrer aqui, não. Eu devia ter parado, Rílio. Eu tentei. Mas ele também não ia ouvir você, não. Teimoso feito mula. Teimoso feito é igual a prenha. Pô, já que você tá aqui, está atrás do VA. A pergunta é, cá de quê? Tudo bem? Precisa de alguma coisa? Meus filhos vão ter pai graça a você. Sinto muito pelo seu povo, mas tenho que ir nessa. Pra que ir direto pro VA? Não percebeu as marcações? Nós sabia que ia cair o VA. Nós não sabia que era da Kang Tal. Achei que eles precisavam de ajuda. Podia rolar uns bagulho pra gente. Nós tava pra lá de errado. Preciso do homem que tava nesse VA. Sabem de alguma coisa? Viram alguma coisa? Levaram ele junto. Nos nosso carro. Pra onde? O Oeste. Unidade pequena. A turma do seu passageiro. Devem tá tentando chamar a base. Então foi vocês que acertou eles com aquele penso? Aham. A gente tentou avisar, mas não tinha conexão. Se eles levou seus carros, dá pra nós seguir as marcas do pneu. Vou atrás deles. Fica com o Mitch. Vou ficar bem. Vou com você. Prometi que ia ajudar. Além do quê? Aqui é desgraçado matar o Escorpio. Vou assombrar os porcos. Nem proseia com ela, Vê. Não adianta. Vão. Vou chamar a minha Renka. Nós cuidamos disso aqui. Vamos deixar minha caranga aqui. Por precaução. Tão cuidado com a arma que ela emperra. A gente vai de moto. Aí eu boto fé. A Kang Tao perdeu o contato com a Vê. Mas já devem estar procurando. Vamos no Corey. Mas pá, não. O que quer? Você vai voltar lá pra pegar ela, né? Prometo. Vamos arredar. Antes que mandem o resgate. O Escorpio e o resto. Olha, eu sei como se sente. Sério mesmo. Vou te ajudar a acertar as contas com a Kang Tao. Vou destruir, Vê. Não sobra um. Eu vou comer o cu deles. Com farofa. Você quer saber? Vê, você é gente fina. Me ajudou com o Nash. Me ajudou com o Mitch. Na minha cachola, eu tô lhe devendo uma. Eu vou encontrar esse seu Helma. Ah, então é isso. Tu só tá pagando tuas dívidas. Não. Um nômade sempre ajuda o outro. Ah, então agora a gente é família? Aí eu gostei. Vambora. Tomara que não tenham ido longe. É o que vamos ver. As marcas de pneu começam aqui. Vamos seguir elas. Eu vou vomitar. Nosso pessoal tava aqui. Simbora. Acha eles. O Escorpião disse que eu li o Tiago recente. Vocês eram chegados. Acho melhor do que o meu. Ele disse que quando eu caço de sá cheio, você pode fazer um estoque de ração. Encham as garraças de uísque do café e do que a estrada. Ele disse que elas vão fugir disso. Parece uma aventura de verdade. Eles vão quebrar nós. O resto deve ter levado o Helman com eles. É um dos nossos carros. Dos carros deles. Vamos lá. Não sei se vão encontrar alguma coisa aqui. Já chega. Não tem ninguém. Melhor vir pra onde a Kang Tao levou ele. Rápido. Você tava certa. Morreu. Eles tentaram dar um jeito. Mas a bomba de óleo foi pras picas. Os pistão não aguentaram. Isso vai dar uns minutos pra gente. Mas eles ainda tem uma vantagem. Deixaram os caras pra trás na pista. O resto foi com o Helman. Eu ia fazer o meu. Estão querendo chamar o povo deles. A última coisa que eu vou querer é atravessar o deserto. Espero que o Mitch tenha falado com os alberto. Que delícia de bosta. Estão vindo salvar ele. Não se preocupe. Quer saber? Foi. Isso aqui é minha vida. Saindo da rua de bosta, vou só fechar a porta lá do Malagói. Banã. Mas tu não fudeu nada. Tá, eu prometo. Drones, patrulhas, com certeza se armaram aqui. Tô vendo. Devem tá com o Helman trancado lá. Mas vê. Tá vendo aquilo? As bombas parecem tá boas. Não é o que você encontraria num lugar fechado. Os arrombados devem ter chamado transporte. A gente vai descobrir. Já, já. Entrando em combate. Tô vendo uns carros. Nômades. Não atira. Tô liso. Que porra tu tá fazendo aqui? Este posto é meu. Me chama de Martin. Uns figurão filho da puta apareceram como se o lugar fosse deles. Pegaram tudo, me colocaram aqui e trancaram a porta. Não parece preocupado. Já tô acostumado. Quando a poeira baixar, os problemas desaparecem mesmo. Então eu... só sacudo a poeira e volto pro trabalho. trouxeram um homem com eles. Um que eu tô atrás. Civil. Você deve ter visto ele. Eu não sou cego. Onde estavam prendendo ele? Na garagem velha. Lá em cima. Deve tá lá. Valeu. Se eu fosse tu, sumiria por uns tempos. É o que eu tô pensando. Sei onde eles botaram o Hellman. Tô entrando. Tu recebe cliente aqui? Porra, e alguém vem pra essas bandas? Qualquer um que não goste de reabastecer sendo filmado. Não são muitos. É. Mas a gorjeta costuma ser boa. Tá me sacando? Em troca da sua memória de merda? Preocupa não. Vou te esquecer também. Quem te mandou? Oh, calma aí. Bora conversar. Quem? Yuri novo, Arasaka? Tu quer me levar de volta, ou...? Esse rato de bosta não tem mais pra onde correr. Acabou o caô. O Johnny chegou. Porra, espanca ele logo. Não tá curtindo não, né? Nem você. O filho da puta não sabe de quem tem mais medo. De você ou da Arasaka. Não leva pro pessoal. Só lembrando que vamos falar pro Takemura quando tu pegar o Helman. Aham. Peraí. Vou ligar pra ele. Aí se liga. Tu tá com o Helman. Um trunfo do caralho. Tenta ganhar alguma coisa com isso. O Takemura salvou a minha vida. Tu lembra? Porque era do interesse dele, porra. Continua sendo só negócios. Ele não é teu parça. Takemura? Eu tô com o Helman. Vivo. O que que ele disse? Vivinho da Silva. Mas tá meio tímido. Vou levar ele pro motel Sunset. Tô indo pra Arasaka. Fica com ele até o chegar. Pode deixar. Até mais. Melhor tu levar ele pra um lugar onde vocês possam conversar mais. Verdade. Parece que tu arranjou amizade nova, hein? É o Cabra? Com certeza. Leve ele lá pra fora. Joga na moto. Não sai daqui. A trupe chegou. O Mitty a juntou uns ao decalto. Chiqueiro tá limpo. Ninguém viu nós na estrada, mas nós tem que agir na moita. O que tu planeja fazer com ele? Só preciso fazer umas perguntinhas importantes. Tomara que você consiga umas respostas importantes. Saúl. Tudo pronto aqui. Podemos ir. Soube que o Mitty tá vivo graças a você. Graças ao Vê e a Panã salvaram o meu Toba. Espero que tenha valido a pena. Saúl, eu tentei falar com o Scorpio, mas ele... Dá pra eu ajudar de outro jeito? Já ajudou bastante. Eu tentei parar ele. Beleza. Tira o seu da reta agora. Manda tudo pra puta que pariu. Você não é bom nisso? Olha, a culpa não é da Panã mesmo. Toma cuidado. Tu e eu não somos camaradas, não. Além do mais, ninguém te culpou por nada ainda. Até parece. A Panã tava só me ajudando. A culpa do V.A. ter sido atingido foi minha. Sem mim, o Scorpio e o pessoal dele não teriam ido atrás do V.A. É verdade, Saúl. Quando você é um aldecaldo, é responsável pela sua gente. A circunstância não muda nada. A Panã tinha que se perguntar se ainda é uma aldecaldo. que se exploda. Aí, não se preocupa com o Saúl. Ele supera. Tô cagando. Mas ele se importa com você, Panã. Assim que ele soube o que aconteceu, mandou nós te seguir. Tava preocupado que alguma coisa acontecesse com você. Saúl? Foi ele que... Olha, vocês podem até estar se olhando torto agora. Mas você é da família. E o Saúl faz de tudo pela família. O negócio é... Será que eu ainda sou da família? Ah, você sabe que é. Volta pra nós. Eu entendo. Foi mal. Por você ter visto aquilo. As coisas complicam às vezes. Aí fica, é tenso. Mas vai dar tudo certo. E você? Vê se te cuida, hein? Tá. E agora? Voltar pra Night City? É. Quer dizer, acho que sim. Eu tenho que sentar e matutar. Sobretudo. O Saúl e o Mitch te tratam mesmo como família. Dá uma chance pra eles. Não é tão simples. Que nem qualquer família. Eles tão vindo. Você tem um minuto. Agora. Também tô indo. Cuida da moto do Scorpio. Agora é tua. Agora. Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Um motel. No meio do nada. Esse nada tem nome? Não interessa. Tu não vai sair daqui sozinho mesmo? Por que estamos aqui? Quero conversar sobre a sua invençãozinha. O biochip que tu fez pro Arasaka. Tudo bem. Mas vamos esclarecer uma coisa primeiro. Não foi o Yurinobo Arasaka que te mandou? Não. Isso significa que você deve ter uma oferta pra mim. Se seu chefe pagar mais do que a Kangital, podemos conversar. Ninguém me mandou. Tô com um problema e tu vai me ajudar. E o que isso tem a ver com o biochip? O construto do Silverhand tá na minha cabeça. Ele tá me enlouquecendo e vai piorar se tu não tirar ele. Isso não tá nos outdoors que eu vi. Nem nas letras pequenas. Silverhand? Construto? Isso é impossível. Onde você conseguiu esse biochip? Roubei do Yurinobo Arasaka. Trabalho pra um cliente. Mas o cliente me deixou na mão. E você decidiu que o melhor lugar para ele era na merda da sua cabeça? Até que não foi uma ideia ruim. O construto me reiniciou na hora que a minha cabeça tomou uma bala. Eu sempre soube que o plano do Yurinobo não daria certo. Só não imaginava que seria assim. A preciosa tecnologia do Arasaka agora tá nas ruas. Tu precisa tirar o biochip do meu corpo. Não é tão simples. Escuta. Tu que fez esse troço, né? Então qual é o problema? Se você tá dizendo a verdade, então inseri uma nova versão experimental do biochip. Sei que não dá só pra arrancar. Meu medicamento disse... Tu mostrou isso pra um médico de esquina, porra? Quem mais sabe? Eu precisava de ajuda. O Tu achou que a primeira coisa que eu pensei foi derrubar o VA da Kang Tao. Qual é a diferença desse protótipo? O engrama é diferente? Alguma coisa mais... Consciente? Agressiva? É o biochip que é o único. Não o engrama do Silver Hands. A versão anterior do chip só era usada pra se comunicar com engramas já salvos. Além de ser super raro e custar uma fortuna. Sei bem. Esse é mais raro ainda. Feito pra instalar e ativar o engrama num corpo novo. Quando eu saí da Arasaka, o projeto ainda tava em fase de testes. E como que era pra essa nova versão funcionar? O seu plano era o engrama expulsar as pessoas do próprio corpo? Essa merda tá no projeto? Durante os testes, presumimos que o corpo seria... Neurologicamente diferente durante a implantação. Tu quer dizer morto? Sim. Por isso o que aconteceu com você é muito interessante. Como tu coloca um preço na imortalidade? Quem ia poder comprar uma tecnologia assim? Ninguém. Esse modelo era pra ser usado só internamente. O protótipo era uma encomenda pessoal do Saburo Arasaka. Ele acompanhou o projeto todo, pessoalmente. Então, se não fosse pelo Yurinobu, ninguém ia ter descoberto. E se não fosse por você, o projeto não teria sido um sucesso. Isso é um avanço e tanto. Ah, como eu tenho sorte. Sou a pessoa mais excepcional. Então tu vai me ajudar? Olha só. Preciso ver primeiro. É, pá. A gente acabou de se conhecer. Não te dei essa confiança. Como você achou o que seria? Você não quer que eu te ajude? Eu preciso te examinar. Tá. Inacreditável. Parece que... Eu não acredito que é esse figurão que vai ajudar a gente. Cacete! Impressionante, né? Que pena que eu não vou poder examinar você direito. É pena mesmo. Tu também podia ter sido cobaia dele. Me diz como me livrar disso. Infelizmente, tem uma má notícia. Sua rede neural está completamente deteriorada. Não funciona mais sem um chip. A única coisa que eu poderia fazer... Gluglu, é hora de negociar. É te dar as informações de uma boa clínica na Suécia. Eles vão te ajudar nos estágios terminais. Minimizar a dor. Peraí, tu disse que o projeto estava em fase de teste. Na real, tu não sabe como vai terminar. Ah, mas sei. Acabei de ver o Constructo devorando o seu cérebro. Ele é programado para dominar o novo ambiente. Custe o que custar. O seu cérebrozinho de carne não pode comer. Então não importa o que aconteça, cedo ou tarde o engrama vence. Sim, e pelo que sei do Silverhand, esse parece ser exatamente o estilo dele. É, estou vendo que a minha reputação virou uma lenda da Arasaka. O que está acontecendo na minha cabeça? Me diz você. Como é ter duas personalidades? Porque não é você que está ouvindo vozes. Você é, ao mesmo tempo, você e o Silverhand. Eu posso ver e conversar com ele. Está bom assim? Você não está conversando, não é? Mas entendo o que quer dizer. Você observou a influência do Constructo nas suas decisões? Ah, qual é? Quanto às minhas decisões, o Johnny é só uma vozinha na minha cabeça. Talvez ele tenha uma opinião diferente, mas não pode me obrigar a fazer nada. Eu concordo 100%. Tu é um hospedeiro temuso, pagado. Não é que um de vocês vence o debate. A balança só vai mudando. Devagar, mas muda. O que você quer dizer? Você vai começar a fazer coisas antes impensáveis. Pelo menos para você. E você sabe exatamente quem ele era. Fanático. Terrorista. Homem-bomba. Meu cu! Quem está tentando foder tua cabeça agora? É por isso que acredito que a essa altura seria melhor você pensar em isolamento clínico. Pelo menos o Johnny nunca se prostituiu como você. Você está defendendo o Johnny? Ou é o Johnny falando agora? Ah, deixa eu tentar adivinhar. Ele já assumiu seu corpo alguma vez? Tipo, bem rapidinho? Tu não acha mesmo? Podia ser divertido. Johnny. Brincadeira, mas se liga. O figurão está pronto para dar uma palestrinha. Quer saber? Chega. Está querendo ganhar tempo, é? Porque, sei lá, está querendo me convencer de que você é inútil? Vou meter logo uma bala na tua cabeça e poupar nosso tempo. Até que enfim... Vou tentar te ajudar. Se você vier comigo até a Kang Tao. Vou tentar não é o bastante. Aliás, é quase como se tu estivesse tentando comprar os chineses. Às minhas custas. Você sequer sabe quantos dados tem na sua cabeça. Mesmo não dando para te ajudar, os dados devem ser salvos. Ah, toma no cu. Que mongol do caralho. Ele acabou de admitir que você tem razão. Esquece a Kang Tao. Tu tem alguma outra ideia? Se você acha que tem mais alguém que pode te ajudar, posso te dar o projeto. Toda a documentação. A Kang Tao ofereceu uma nota preta por ele. Está com você? Tem que estar. Esse imbecil é inútil seu projeto. Vê. Takemura? Que porra tu está fazendo aqui? Ele quer fazer as próprias perguntas. É melhor tu ser bonzinho. Ele pode salvar teu rabo. Estou quase terminando. O projeto. É melhor do que nada. Contanto que a gente ache alguém fluente em jargão técnico. O que é que tu vai fazer com ele? Ainda não decidi. Está falando sério? Você me conhece. Posso ser impossível. Todo seu. Vou deixar vocês mais à vontade. Espero que a gente se entenda. Com certeza vai ser melhor pra você. Vê. Vou me lembrar disso. Ah, calor horrível. Minha garganta está até seca. Ah, o Vê não te deu nenhum copo d'água. Inaceitável. Desumano. Eu não sou assim. Você verá a diferença. Vou te afogar num balde. Não. Ah, não precisa. Ai, que merda. Porra! Senta aí, caralho. É o biochip. Cãibra que não é, né, porra? Ah, não, porra. Não pode ser tão ruim se tu tá fazendo piada. Caralho! Tu passou do limite. Senta e descansa. Eu não quero tu morrendo no meio dessa missão. Blá, blá, blá. Fudei a Arasaka. Blá, blá. Explodi a Mikoshi. Aí, tu tá mesmo virando eu. Até pode ser. A gente tá discutindo igual uns velhotes num banco de praça. Tá na hora de confiar um pouco um no outro. Ai, você pode ser um cara charmoso. É só se esforçar que o carisma flui. Mas eu lembro daquela bomba que tu explodiu no centro sem nenhum remorso. Eu tava atrás da Mikoshi. Quis destruí-la. Dei bastante tempo pra Arasaka evacuar o prédio. Você sabia que várias pessoas morreriam. Nem vem com essa. Tu já matou gente pra cacete. Desde quando é problema pra tua? Verdade. A gente forma uma bela dupla. Não, longe disso. O que eu fiz na torre Arasaka, eu não me arrependi de nada. Tu pode até enganar os outros com isso, mas eu não vou cair. Tá, tanto faz. Eu não sei pra onde ir. Ser uma lenda. É o que eu queria. Parece que eu mal tô sobrevivendo. Quer testar os valores de uma pessoa? Faz ela encarar a morte. Tu ainda tem... Uma chance de ser alguém, sabia? É. Talvez. Como é que foi quando você morreu? Eu tava no topo do mundo. Fracasso não era uma opção. Eu nem considerava até rolar. A morte agora parece real. Talvez a única coisa. E agora? Tu teve meio século pra se resolver. Na Mikoshi pareceu, eu sei lá, um cochilo. Não tinha nenhuma noção do tempo, nem acompanhei isso. Me fizeram de gato e sapato. Eu só me lembro do frio, do vazio, do medo. Ou... Isso foi na sua morte. Amikoshi, por que a Arasaka construiu isso? Se eu pudesse enxergar dentro da cabeça do Saburo... Dá pra comprar e fazer lavagem cerebral nas pessoas. Mas só na Mikoshi, que dá pra ver dentro da alma. Abrir ela e reprogramar. Eles fizeram uma baita de uma coleção. Trilhas talentosas, vítimas do psicófago, todos guardados. Devem estar usando eles, controlando eles com certeza. Dominar mentes e corações. É disso que se trata. O de sempre. Os corpos sempre tentaram acorrentar as pessoas de um jeito ou de outro. A ambição do Saburo é muito grande. Ele quer controlar a humanidade. Acho que sei por que tu detesta esse lugar. Não deveria existir. De todas as construções e dores que os corpos causaram no mundo, a Mikoshi é a pior. Sabe por quê? Eles te privam do direito de morrer. Não é muito diferente de ficar ligado em um respirador. Não é a pior parte. O pior é quando eles trocam sua identidade e você nunca fica sabendo que virou outra pessoa. Os corpos já tomaram o mundo. Agora querem tomar a gente. Tá vendo o que tu tá fazendo comigo? É o que a Arasaka faz na Mikoshi. É, eu sei. Por isso que eu quero corrigir isso. Vamos. De volta ao trabalho. Vamos nessa. Posso perguntar quem é o seu marido? Na real, quem é você? Prefiro não discutir o assunto por telefone. Por favor, encontre-se conosco que explicaremos. Como eu disse, é um assunto deveras delicado. Por que logo eu? Algum motivo específico? Recomendar os seus serviços. Quem? Prefiro não falar. Não por telefone. Existe alguma possibilidade de nos encontrarmos para discutirmos? Pode ser. Vamos resolver isso. Vou te mandar o endereço. Até já. Ah, interessante. Como é bom te ver, Vê? Aqui parece meio... É... Isolado. Sei lá. É um bom lugar para uma reunião segureta. Que merda que aconteceu. Tu tá deplorável. Você tá vendo um homem que teve seus imprantes, seu dinheiro e sua dignidade roubados? Mas podia ser pior. Eu quase passo despercebido nas ruas. Seu amigo que falou desse lugar? Oda. Ele já deve estar chegando. E aí, vai me falar alguma coisa dele? Eu guardo as costas da Hanako-sama. Da Hanako-Arasaka? Do cargueiro ancorado na Bahia? A filha do Saburo? Sim. E se ele acreditar em você, a próxima reunião é com ela. Dá mesmo para confiar nele? Sim. Ah, muito convincente. Não tenho nada a perder. Melhor assim? Pior. Eu tenho muito a perder. De carro, é? Bom sinal. Ele geralmente se camufla. Ele geralmente se camufla. Ele geralmente se camufla. Takemura-san. Oda. É ele? O seu ladrão? É a minha testemunha, Fê. Posso falar por mim, tá bom? Então fale. Me falaram que você sabe de algo. Eu estava lá. Vi o que rolou. O Yorinobu estrangulou o velho. Silêncio. Não precisa falar mais. Você vai trazer morte à sua porta. Mas é a verdade. A Hanako-sama precisa saber. Minha preocupação é mantê-la segura nessa cidade esquecida pelos deuses. Ela corre perigo? Agora? Não. Mas durante o desfile para honrar o Arasaka-sama? Com certeza. Eu trouxe essa testemunha do assassinato dele. E você se preocupa com um desfile bubo? Seu tolo. Seu tolo. Exato. Diferente de você. Você não pode ignorar a verdade. Exato. Diferente de você. Não fracassei no meu juramento com meu dever. Você vai se arrepender disso. A única coisa de que me arrependo é vir te encontrar. A sua cabeça está a prêmio. Não cortá-la e levá-la direto para Iorinobu-sama. É um favor. Foi mal. Mas será que isso vai demorar, hein? O que você faria agora, se estivesse no meu lugar? Não faço favores. Levaria a sua cabeça para Iorinobu-sama. Oda, não é como se a gente estivesse pedindo demais. É só uma reunião rápida. A Hanako que deveria decidir se a gente está falando a verdade. Não você. Você vai ajudar? Eu não vou. Mas deixarei você sair desse lugar. Dessa cidade. Convida. Se eu te encontrar de novo, não serei tão flexível. Tome muito cuidado, meu amigo. Estamos tão longe de casa. Porra, que alívio. Um Arasaka a menos é uma coisa maravilhosa. Bom, pelo menos tentamos. Sim, tentamos e descobrimos algo útil. Oi? Por que falou isso? Pelo que o Oda disse, eles vão voltar para Tóquio depois do desfile. O desfile pode ser a nossa chance se de alguma forma chegarmos a Hanako-sama. precisamos fazer um reconhecimento antes. Necessitamos um mapa preciso de Japantão. Espera aí. É sua vez de ir atrás de algum amigo. Conhece algum canal que pode ajudar? Espera aí. Não tão rápido. Tu fala como se fosse tão fácil quanto invadir uma MESD. Tu mesmo diz que a Hanako tem a maior segurança de Night City. Correto. É por isso que quero que entre em contato com o canal rocal. Tem um canal. A Wakaku Okada. Ela tem um esquema de patinco na Dig Dig. Temos que visitar essa mulher. Você vem comigo? Vamos lá, ué. Ué, Dig... É... O Dig... Que nome é esse? Só mais um nome de Night City. Cuidado. Você cansou de mim? Demais. Tu sabe o que tá rolando na Arasaka? Só sei o que eu assisto na televisão. O Yorinobo e os fantoches deles sorriem pras câmeras fingindo que tá tudo bem. Mas quanto maior o sorriso, maior as mentiras. Você tá bem, Goro? Aham. Por quê? Ué, só pra saber. Pra você tudo tem que ter um motivo? Desculpe. Não é isso. Eu... Eu só não tô acostumado com essas perguntas. Gente como eu. Gente como eu. Ou tá bem, ou tá debaixo da terra. Vê, que bom que você respondeu. Acho que você pode me ajudar. Acho. Tá, acho não. Tenho certeza que você pode. Você me encontra? Calma, respira fundo, Panan. Me conta o que tá rolando. Lembra do Saúl? O líder do plan que eu fazia parte? Aham. Acho que eu lembro um pouco, sim. Não importa. O negócio é... É que raptaram ele. Melhor não falar disso numa ligação, vê? Só me diz quando e onde. Você não sabe como é bom ouvir isso. Vai lá pro acampamento dos Aldecaldos. Eu explico lá. Aldecaldos? Achei que tu tinha seguido teu rumo. Ó, é uma história cumprida. Faz favor de vir pra cá ligeiro. Agora, posso não ser bom com nomes, mas tenho um bom talento pra rostos. Onde foi que já vi o seu? Na TV? Muito improvável. Mas é claro. E deixa rindo. O homem. A lenda. Em carne e cromo. Ah, bem na hora. Você sabe quem é esse? E deixa rindo. O anfitrião da comédia da noite. Ele era brilhante antes de ter caído na cachaça. Você consegue falar o bordão? Apertem os cintos. Não. Qual é? Não dá pra esquecer uma dessas. Só uma vez, por favor. Vê. Vamos embora. Agora. E deixe. Não deixe o pobre coitado esperando. Essa não é a melhor hora. Sério. Ah, qual é? Não escuto essa há anos. Ah. Apertem os cintos. Então, sai por pouco. Ele quase me reconheceu. Mas, um comediante? Com o seu senso de humor, por que não? Rogue, meu bem. Isso só pode ser algum engano. Não sei quem mexeu com tua equipe, mas os garras? Não, nunca. Meus guris sabem o lugar deles. Foi mal, mas tenho que ir. Tenho convidados. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Tinha que ser o V. O Akako? Quanto tempo, mulher. O que te traz até aqui? E seu amigo encantador, é? A gente só tá trabalhando junto. Takemura Gorou desu. Okada-san. O Aidek de Koei desu. Ah, um cavaleiro. Uma pena que ele tá sendo caçado por todo mundo da Arasaka. E você, Vi, traz ele pra minha casa. Me dá um motivo pra eu não chamar as autoridades agora mesmo. Tu já teria chamado se quisesse mesmo? Simples. Tu tá curiosa pra saber o que que é? Então me conta. E lembra que tô com o telefone à mão. Vamos começar com a grana que tu deve. Do lance da Dorset. Tu não teve pressa de pegar antes? Aposto que pode esperar um pouco mais. Vê, agora não é hora. Fala pra o cadastro. Pro que que viemos? Preciso de informação do desfile que tá programado em Japantown. Então é a Arasaka. De novo. Eu só não entendo por que eu, o Sr. Deshawn, não atendeu o telefone? Goro? Por que o gordo escroto do Dex não tá disponível agora mesmo? Ele faleceu. Esquartejado e largado em um lixão por um capanga da Arasaka. Uma pena, né? Isso foi uma ameaça? Nada de ameaça. Tu perguntou porque eu não falei com o Dex e eu respondi. Só verdades. Ótimo, porque senão você teria que se juntar a ele. Okada-san, nossas intenções são boas. Precisamos de informações. Que estão de vida ou morte. Tá tudo nos cacos. Quanto vai custar? Meus poços estão vazios. Claramente. Fica de presente. De graça. Okada-san. O que vem de graça geralmente acaba caro. Vai levar ou não? De graça? Tem certeza? Tenho meus motivos. Só não tenho paciência. Japantown. Vou fechar o distrito todo pro desfile. Plataformas de Dash é a maior atração. Vão voar por aqui, bem acima do nível da rua. Pelo percurso do desfile, varandas, passarelas e pontos de vantagens com boas vistas. A Hanako Arasaka, convidada de honra, vai fazer um discurso no maior alegórico. Vai ser exatamente aqui. Não faço ideia da segurança, mas devido aos recentes eventos, vai ser grande. No último desfile, tinha gente da Arasaka, a paisana na multidão. Sem falar nos franco-atiradores e drones aos montes. E se isso não basta só pra esse dia, vai ter um trilha-rede, pelo menos. Usam a CCTV da cidade pra observar tudo. O ponto de acesso é bem aqui. Um centro de controle automatizado antigo. Entendido? No fim, os alegóricos vão voar de Jappentown e vão entupir tudo de lixo até o talo. E ninguém vai catar depois. Isso é tudo que eu tenho. Deve bastar. Então vai, segue seu rumo. Não tá curiosa pra saber o que a gente tá querendo com tudo isso? Às vezes, ignorância é uma benção. Nesse caso, eu vou logo descobrir, né? Valeu, Wakako. Agradecemos mesmo, Okada-san. Aposto que ninguém conhece o Westbrook que nem tu. Meus maridos conheciam o Westbrook. Todos eles eram do alto escalão dos tigres. Controlavam o Japantown. O que eles fizeram? Eles faziam o que dava mais edinhos e fama nas ruas. Pornografia e tecnologia do mercado negro. Não custa nada perguntar, mas quantos maridos tu teve mesmo? Cinco. Todos se foram antes da hora. Uma tragédia de família. Não tem medo disso te atingir também? Tenho que me virar pelos meus nove filhos. A gente tem um negócio pendente pra resolver. Lembra da Sandra Dorset? Não esqueço das coisas, Vi. Aqui tá sua reconvença. Coloquei um baita bônus no meio. Vai atrás de um medicânico e arranja uma derma impressão compatível com arma inteligente. Especialidade dos tigres. Uma mulher madura e agradável. Essa informação pode ser o que precisávamos. Mas tentarei investigar melhor. Ficarei aqui por um tempo e ligarei pra alguns conhecidos. Assim que descobrir algo novo, avisarei a você. Toma cuidado, Goro. Você também. Até a próxima. Escuta só esse doido. O que tu acha da pegada? Parece de boa, eu acho. Pelo menos o meu ouvido não tá sangrando. Sabe por quê? Técnica de segunda classe. Mas o sentimento? Isso é que conta. O cara tá sofrendo. Mal aguenta o tranco. Olha lá, dá pra ver. Podia ter mais presença de palco, a digitação tá toda errada, perde o tempo da música toda hora, mas até que serve. Tu é bom mesmo de fazer elogio, hein? Foi assim que tu começou? A artista de rua cheio de sonhos? Até parece. Não tinha tempo pra brincadeira, não. Eu tava muito ocupado fazendo revolução. Bora meter o delta daqui. E aí, tá pronto? Seu fodão pode valer a pena. Pô, se tu quer agitar o mundo, ele tem que te sentir primeiro. E tu paga por isso. Se as tuas letras falam merda dos corpos das gravadoras, quem vai fechar contigo? Se desistir dos seus ideais, não tem Edinho que cobre de volta. Tá bom, neném. Pelo menos tu fez uns shows. Eu vi essas memórias tuas. É isso aí. A gente tocava onde dava. Parques, fábricas antigas, clubes subterrâneos. Desde o início eu tinha plateia. Algumas gravavam nossa parada e nem sabiam quem a gente era. Então dá pra eu arranjar uns troços da Samurai. É isso mesmo que tu tá falando. Vou atrás dessas gravações. Vou ficar igual uma tiete gritando toda vez que tu abrir a boca. Bota fé. Ah, vai. Quero só ouvir. Enfim, acha que aquelas gravações ainda existem? Depois de tanto tempo? A Ramble Cadenza é pertinho daqui. A gente se matava de tocar lá. Lugar massa. Lá tá cheio de gente com cabeça firme. Talvez saibam de alguma coisa. É... Johnny, acho que transformaram teu lugar massa num restaurante. É... E o capitalismo vence mais uma vez. Ponto pro outro time, hein? É por isso que não se traz guerreiros caídos de volta. Cedo ou tarde, eles vão ver tudo pelo que lutaram se tornar um poço de merda. Fala aí. Tu tá ligado na Rainbow Cadenza? Ah, não. Mais um. Tu não é muito novo pra gostar disso? Como é que é? Eu juro, todo dia aparece um velho chateado usando couro aqui, perguntando pra onde foi a boate. E eu tenho que ficar repetindo que os corpos compraram ela há uns 20 anos. Eu tinha era que colocar logo uma placa. Tá ligado em alguma gravação da época da Rainbow Cadenza? Tipo, sei lá, coisas da Samurai? Ah, aquele diabão vermelho com fundo preto? É, tô ligado, sim. Tem um tchum que aparece às vezes usando essa camisa, pagando de trouxa com um bando de maluco aí. E por acaso tu sabe onde eu encontro ele? É só voltar pros anos 20. Bom, sei lá. O cara tá sempre por ali. Naquele mercado. O que que ele vende? Moranguinho orgânico com creme. Que que tu acha? Ele vende umas fitas jurássicas de umas bandas índia antigas pra caralho. Ninguém sequer nunca ouviu uma delas. Já é. Valeu. Ué, tô atrás de uns sons irados. Tem laser pop aí? Alguma parada das Scrax? Eu não tenho essas merda aqui, não. Tu tá querendo música boa ou música de baitola? Relaxa, meu tchum. Tô zoando. Laser pop. Merda de laser pop. Aqui, no meu estande. Ouvi dizer que tu tem música decente aqui. Que decente quer dizer? Tem o Cartesian Dualist? Coisa do Eurodine? Tá em Dead Overlord? E da Samurai? Chuchu, nem precisa perguntar. Never Fade Away. Dancing Dwight, my ex. Chipping in. Pode escolher. O Silverhand era foda. Um puta messias do rock. Eu daria de graça os discos deles. Mas daí eu passaria fome. E alá, o fã número um do Silverhand. E com orgulho, os roqueirinhos de hoje em dia não chegam nem aos pés. O Silverhand era pica demais pra eles. Silver quem? Eles eram pica, dois. Pica. O cara agitou os fundamentos do mundo corte. Ele morreu pelos seus ideais. E ele ser meio terrorista não importa nada? Eles vão ir down the rebel path. Que era um treco bom de verdade. Umas gravações do primeiro show da Samurai. Foda-se. Tu não faz ideia do que tá pedindo. Não faz mesmo. Já que tu é tão de boas assim. Eu não sei como tu descobriu as gravações. Mas esquece. Não dou elas pra qualquer ignorante que aparece. Eu sou poser não, rapaz. Eu sei de tudo sobre o Silverhand. Então, me impressiona. Eu sei o que ele disse pro Carrie pela última vez. Foda-se essa banda, Carrie. Não é a tua plateia. Não é teu som. Faz tua parada. É, claro. Posso pensar em milhões de papos que tiveram. Sem testemunhas. Eu costumava vir aqui quando ainda era Rainbow Cadenza. Queria muito ter uma lembrancinha daquela época boa. Para de mentira. Tu é jovem demais pra lembrar dos primeiros shows da Samurai. Não tem nem ruga nessa tua tirocha aí. Aí. As aparências enganam. Como tu sabe que essa cara de comedor não é o implante? Tá legal. Troja. Como acabou o terceiro show da Samurai. Aí, Johnny. Arrasta essa tua bunda digital pra cá. Me diz o que falar. Que tal isso? Vai se fuder pra lá, Viya. Eu não sou teu cachorro, não, porra. E aí? Tenho mais o que fazer. Johnny, por favor. Dá pra parar de dificultar a minha vida, que já não tá tão fácil. Como é que eu posso dar uma resposta inteligente pra uma pergunta idiota? É tipo chutar um cachorro. Um cachorro cego. Tu sempre pulga desse jeito? Fizemos nosso terceiro show na cadenza. Rolou um incêndio lá. Os retardados tentaram apagar com cerveja. O afro da Danny tostou. Ela usou peruca há um tempão. Nunca descolou um cabelo high-tech. Deixa eu pensar. Rolou um incêndio. Lembra dos idiotas que tentarão apagar o fogo com cerveja? Haha, quase me esqueci. Sabe que foi o Johnny que iniciou o incêndio? Jogou fora um cigarro ainda aceso. Ah, porra nenhuma. O cigarro era do Carrie, com certeza. Mas aí, quem faz cagada é sempre o Johnny, né? Ainda não acredito que tu tava lá. Mas que se dane. Só fã de verdade é saber de uma parada dessa. Ha! Enfim. Tem que educar os pimpolhos, né? Vamos ver o que o tio tem de especial. Vai, pode olhar. Muito obrigado. Ó, fica. Espalha a boa palavra do Silverman. Norte aos cornes. Dizem que o tempo é o melhor professor. Achava que era verdade. Olha pra aquele cara, sessentão e ainda vivendo em 2020. O cara é Mochietti. Não tá feliz por conhecê-lo? Eu explodi a Torre Arasaka em pedacinhos e ela ainda tá lá. A mesma merda. Não quero pessoas presas em rotinas, presas no passado. Eu quero que elas mudem. Elas e o mundo. Já tem 60 anos. Alguma coisa deve ter mudado. Sabe o que mudou? A porra da fachada. Entrada de interface nova, xarope de ração frutado em vários sabores. O novo rosto da Arasaka. A mesma merda com embalagem diferente. Alguma coisa tá mudando. Talvez ainda não dê pra ver, mas... Mesmo assim, tá. É, agora quase ninguém lembra quando alguém não era só um saco cheio de implante de segunda mão. Todas as unidades de Night City emitimos um mandado para os suspeitos acusados de atividade criminosa organizada perto da rua Ross com a via Shipyard. Um grupo de rapineiros, liderado por Yelena Sindorova, supostamente armado e perigoso, atacou vários moradores de rua. As autoridades de Night City ofereceram uma recompensa para quem neutralizar a ameaça. Tem algum cromo aí pra recomendar? É, bom, botar a cyberimplante é igual comprar sapato. Cada um com o seu cada qual. O ideal pra um trilha-rede pode ser inútil pra um freela, por exemplo. Mas, se você anda muito nas terras baldias, vale a pena investir num equipamento de camuflagem. Holopéle, camuflagem ativa, pode escolher. Comparada com a cidade, a área em volta pode parecer deserta, mas não é só porque o lugar é vazio que é mais seguro. Eu recomendo esse aqui. Dá pra andar na maciota, não chama atenção. Senão o lance pode azedar rapidinho. Parece que não vem muito cliente aqui, né? Verdade, mas tem uns fregueses fixos. Como assim? Eles vêm comprar berro novo toda semana? Eles trazem aqui pra arrumar. Areia. Entra em tudo que é buraco. Tudo que é emenda. Aí tem que desmontar a porra toda, jatear bastante de vez em quando. Se não fizer isso, é dor de cabeça na certa, encrenca mesmo. Quero ver o que tu tem aí pra vender. Pode olhar à vontade, o que cê quiser. Vê. Que bom que cê tá aqui. Ué, cê voltou pros aldecaldos, hein? Eles continuam torrando minha paciência até dizer chega. Mas, né? É família. Precisamente. O que que aconteceu? Diz aí. Os espectros levaram o Saul. Os jacus saíram por aí com uma patrulhinha e não voltaram mais. Eram os espectros mesmo? Eu andei urubosservando o acampamento deles. Eles têm prisioneiro lá. E um deles é importante. Temos que libertar o Saul. Não sei explicar, mas... Sabia que podia contar com tu. Sempre, Panan. A gente é Tchum. Não precisa nem pensar duas vezes. Você toma cuidado, senão eu acredito. Aí você não se livra mais de mim. Eu dou conta, problema não. Sei da sua boa vontade, mas você não recusaria. Um dos melhores fuzil de precisão da costa oeste. O grade da Tectrônica. Você já viu ele trabalhando. Vai ser ele a gratidão dos Decaldo. Ah, maneiro. Com um trabuco maneiro desse na mão, tiro vira-bomba. Vamos. O Mitch vai lhe falar dos detalhes. Cadê o Mitch? Era pra ele me encontrar aqui. Ele vai estar aqui já, já. Ninguém falou de buscar ajuda externa. Nós vai precisar de toda ajuda que puder. Tá. E como você quer fazer? Pianinho. Um confronto aberto ia ser suicídio. O Mitch está no reconhecimento. Você vai de fininho no acampamento dos Espectro. Eu cubro você. Pra ir na surdina, dois tá ótimo. Não é que eu não queira ir bagunçar a cara daqueles Rafa em todo. É só que... Olha em volta. Os últimos ataques mataram quase metade do grupo. Nosso suprimento tá preso fora do reno. E nosso equipamento... Nem se fala. Nós tá num mar de merda que dá gosto. Não sei se nós vai achar de mão beijada uma boia pra não afundar de vez. Aptaram o seu líder e vocês vão ficar aí esperando? Melhor não pensar o que vocês fariam pra quem tá longe na hierarquia do grupo. Oxi, tá querendo encrenca. Deixa. Ele tem o direito de não entender. Olha lá o Mitch. Mandei um drone a voar em cima dos Espectro. Vocês vão dar uma bisoiada ou vão ficar aí balangando beijos? Mitch, como cê tá? Diz era eu que Fita Isolante resolvesse os problemas do mundo. Mas, pô, não era eu que devia estar nos seus pensamentos. Mas sim o Saul. Você vai dar uma olhada ou nem? Bora ver o que tem aqui. Os Espectro não vêem ele, não. Camufragem. Mas isso chupa bateria igual o seu Kim. Então anda louco. Eles fincaram o pé numa usina de cimento abandonada com equipamento pesado. O melhor nome pra eles seria a gafanhotada. Eles vão voando por aí, tira tudo que o lugar tem e vai embora. Mas dessa vez... Tá vendo o muro? Eles botaram os equipamentos de segurança Meivei. Pelo jeito, tão querendo ficar mais tempo. Por que que será, hein? Ninguém tá sabendo, mas eu acho que um dos motivos é o Saul. Se ele ainda tá lá, vamos achar um jeito de entrar. Aquela vigia deve estar ligada com o resto do acampamento. É a nossa entrada? Talvez. Mas também deve ter umas brechas no muro. Uns lugares pouco vigiados. Tá vendo as marcas de pneu? Marca de pneu. Tavam transportando carga pesada. Deve ser equipamento. Ou então o Saul não é o único prisioneiro deles. As marcas vão até o caminhão. Consegue escanear? Deve ser onde estão prendendo o Saul. Ali é o prédio principal. O Saul deve estar lá dentro. Vai ser dureza. Tipo procurar um diamante numa tempestade de granizo. Se já não desmancharam tudo aqui pra pegar peça, deve dar pra acessar a rede de câmera. É só achar a sala de controle. A passagem. Vai da garagem até a estrutura principal. Bom, agora já sabemos o que nos espera. Tá tudo limpo? Explica de novo, só pra eu ter certeza. Tá, tá bom. Os Raffen pegaram o Saul. Estão guardando ele em algum lugar lá na base deles. Nós é a cavalaria indo pro resgate. Rezando pra chegar a dentro. Você se infiltra no acampamento e eu te cubro. E nós só manda bala como o último recurso. Eles são marrenca e nós não. Temos que buscar qualquer chance de ganhar vantagem. Você vai tirar o Saul e nós três vai sartar de banda mil por hora. Capitou? É, vamos resgatar o Saul. Perfeito. Mitch, tudo pronto com o furgão? Eu fiz o que pude. Dá uma volta. Gostei de ver. É, eu dei uma improvisada, sabe? Bom, vai ter que dar certo, né? Espera aí, Cadim. Tem mais uma coisa. Se você achar que Saul ainda tá vivo, vai precisar disso aqui, ó. Superjet alterado. Dose cavalar. Vai dar aquele gás no coração do cabra. Assim espero. Não daria pra carregar ele nas costas. Então, todo mundo pronto? Vê, você vem comigo? Ah, claro. Eu vou com você. Tá, então você dirige. Quer que eu dirija? Eu vou ter que ajustar a minha mira aqui. Ainda não acredito que ele deu mole de raptarem ele. Se fosse outro. Mas o Saul... Tu mesma disse que ele não tá em forma como antes. É, mas... Passou um monte de civil pela fronteira no meio do bombardeio? Sequestrou um tanque da Petroquém, abri as válvulas, ou botava um monte de máquina pra fumegar no deserto adentro e dava um show pros garotos. Esse é o saludinho antes. Todos têm seus ídolos. Eu sei. Mas é que... Puta merda! Tá vendo aquilo? Tempestade do capeta! Que merda, hein? Ah, é merda pra mais de metro. Vamos fazer tudo rapidinho. Tá. Vamos passar o plano de novo. Você entra nos espectros igual raposa no galinheiro. Mas se o bagulho azedar, eu vou tá de longe pra ser seu seguro de vida. Nós vai tá conectado. Assim que você achar o Saul, eu vou ligar o carango e x-pá desse lugar. Temos que esconder o carro. Para do lado do rocheiro. Tá, saindo. Vou me empuleirar num lugar e ficar de olho. Então você se cuida lá embaixo. Ó, você tá perto da estrutura principal. O Saul deve tá por aí. O anel de couro dele é meu. Caralho, baby! Pedi tanto pra ter cuidado. Ache o Saul e Rafa fora daí! Eita, dói pra caralho! Vou comer o cu de ou... Panam, tem uma mina aqui. Tá morta. Estriparam ela. E acho que não foi só pra pegar os cromos, não. Esses Rafa em Kuduro! Corja do cão! Eles têm tudo a que chupar um canavial de rolo, esses putos! Continua procurando ver. Tomara que não seja tarde demais. Tá. Acho que tô vendo ele. E ele tá... Respirando? Acho que sim. Boa. Pega ele e Rafa fora daí. Saul. Você... Você trouxe meu charuto? O seu charuto? Já falei, seus filha da puta. O charuto. Um traçado no esquema. E umas cabrochas pra me fazer companhia. Ou isso, ou pode lamber meu porta-mala. Calma, Saul. Eu tô aqui com a Panam. A Panam? Mas... Ela foi embora. Não pra sempre. Vamos te libertar. Você... Eu me lembro... Aquele mercenário. Tu consegue andar? Carai! Tem caroço nesse angu! Tu tá só a capa. Isso aqui vai ajudar. Ô, Tremão. E aí, como ele tá? Já dá pra mostrar meu sapateado. Até que tá bem. Pedi um charuto e umas minas pra acompanhar. É bem a cara do sal. Agora, tiro com o fino... A situação tá tensa aqui. Isso aqui vai ficar cabuloso. Tá vendo? Sai do prédio. Eu já chego aí. Rafa, vai pra trásia! A gente vai jogar na bola. Ah, Nelson, você está pisando na bola de novo. Você está falando sério? Esses diabos queriam a nossa localização. Se nós for para o acampamento, nós vamos se foder tudo. Você já olhou lá fora? O vento vai apagar nosso rastro. E o cheiro de sangue? O quê? Os cabras estão vindo atrás da rede. Fudeu! Vamos dar um sacode neles. Tem que tratar esse motor com carinho. Vai chupar rola, Saúl. Tô pisando no fundo, mas não vai mais. Mete bala neles. Já apruma. Caralho, chegaram mais. Manda isso para o colo dos capetas. Vou sair da estrada. Segura, pião! Apertar! Vai engolir longe! Você quer achar um abrigo? Eu sei, caralho. Tem uma fazenda abandonada aqui perto. Vamos pra lá. Caceta, minha cabeça. Tá tentando me matar, é? Acertaram nós. Feio! Não consigo adorçar mais. Vem! Caralho de asa. Vocês pediram ou vocês voltaram? Aê! Pegamos eles! Mandou bem, moleque. Eu mesmo não teria feito melhor. Entra. Obrigada. Você tá vendo aquelas casas? Vamos esperar lá dentro. Eu me lembro desse lugar. Por enquanto deve estar seguro. Pra dentro! Anda! Pra dentro! Anda! Bem na hora da boia. Tô com fome, não. Acabei de engolir uma rouba de areia. Parece que vamos passar a noite aqui. Ia ser bom se tivesse luz, né? Você me ajuda a procurar a V. Eu procuro aqui. Tem muita tralha maneira. Os ingles saíram apressados. A Biotécnica fez uma proposta boa. É. E o caralho? Vende suas terras ou... Você não sabe pra dizer. Quem trata com os corpos acaba com a maior banana do salto. Não mete essa. Agora não! Opa! Funcionou! Amemos luz! Tô todo encarangado. Tentei ligar o aquecedor. Mas não consegui. Você pode olhar. De repente, você dá o toque. Uai, quer saber? Você podia olhar o fusível lá fora. Talvez esteja solto. Se for isso, dá uma mexida nele que eu acendo esses peluncas aqui. Tá. Só um minutinho. Brigadinho. Se o Saul morrer que nem picolé, vai ser um dia jogado fora. Não. Tá vendo o que eu tô vendo? A validade é de antes da última guerra. Tomara que não tenha virado veneno. Hoje foi nosso dia de sorte. Sorte? Escolheu bem a palavra. Ih, senta que lá vem Sermão. Oh, sem Sermão. Mas nós precisa prossear. Esses espectro, cuzão. Isso não devia ter acontecido. Eles queriam tudo. O local do acampamento, as rotas, o ponto de descarga. Se eles soubessem o estado que nós tá, um ou dois ataques já teriam acabado com a gente. Não é hora pra isso. Vocês estão mortos. Acho que você tem razão. Não vamos conseguir enfrentar os Raffens só nós. Então você ia vender nós pra biotécnica? Vê, diz pra ele que é uma aposta de uma ideia. Não fica puta, mas o Saul pode tá certo. Hã? Por quê? Sabe como são as coisas em Night City? Todo mundo briga por um trechinho da rua. Se tu leva pior, arruma uns chumbas mais sinistros. Você tá falando das gang. Os princípios são os mesmos aqui. Lembra disso. Ouviu isso, Parnam? Essa é a voz da razão. Só tô escutando a caralha do vento. Nós já teve nossas rusgas. Algumas. Que nem qualquer família. Passado é passado. Também acho isso. Se você quiser voltar, vai tá todo mundo esperando de braço aberto. Mas umas coisas tem que mudar, Fraga. Não dá mais pra furar a fila toda. Ih, tava demorando. Quer saber de uma coisa, moleque? Nós vai ter muito tempo pra esganar um ao outro mais tarde. Ah, sim, espero. Mas agora eu tô querendo mesmo é tirar uma painha. Quer ajuda? Vai te lascar. Vocês sabem como eles chamam essas tempestades no norte da África? Ah... Nu? Que palavra massa! Tá porra, o que que foi isso? Deve ter sido os remédios. Tô torcendo pra isso. Porque ele levou foi uma porrada nessa cabeça dura. Engraçado. O que foi? É raro eu dormir debaixo de um teto. E mesmo assim é a segunda vez contigo. Quando nós tá na estrada, entra dia e sai noite, a bunda da gente quase cola no banco. Nós esquece como é. E você, achar assim melhor? Não. Só diferente. É, uai. Aqui hoje tá um hotelzinho, tá não? Aconchegante, com cervejinha... Só tá faltando recepcionista mal educado. Satisfeita com os serviços, senhora? Hum... Se melhorar, estraga. Como tá o uísque, senhora? Hum... Morno. Com aquele gostinho de alumínio. Tenso mais bom. Quatro de cinco estrelas. Senhora, pra seu maior conforto, seria melhor tirar os sapatos. Depois de suar feito uma vaca, vai baixar a vigilância sanitária. Imagina. Depois de um dia tão agitado, a senhora merece relaxar. Ah? E no que você tá pensando? Tenho umas ideias. Você sabe o que é. Ah... V... Não. Tá bom assim como tá, né não? Não vou me estragar. Pô... Foi mal. Eu... Não sei no que eu tava pensando. Ah, deixa de bobiça. Não deixa isso te preocupar. Beleza. Então... Amigos, né? Vê. Que bom que você veio. De verdade. Obrigada. Foi importante pra mim. Você tá ouvindo? Não. Uhum. O vento diminuiu. Não posso falar pelos rabub, mas... Eu não consigo pregar os olhos quando passa um chinook. Azucrinando pela planície. Não preguei os olhos. Em nome da equipe do Motel Califórnia Independente. Desejo-lhes bons sonhos. Duzentos e cinquenta feridos. Até estão sendo dedicados. Setenta... Bons dias, você dormiu bem? Bom trabalho, véi. A moda é antiga. E o Saul? Como é que tá? Cabeça rachada, seis costela trincados, rindo eno, mas tá de volta. Já bancando o chefão. E você? Nossa, minhas costas tão durmentes. Vou pro meio de cânico assim que chegar na cidade. Tem umas molas fora do lugar. Eu dormi que nem um passarinho. Você tem um ombro bom de apoiar. Não queria não, mas tá na hora de eu puxar minhas carroças. Peraí, achei que tu ia voltar pros aldecaldos. Ficar com o clã. Isso ainda é assim. Opa! Noite passada, quando nós tava falando com o Saul, vocês dois encasquetaram. Mas me fez perceber uma coisa. Os espectro, a invasão, é o começo dos negócios e nós vai ter que se preparar. O Saul vai ajeitar tudo no campamento. Já eu... Você o quê? Os Raffin querem descobrir nossas rotas, né? Então é a vez dos aldecaldos. Temos que preparar o terreno. Mais uma coisa. Seu pagamento... Cuida bem dele. Ele me serviu tão bem. Ele tá em boas mãos, Panã. Tô sabendo. Opa! Obrigada. Mais uma vez. Ah, espera. Sobre ontem à noite. Deixa quieto. Não precisa falar, não. É que eu não sou assim. E como você é? Sou mais... Assim. Se cuida direitinho. Tu também, Panã. E lembra, tô te devendo. Em outras circunstâncias, eu diria, monta o alazão e vai com ela. Mas no aqui e agora, pensa bem. É difícil ficar com uma garota assim. Eu tô só esperando eles darem aquela parada pra te esperar. O que que deu em você? Sei lá, uma lembrança. Não sei. Enfim. Tá bom. Vamos voltar pra cidade ver. Eu já tive a minha cota de sertão. Como você tá se sentindo? Livre. Não há sensação melhor. Tu se resolveu com a Panã? Foi uma briga de calo, isso sim. Esses bagulhos são difíceis de resolver e ainda mais de superar. Mas eu tô otimista. O coração dela parece estar no lugar certo. Acho que vou embora. É, nós também. Assim que o radiador der uma espairada. Valeu demais, Vi. O que você fez por mim, nunca vou esquecer. Gostou do vídeo? Tem muito mais no canal Gamioteca. Te vejo por lá. Um tchau da Luna.